E isso ocasiona uma perda de tempo com relação à liberação. Para que isso não ocorra, para que nós tenhamos mais agilidade dentro da... ...adotar alguns equipamentos, como por exemplo aqui neste caso, esse transbordo arcaico poderia ser substituído através do procedimento de escaneamento, agilizando a liberação das cargas, facilitando o comércio internacional, que é o que hoje em dia se faz necessário com o comércio exterior. Senhoras e senhores, mais uma vez muito bom dia. E gostaríamos de reforçar a necessidade dos aparelhos de tradução. Nossa primeira mesa redonda terá a participação dos professores oriundos da Alemanha e de professores oriundos da Espanha. Se você julga necessário o aparelho de tradução, pode retirá-lo na entrada do nosso prédio no piso térreo. Logo na entrada do nosso prédio no piso térreo. Basta que você leve um documento de identificação com fotografia. Agradecemos a atenção e pedimos que providenciem o mais rápido possível para que possamos dar início em breve às nossas atividades. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Domingo, à noite, mas segunda-feira, 8 horas da manhã, estava dentro do pátio. Só completamos seis dias que vocês estão no pátio. É abandonado, jogado pra escopo, mas não tem banheiro, nada pra nós. Tudo abandonado, ninguém dá nem a mínima pra gente. Vai pedir informação, ninguém informa nada, ninguém explica nada pra gente. O senhor estava me falando que o senhor teve um problema em Guaíra com a carga que caiu pro Canal Vermelho. Me conta como é que foi esse procedimento aí. Eles foram fazer a verificação do conteúdo da carga do senhor? É, porque a fila que tava tirando o soro era uma fila nova no pau, e ele tinha pouco, pouca passagem por ali. Aí mandou furar a carne e o fiscal queria enxergar os falhos da raiva, porque não tinha nada. Pau deu a carne, tudo que não tinha nada e deu de volta aí. Quanto tempo demorou isso? Ah, dois dias rolaram isso aí. A gente verifica o laco que vem da Argentina, arranca ele, bota o laco aqui deles, para depois ele pegar o caminhão. Para ter uma ideia, esse tempo atrás é que eu fiquei 15 dias aqui dentro. E eu fiquei 20. 15 dias aqui. Esperando a mesma coisa? Não, é o trâmetro da papelada. Ah, é? O trâmetro da doaneiro. Você sai daqui e ainda vai fazer mais uma doanda em São Paulo. Faz de novo? Vai passar mais uma doanda aí lá. Lá demora também? É, dois, três, depende de quatro dias. Por fora uma carga dessa, eu não acho que podia pôr fazer a revisão de lá, só pra verificar uma carga. Esse fluxo todo que tem uma certa demora e é reclamada por todos, principalmente o setor de transporte, que reclama muito pela demora, é o mais prejudicado num primeiro momento. Esse problema, ele é decorrente da ação de todos os órgãos envolvidos no contexto da liberação que ocorre aqui nesse ponto de fronteira. Então, ele é consequência, aquela demora ali é consequência das várias ações que cada órgão, cada interveniente no processo deve fazer. Quando alguém chega aqui no posto de fronteira de Brasileira, vai declarar que é um direito seu. Ele tá dentro da quarta. Encontra o posto, a receita é fechada. O comprovante tá aqui, a mercaderia tá limitar. A declaração tá preenchida. Tá preenchida. Não tem ninguém pra receber. Aí marca o horário lá. Aí fizeram a previsão que eles têm que voltar amanhã. Só que aí, pessoal, aqui em todos os estados. E eles vão viajar. Vão viajar. Tem horário. E aí? O suficiente? O suficiente? Não tinha. Pois é. Eu veio, sabia do horário certo. O horário do play. A gente tava correto ainda. A gente tá tudo na água. Tá tudo legal. Podem dar cota, tá declarado. Tudo e... O nováriozinho, a revisão de lei do seu... É registrado. É registrado. A receita, né? Só que os públicos, infelizmente, ainda não tem essa percepção de que nós somos clientes deles. Mais do que se a gente paga o salário. Isso. Apesar de o lugar ser simples, a poucos centenas de metros aqui dessa ponte internacional, fica um forte comércio de produtos importados na cidade boliviana de Cubijas. Sendo que aos fins de semana, aos sábados principalmente, o pessoal se desloca da capital do Acre, Rio Branco, em pouco mais de três horas de viagem, vem aqui, faz todas as suas compras e volta tranquilo para a capital, sem nenhum tipo de fiscalização, abordagem. Nem sabemos o que tá entrando e de que forma isso vai chegar no Brasil. O que tá entrando e de que forma isso vai chegar no Brasil. Estamos aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Vela Vista, vizinha da cidade de Paraguai, do mesmo nome, onde vemos esse momento, um sábado, que até esse momento já passaram mais de 200 veículos por esse ponto de fronteira, entre carros, motos e inclusive caminhões. Com placas de outras cidades, inclusive. E vemos aqui o exército brasileiro trabalhando, abrindo, parta-mala, vitoriando os carros. O que realmente vemos é um descaso, uma omissão da Receita Federal. O analista, sim, teria que fazer esse trabalho, um posto aberto, sábado, atendendo inclusive o contribuinte que aqui chega e encontra o quê? Uma porta fechada nessa manhã de sábado. Música 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 Ao final desse roteiro que estamos fazendo aqui na região norte, para a nossa surpresa, depois de vermos tantos lugares sem fiscalização, estamos vendo aqui nesse lugar, a menos de 150 quilômetros da capital, o Rio Branco do Acre, um centro comercial começando com muita força. As pessoas estão vindo e estão comprando, e eles estão, os bolivianos, otimistas, porque vai ser um grande centro comercial nessa região, com a facilidade... Autoridades presentes, senhores juristas, gestores públicos e acadêmicos, profissionais que atuam na esfera do direito e também da administração, estudantes do IDP e de outras instituições de ensino, senhoras e senhores, muito bom dia. O IDP inicialmente agradece a presença de todos para o nosso segundo dia do 2º Congresso Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública. Este evento é promovido pelo IDP e tem o patrocínio da Confederação Nacional do Transporte, CNT, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Banco do Brasil, Cinde Receita do Brasil, Bungi, Rídeo Advocacia e Bulhões e Advogados Associados, e tem o apoio e parceria da Fundação Peter Heberle, da Anfip, da Livraria Jurídica do IDP, do Instituto de Pesquisas Jurídicas e Sociais de Brasília, e Pejus, da Ambev, da Febratel e do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Nós gostaríamos também de registrar e agradecer a presença de sua excelência, o ministro Marco Aurélio Belize, do STJ. Gostaríamos de informar que, na noite de ontem, foi encontrado em nosso auditório esse bloco de anotações. Caso seja de sua propriedade, basta me procurar posteriormente para que eu efetue a entrega. Para iniciarmos a nossa primeira mesa de hoje, essa primeira mesa é intitulada Constituição, Estado de Direito e Administração Pública. Para presidi-la, eu tenho o prazer de convidar o professor Paulo Goné Branco. Compondo esta primeira mesa redonda, convido agora o professor doutor Peter Haberle, da Faculdade de Direito da Universidade de Bayrath, Alemanha. Convido também o professor doutor Francisco Balaguer, da Faculdade de Direito da Universidade de Granada, Espanha. E para que tenhamos uma presença feminina à mesa, convido agora a professora doutora Catherine Möltigan, também da Alemanha. Podem tomar assento, por gentileza. Com a palavra, para as suas considerações iniciais e condução desta mesa, professor Paulo Goné Branco. Muito obrigado. Bom dia a todos. Estão abertos os trabalhos desse painel, Constituição, Estado de Direito e Administração Pública. Eu só gostaria de informar que vai estar aberto, o painel vai estar aberto para as perguntas dos senhores, que devem ser formuladas em português, por escrito, e entregues aos recepcionistas. E, no final de todas as conferências, elas serão respondidas. Bom, a primeira conferência de hoje é sobre direitos sociais e Estado prestacional, que vai ser proferida pelo professor Peter Heberle. Não sei se é necessário descer a detalhes sobre o currículo do professor Peter Heberle. Ele é conhecido por todos, é admirado por todos. O professor Peter Heberle é o modelo do humanista-escola do direito constitucional. Todos os que queremos tratar dessa área do direito constitucional com esse enfoque da preocupação da dignidade da pessoa humana, do lado cultural que marca a individualidade das pessoas, não podem deixar de conhecer o pensamento desenvolvido pelo professor Peter Heberle, que é o diretor do Instituto de Direito Europeu e Cultura Jurídica da Universidade de Bayreuth. Eu recomendaria aos senhores, vivamente, e tenho certeza que isso é algo que os senhores vão desejar ardentemente depois dessa conferência, se deter na leitura dos trabalhos do professor Peter Heberle, um deles até traduzido para o português pelo professor Gilmar Ferreira Mendes, que é o da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Sem mais, eu passo a palavra ao professor Peter Heberle, já agradecendo a gentileza e o privilégio que será ouvi-lo. Excellentíssimi senhores, verehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, verehrte Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, erlauben Sie zwei oder drei Vorbemerkungen, ehe ich dann mein eigenes Referat vortrage. Erste Vorbemerkung, ich habe die Ehre und Freude, zum dritten Mal in Brasilien zu sein, einem wunderbaren Land der Toleranz, und ich verdanke diese Ehre und Freude Professor Mendes und Professor Saarlet und auch Ihnen, und ich bin ein Bewunderer mittlerweile Ihres Landes geworden. Es ist ein Land der Toleranz, des friedlichen Zusammenlebens vieler Ethnien. Zweite Vorbemerkung, ich kenne ein wenig den lateinamerikanischen Konstitutionalismus, und ich habe den Eindruck, dass ausgerechnet Brasilien ein Pionier in der Entwicklung des lateinamerikanischen Konstitutionalismus ist. Einerseits verdankt sich dies großen Persönlichkeiten, wie hier in Brasilia. Andererseits verdankt sich dies den hervorragenden, pionierhaften Leistungen Ihres Bundesgerichtes, das ich zum Teil studiert habe. Dritte Vorbemerkung, mein Referat gliedert sich in zwei Teile. Ein Teil Groß A befasst sich mit den neuesten Theorien zu den Grundrechten und in einem Teil Groß B werde ich in Stichworten auf den Begriff des Leistungsstaates eingehen, auch zur öffentlichen Verwaltung etwas sagen, zum Teil in Anknüpfung an den gestrigen Vortrag Ihres Präsidenten Brito. Teil A, ich danke dem Dolmetscher, Herr Naumann, schon jetzt für seine Übersetzung. Ich bin sicher, dass seine Übersetzungen besser werden als mein Urtext. Vorbemerkung, der Verfassungsstaat der heutigen Entwicklungsstufe sowie die EU als Verfassungsgemeinschaft sind in einer fast einzigartigen Weise auf die Grundrechte fixiert. Für das deutsche Grundgesetz spricht man sogar von Grundrechtsstaat. Die EU wird zu Recht oft als Grundrechtsgemeinschaft apostrophiert, zumal nach der seelgelungenen EU-Grundrechte-Charta von 2007. Spontaner Einschub. Ich hoffe, dass eines Tages Ihr Mercosul eine ähnlich dichte Integration erreicht wie unsere EU. Text weiter. Weltweit steht im Zentrum der Entwicklung des Völkerrechts die Garantie der Menschenrechte und ihre oft prekäre Durchsetzung nicht nur in arabischen und afrikanischen Ländern. Im Folgenden sei ein kleiner Überblick über die einzelnen Dimensionen der Grundrechte unternommen. Verglichen werden die Verfassungstexte in Sachen Grundgesetz, die großen Judikate, also Urteile und die Theorien großer Wissenschaftler, ich nenne sie Klassikertexte. Diese Trias der Vergleichsgegenstände ist ergiebig für die heutige Skizzierung der Entwicklung des Verfassungsstaates überhaupt. Wurde 1989 die Lehre von der Rechtsvergleichung als fünfter Auslegungsmethode gewagt, 2011 als fünfter Gestaltungsmethode für den Verfassungsgeber Einschub. Ich habe herausgefunden, erst sehr spät, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes auch mit der Verfassungsvergleichung gearbeitet haben, 1949. So wurde 1989 das Textstufenparadigma vorgeschlagen. Gemeint ist, spätere Verfassungsgeber dort bringen oft das auf Begriffe, was in anderen Verfassungsstaaten hier sich zuvor in der Verfassungswirklichkeit dank der Gerichte, der Theorien und der Praxis entwickelt hat. Erlauben Sie ein Beispiel. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr früh die pluralistische Struktur des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in vielen Entscheidungen zum Thema gemacht. Viele neue Verfassungen weltweit haben diese Ideen eines Urteils in Textform gegossen. Dasselbe gilt für den Begriff Grundversorgung durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ein Urteil aus der Feder meines akademischen Lehrers Konrad Hesse. Später hat die Verfassung Thüringen diesen Begriff zum Verfassungstext gemacht. Die folgenden Zeilen meines Teiles A können nur einen groben Überblick über die Grundrechtsentwicklung in Deutschland vermitteln, denn die Literatur und die Dikatur ist abundant und selbst für den Kenner kaum mehr überschaubar. Im Ausland wirken die Bücher von Professor Balaguer, Paulo Ridola, Professor Mendes, Professor Sarlet und natürlich in Portugal Miranda und Canotillo. Erster Teil die einzelnen Dimensionen der Grundrechte in Deutschland. Die Entwicklung der Grundrechtsgemeinschaft in Deutschland ist das Gemeinschaftswerk vieler Generationen, vor allem schon seit Georg Jenenek und besonders der Verfassungsrechtswissenschaft seitdem der Judikatur insbesondere des Bundesverfassungsgerichts. Große Leitentscheidungen, das erste Fernsehurteil. Klassiker dazu ist die Bundestreue meines wissenschaftlichen Großvaters Rudolfs Mendt aus dem Jahr 1916. Die Lüt Entscheidung im siebten Band oder weitere Entscheidungen zum Föderalismus. Klassikertext im vorher konzentrierten Sinne gibt es aber auch zu Günther Dürig, einer meiner Mentoren in Tübingen in Bezug auf die Menschenwürde. Auch hat sich die Grundrechtsvergleichung mindestens in Europa als sehr ergiebig und produktiv erwiesen. So fanden viele Rezeptionen aus den von West nach Ost Stadt im Annus Mirabilis 1989 im Blick auf die osteuropäischen Reformstaaten. Etwa in Sachen Übermaßverbot und grundrechtlicher Wesensgehaltsschutz. 2012 kommt es vielleicht zur Rezeption von Nord nach Süd die sogenannte Arabellion. Dabei ist anzumerken, dass solche Rezeptionen von Texten immer in den eigenen Kontexten verstanden werden müssen. Stichwort die Kontextthese die ich 1979 zu entwickeln versuchte. Sie meint auslegen durch hinzudenken. Der folgende Überblick über die Grundrechtsdimensionen ich dann später auf den Leistungsstaat und die öffentliche Verwaltung eingehe steht unter dem Stichwort der Mehrdimensionalität. Gemeint ist folgendes und dies ist für die Studenten besonders wichtig. Die Grundrechte wirken nicht nur in einer Dimension im Sinne des klassischen Status Negativus Georg Gelenek, sondern in jüngerer Zeit entfalten sie zusätzliche Stoßrichtungen und Funktionen. Überdies ergänzen sie sich thematisch, sie sind entwicklungsoffen. Die klassischen Bürgerrechte werden fortgeschrieben um um die sozialen wirtschaftlichen kulturellen Teilhaberechte wie sie sich in vielen Verfassungen Lateinamerikas finden. Später um die Grundrechte auf Entwicklung und Frieden. Gerne wird von verschiedenen Generationen der Grundrechte gesprochen, doch sei nicht vergessen verehrte Damen und Herren, dass diese neuen Funktionen letztlich alle auf der Idee der Würde des Menschen beruhen, die im Geiste von Immanuel Kant, dem Königsberger Philosoph, im Sinne der Objektformel von Dürich zu verstehen sind, gemeint, der Mensch darf nicht zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. Er darf nicht instrumentalisiert werden. Ich füge hinzu, er darf auch nicht zum Objekt gesellschaftlicher Vorgänge werden. Darum gibt es neue Dimensionen und Funktionen der Grundrechte, etwa die sogenannte mittelbare Trittwirkung gegenüber den gesellschaftlichen Gruppen und neue Themen, etwa das Grundrecht auf menschenwürdiges Existenzminimum in wirtschaftlicher Hinsicht. So das Deutsche Bundesverfassungsgericht und Artikel 12 der neuen Bundesverfassung der Schweiz von 1999. Ich erwähne das Recht auf kulturelle Identität in vielen lateinamerikanischen Verfassungen sowie Rechte, die in der EU Grundrechte Kata unter dem Stichwort Solidarität normiert sind. Einschub, das deutsche Grundgesetz von 1949 hat neben der Sozialstaatsklausel keine wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen, vor allem keine sozialen Grundrechte normiert und wir müssen nun vieles aus dem Sozialstaatsprinzip entwickeln. So war es gut, dass die EU-Grundrechte Kata den Abschnitt Solidarität begründet hat. Erinnern darf ich auch an das neue Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung des Bundesverfassungsgerichts. Es ist besonders wichtig im Zeitalter von Google und Facebook, was ja die Studenten so gerne benutzen. Ich nicht, ich bin zu altmodisch. Hier geht es darum, die Privatheits- und Persönlichkeitsrechte und die Urheberrechte zu schützen. Arabisch erstens die klassischen Grundrechtsdimensionen des Status Negativos. Seit den amerikanischen Menschenrechtserklärungen des 18. Jahrhunderts sowie seit 1789 in Frankreich gilt das Grundrecht als Abwehrrecht als klassisch. Es geht um die Freiheit des Bürgers vom Staat und gegen den Staat. Fast alle neuen Verfassungen kennen diese Abwehrfunktion. Beispiele Meinungs- Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit sowie das neue Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit erstmals im Schweizer Kanton Jura von 1777 erwähnt und das bekannte klassische Petitionsrecht. Arabisch zweitens die objektiv rechtliche Seite der Grundrechte. Ganz im Geiste der berühmten Statuslehre von Georg Jelenik wurde in der Literatur und Judikatur des Grundgesetzes die Lehre vom Doppelcharakter der Grundrechte entwickelt, so in meiner Dissertation von 1962. Gemeint ist, die Grundrechte entfalten nicht nur eine sieben- objektiv- individualrechtliche Seite, sondern auch eine objektiv- rechtliche institutionelle. Die Akzente sind in der Literatur unterschiedlich gesetzt worden. Das Bundesverfassungsgericht spricht von objektiver Wertordnung, so im Lütfall. Ich von institutioneller Seite im Anschluss an Maurice Rieu. Andere Autoren verwenden ähnliche Begriffe. Wichtig ist nicht nur, dass die Grundrechte sich nicht im Individualrechtlichen erschöpfen, sondern eine soziale Funktion haben. Dies bedeutet zugleich, dass dem Gesetzgeber eine Ausgestaltungsfunktion zusetzt. Einschub dieser Ausgestaltung ist besonders wichtig für die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Grundrechte. So müssen die Ehe und die Familie, aber auch das Eigentum und das Erbrecht, die Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit durch viele Normen des Gesetzgebers und die Rechtsprechung ihres Bundesgerichts ausgestaltet werden. Sogar die individuelle Gewissensfreiheit bedarf begrenzter Ausgestaltung. Bei uns denkt man etwa an die Kriegsdienst Verweigerung aus Gewissensgründen. Es gehört in diesen Zusammenhang, dass das BVFG die Lehre von den Schutzpflichten entwickelt hat. Der Verfassungsstaat hat eine Schutzpflicht in Bezug auf die Leibesfrucht eines noch nicht geborenen Kindes oder in Bezug auf den Schutz der menschlichen Gesundheit. Auch dies ein soziales Grundrecht. Diese Schutzpflichtendimension wurde vom objektiv-rechtlichen Ansatz her in berühmten Leitentscheidungen des BVFG ausgebaut. Der Verfassungsgeber weltweit haben neue Themen wie die Schutzrechte für Kinder so Artikel 28 Verfassung Südafrika von 1996 Schutzrechte für ältere Menschen und für Behinderte entwickelt. Gerade auch in Lateinamerika etwa Ecuador Bolivien und andere neue Verfassungen. Drittens Grundrechte als Leistungsrechte der Status Positivus. Schon Georg Jeneneck kannte diesen Status. Im Sozialstaat von heute ist er besonders greifbar. Die Berufsfreiheit um dieses Beispiel für die Studenten zu wählen nützt dem Einzelnen nichts wenn er nicht an der Universität tatsächlich studieren kann. Einstieg sind die Numerus Clausus Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Leitgedanke ist die Idee dass der Verfassungsstaat um die reale Freiheit seiner Bürger bemüht sein muss. Anderfalls liefen die Grundrechte buchstäblich leer. Dieser Ansatz wurde vor allem auf der Regensburger Staatsrechtslehrertagung im Jahre 71 entwickelt. Er hat sich seitdem durchgesetzt. Sogar Begriff und Sache der Grundrechtspolitik parallel zur späteren Menschenrechtspolitik von Jimmy Carter wird diskutiert und findet sich andeutungsweise in Schweizer Kantons Verfassungen Stichwort Grundrechtsziele Sozialziele. Ich selbst habe 1971 von Grundrechtsaufgaben des Staates gesprochen. Jetzt kommt das Wichtige um eine Überforderung des sozialen Rechtsstaats zu vermeiden bedarf es eines Vorbehalts des Möglichen. Leistungsrechte etwa Recht auf Bildung müssen begrenzt bleiben. Die Finanzierung muss für den Staat überschaubar sein. In der Schweiz sind sie nur zum Teil einklagbar. Neu ist das für ihren Kongress wichtige Recht auf eine gute Verwaltung. So Artikel 41 EU Grundrechte Karta. Neu ist auch das Recht auf Zugang zu Dokumenten und Informationen. So die Verfassung Kenia von 2010 und die Verfassung Kosovo von 2008. Einschub hier kann ich die Brücke schlagen zu dem gestrigen Vortrag von Herrn Präsident Brito der von der Öffentlichkeit der öffentlichen Verwaltung gesprochen hat. Viertens der Status activus prozessualis Grundrechtsschutz durch Organisation und Verfahren ist ein Ergebnis der Idee von der allen in der Grundrechtsgemeinschaft lebenden zukommenden Aufgabe grundrechtssichernder Geltungsfortbildung. Gemeint ist folgendes wo immer Gefahren für Bürger und Gruppen erkennbar werden ich nenne den Status Kooperativus Gruppenrechte zum Beispiel Gewerkschaften Verbände und Vereine auch der Minderheiten die Minderheiten etwa in der Verfassung Serbien von 2006 ist schützendes Handeln geboten. So spricht man von Grundrechtsschutz durch Organisation und Verfahren Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat diesen Gedanken von 1971 in mehreren Entscheidungen aufgegriffen Manche von ihnen kennen das Sondervotum Mülheim Kehrlich Wobei anzumerken ist das Sondervoten von Verfassungsrichtern wie sie auch in Brasilia so fruchtbar sind etwa aus der Feder von Gilmar Mendes mittelfristig normierende Kraft entfalten können Das Sondervotum von heute wird zur Mehrheit von morgen Dafür gibt es viele Beispiele im US Supreme Court Von einem Verständnis der Verfassung als öffentlicher Prozess aus ist dies konsequent Darum ein Vorschlag von der offenen Grundrechts Dogmatik und von der offenen Grundrechts Interpretation Im Einzelnen geht es um Folgendes Soziales realistisches Grundrechts Verständnis wie wir es für die sozialen wirtschaftlichen und kulturellen brauchen verlangt einen Umbau der Statuslehre von Georg Jelinek Sie ist von ihrem spätabsolutistischen Kopf auf demokratische Füße zu stellen Auszugehen ist im deutschen Verfassungsstaat vom Status aktivus als erstem Die anderen Status sind variable Konkretisierungen Einschub wenn ich mir erlaube einen Klassiker wie Georg Jelinek zu kritisieren so nicht aus Arroganz Wir Professoren heute stehen alle auf den Schultern von Riesen und sehen nur deshalb ein Stück weiter als diese Riesen weil wir auf deren Schultern stehen Im Übrigen bleiben wir Zwerge Im Leistungsstaat stehen neben dem Status positivus und aktivus praecius valis die verfahrensrechtliche Seite der Freiheit wir sprechen grundrechtlicher due process oder prozessuale Teilhabe Status aktivus und positivus sind die sozialstaatliche und demokratische Form des Status negativus darauf komme ich nachher noch zu sprechen Der neu interpretierte Gleichheitssatz in Verbindung mit Artikel 20 also Sozialstaatsklausel macht alle Grundrechte zu sozialen Grundrechten in einem weiteren Sinne Fünftens der Status activus politicus Gerade in einer Demokratie ist er zentral und von der Menschenwürde her zu entwickeln Der Bürger muss politische Gestaltungsrechte haben Neuere Verfassungen in Südamerika sprechen gern von Partizipation zum Beispiel Titel 4 der Verfassung Ecuador von 2008 Viele Grundrechte haben eine öffentliche politische demokratische Seite Man denke an die Versammlungs- oder Demonstrationsfreiheit Auch die Pressefreiheit wirkt im öffentlichen Raum der Verfassung des Pluralismus Ich nenne sie zusammen mit der Meinungsfreiheit eine funktionelle Grundlage der Demokratie Letztlich geht es um den intensiven Zusammenhang zwischen Menschenwürde und freiheitlicher Demokratie dem Recht durch Wahlen und Abstimmungen auch Bürger begehren sich am politischen Leben zu beteiligen Manche Verfassungen sprechen von Bürgerrechten und politischen Freiheiten andere schön von öffentlichen Freiheiten so die Verfassung Spaniens Artikel 15 folgende Bei all dem meine Damen Herren ist aber der Schutz der Privatheit unverzichtbar neue Verfassungen ich habe erst letztes Jahr die Verfassung von Kenia 2010 studiert haben hoch differenzierte Privatheitsartikel geschaffen Artikel 31 in Kenia aber auch Litauen in Osteuropa von 1992 der höchst persönlich private Bereich als Status Negativus ist Ausdruck auch des Rechtsstaats Prinzips was ja Überschrift in ihrem Kongress ist und muss gerade in der freiheitlichen Demokratie geschützt bleiben nur totalitäre Staaten ziehen alles humane Leben ins öffentliche der Verfassungsstaat weiß um die Notwendigkeit diesen öffentlichen Bereich pluralistisch zu strukturieren etwa im Verfassungsrecht der Medien Berlusconi den wir zum Glück verloren haben hat dieses Prinzip missachtet in Artikel 11 Absatz 2 der EU Grundrechte Charta ist es normiert der Status politikus hat neueste Ausprägungen etwa in Gestalt des Ombudsmanns der Ombudsmann wanderte von Skandinavien zum Teil über Israel nach Mexiko dank Fix Samudio und erobert sich allmählich die ganze Welt etwa in Gestalt des Volksanwaltes in Österreich einen Volksanwalt hat die Verfassung Albanien und in afrikanischen Ländern gibt es Menschenrechts Kommissionen auf die Grundpflichten und die weiteren Gleichheitsrechte verweise ich nur als Merkposten um zum zweiten Teil zu kommen ein Theorierahmen für die Studenten ist es wichtig dass die Professoren in ihren Vorlesungen immer ihr Vorverständnis ihren Theorierahmen offenlegen so versuche ich dies auch heute der Verfassungsstaat der heutigen Entwicklungsstufe ist wie genannt ein Grundrechtsstaat seine pluralistische Demokratie ist von der Menschenwürde her zu konzipieren die Wirtschaft und die Märkte stehen im Dienste der Grundrechte der Bürger aus aktuellem Anlass sei hervorgehoben dass im Verfassungsstaat die Märkte demokratie konform sein müssen das umgekehrte Wort von der marktkonformen Demokratie ist abzulehnen die Politik muss gegenüber der Wirtschaft und den Märkten ihre aktive Handlungsfähigkeit beweisen im Europa von heute und dies ist Selbstkritik gelingt dies nur zum Teil die Mehrdimensionalität der Grundrechte schafft ein flexibles Ensemble im Dienst der optimalen Grundrechtsschutz es ist in die Zeit hinein offen bei neuen Gefahren ich nannte Beispiele sind neue Themen und neue Dimensionen zu entwickeln an diesem fortlaufenden Prozess sind viele beteiligt nicht nicht nur die staatlichen Instanzen wie der Gesetzgeber oder die Bundesgericht sondern auch die Bürger und gesellschaftlichen Gruppen sowie der pluralistisch verfassten Öffentlichkeit die Lehre von der begrenzten Relevanz des Selbstverständnisses der Grundrechtsberechtigten gehört hierher erlauben sie zwei praktische Beispiele bei der Auslegung der Kunstfreiheit und der Wissenschaftsfreiheit muss das Selbstverständnis der Künstler und der Wissenschaftler mit berücksichtigt werden von uns Juristen der Begriff der Kunst ist offen und wandelt sich dank neuer Kreativität man denke an das Beispiel des Gemäldes Christus mit der Gasmaske in den 20er Jahren Berlins galt es als obszön heute ein Klassiker erinnert sei auch an die Idee des offenen Kunstwerks von Umberto Eco letztlich geht es um die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten hier der Grundrechtsinterpreten angesichts der regionalen und internationalen Menschenrechtsschutz in Europa und Amerika müsste mein Vortrag jetzt ins Universale erweitert werden es gibt schon eine universelle globale Menschenrechtsgemeinschaft der Idee nach beteiligt sind auf der Basis der UN Menschenrechtspakte die UNO der Sicherheitsrat beachten sie bitte für die Studenten die Schutzverantwortung zum Beispiel gut wahrgenommen in Libyen regionale Menschenrechtsorganisationen internationale Gerichtshöfe und nicht zuletzt die Non-Governmental Organisations man denke an Amnesty International oder Greenpeace hier würde es sich darum handeln viele Urteile aus vielen Nationen und vielen Theorien vieler Wissenschaftler Gemeinschaften auch aus Brasilien zu Wort kommen zu lassen doch dies ist eine Herkules Aufgabe sie obliegt der nächsten Generation nicht zuletzt in Lateinamerika der Grundrechtsstaat bildet einen Kern des Verfassungsstaates er ist ein Werk vieler Generationen Zeiten und Räume und auch in die Zukunft hinein immer unterwegs angesichts stetig neuer Gefahren für die Menschen zum Beispiel im Internet und in Sachen Umwelt gefordert sind viele Wissenschaftler und alle Bürger besonders die junge Generation auch zum Schutz der eingeborenen Kulturen besonders spannend ich habe noch keine Antwort ist die ungeklärte Frage ob es ein Menschenrecht auf Staatsangehörigkeit gibt Es folgt wie angekündigt in Stichworten mein Teil B spezieller noch zu ihrem Kongress über den Leistungsstaat und hier einige Stichworte ehe ich dann noch auf die Eigenart der öffentlichen Verwaltung im Anschluss an den gestrigen Vortrag eingehe Römisch erstens Leistungsstaat ist der vom Grundgesetz verfasste Staat der durch Organisation und Verfahren unmittelbar oder mittelbar für Bürger und Gruppen Leistungen erbringt die im weitesten Sinne einen positiven Grundrechtsbezug haben Idealtypisches Gegenstück ist der bürgerliche Ordnungs- und Eingriffsstaat Grundrechte stehen zum Leistungsstaat in einem ambulanten Verhältnis er macht sie zum Gegenstand seiner Aufgaben sozialgerechte Antwort auf Grundrechtsdefizite und schafft neue Gefahrenzonen für sie Der Leistungsstaat wirkt zugunsten der Grundrechte offensiv der bürgerliche Rechtsstaat blieb defensiv Leistungsstaat ist der Staat der wachsenden Aufgaben ich nenne den Begriff Gemeinschaftsaufgaben es kommt zur Ausweitung der Alten und Herausbildung neuer flexibler Handlungsformen Wandlungen im Außenverhältnis zu Bürger und Gruppen Kooperation und Kommunikation Die Steigerung der Staatsausgaben könnte und sollte allen im Sinne grundrechtlicher Chancengleichheit etwa im Bildungswesen auch im Sozialwesen zugutekommen und das Ansteigen des Anteils der Staatsausgaben am Bruttosozialprodukt durch Grundrechtseffektivierung Legitimierung Sozialstaat in diesem Sinne mit dem Leistungsstaat heißt Ausrichtung auf Humanität Abbau geistiger Armut und kultureller Privilegierungen und auf Effizienz wie gestern Präsident Brito sagte in einem Dreischritt lässt sich die Problematik des sozialen Leistungsstaats aufschlüssel es geht um Effizienzprinzip staatliche Mittelbeschaffung Organisation und Mittelverteilung das Vokabular des bürgerlichen Rechtsstaats war auf punktuelle Eingriffe in Freiheit und Eigentum eingestellt seinem Schrankensystem entsprach das Selbstverständnis der autonomen bürgerlichen Gesellschaft des Liberalismus etwa denken Sie an Wilhelm von Humboldt in der die liberale Wirtschaftsordnung Zustände provozierte die den sozialen Rechtsstaat im Sinne von Hermann Heller auf den Plan riefen methodisch und sachlich gehen hochstilisierte Grundrechtsdogmatik und realistische Aussagen zum Leistungsstaat verschiedene Wege Ich spreche gern schließlich von sozialer Grundrechtserfüllung durch leistungsstaatliche Gemeinwohl Funktionen Ein realistisches Grundrechtsverständnis wie ich es umschrieben habe erkennt diese soziale Grundrechtserfüllung wir sehen es bei der Herstellung von Chancengleichheit im Bildungswesen Gefahren aber denken Sie an Venezuela und Kuba bestehen im möglichen Umschlag vom totalen Wohlfahrt zum totalen Wohlfahrtsstaat der den Status Negativos überrollt und das prekäre Verhältnis von Freiheit und Gleichheit zur Verabsolutierung der Gleichheit pervertiert hier müssen neue Instrumente entwickelt werden römisch zweitens meines Teils b ein Blick noch auf die Verwaltung wir unterscheiden in Deutschland zwischen der klassischen Eingriffsverwaltung und der Leistungsverwaltung zur Leistungsverwaltung gehört der Begriff von Ernst Forsthoff nämlich der Begriff der Daseinsvorsorge der Staat sorgt im kommunalen Bereich durch Abwasserversorgung durch Gesundheitswesen durch Krankheit durch vielerlei Leistungen Krankenhäuser sorgt er für den Bürger das nennt man Daseinsvorsorge aus dem Geiste des Sozialstaats und diese Daseinsvorsorge ist eine Entdeckung des großen deutschen Verwaltungsrechtslehrers Ernst Forsthoff in Verbindung mit einem Philosophen aus der Schweiz wir sprechen heute vor allem des Bundesverfassungsgerichts davon dass der die Verwaltung als Teil der Exekutive einen Auftrag der Eigenständigkeit in Verfassung des Ganzen hat drittens die öffentliche Verwaltung ist aus unserer Sicht auf das Gemeinwohl bezogen sie kennen seit Cicero den Begriff der Salus Publica Res Publica auch gestern klang dieser Gedanke bei Präsident Brito an das Gemeinwohl ist keine absolute statische feststehende Größe sondern in der pluralistischen Demokratie entwickelt es sich aus pluralistischen Verfahren viertens die Verwaltung wird heute in besonderer Weise öffentlich und zwar ausweislich der Verfassungstexte wir sprechen ja von öffentlicher Verwaltung aber dieser Begriff Öffentlichkeit der Verwaltung wird heute mit hergestellt durch Zugangsrechte des Bürgers der Bürger hat ein Recht auf Dokumente einzusehen Informationsbeschaffung er hat ein Recht auf Information über Umweltschutz Daten diese Öffnung der Verwaltung vom Bürger her zu sehen ist besonders wichtig für ihren Kongress ein aktuelles Beispiel in Spanien ging vor acht Tagen der von mir früher sehr bewunderte König Juan Carlos auf Elefantenjagd ausgerechnet in Botswana mit Verlaub wie kann man Elefanten die herrlichsten Tiere der Welt mit dem Gewehr erschießen eine Mücke kann man erschießen aber keinen Elefanten und neuerdings hat die öffentliche Presse sehr kritisiert auch meine Freunde sonst würde ich es mir nicht erlauben Paco Balaguer und Barranco Vela haben den spanischen König kritisiert und nun fordern alle politischen Parteien mehr Transparenz für die Krone gegenüber der Krone und das ist richtig mehr Aufdeckung dessen was eigentlich im Königshaus vor sich geht im übrigen angesichts der großen Leistungen von Juan Carlos muss ich sagen in einer Gesamtbilanz soll man vielleicht die Erschießung eines Elefanten der Erschießung einer Mücke gleichsetzen letzte Bemerkung meine Damen und Herren beachten Sie bitte das von mir vorher erwähnte Recht auf eine gute Verwaltung es findet sich neuerdings in der Verwaltungsrechtswissenschaft in Deutschland besonders gut ich kenne die Verwaltungsrechtslehre in Spanien nicht das wird Barranco Vela nachher noch ausführen oder morgen wir haben den Artikel 41 glaube ich in der EU Grundrechte Karta und dieses Recht auf eine gute Verwaltung wird oft mit einem Antizismus formuliert Good Governance Good Governance Gute was der Präsident Brito gestern wohl andeutete in seinem Begriff von anständiger Verwaltung das findet sich hier wieder und die Verwaltungswissenschaft hier in Brasilien hat wahrscheinlich die Aufgabe den Begriff von Good Governance wie er sich in positiven Rechtstexten in Deutschland und Europa findet jetzt wissenschaftlich aufzuladen und dazu gehört sicher auch die Erziehung zur guten Verwaltung das ist das Thema meiner Kollegin die sie nachher hören werden vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit Muito obrigado professor Peter Hebel pela maravilhosa conferência que nos ilustrou e nos encantou a todos eu gostaria apenas de saudar o ministro Gilmar Mendes que prestigia o nosso evento aqui antes de passar a palavra para o professor Francisco Balaguer que vai falar sobre a reserva da lei e o poder regulamentar na constituição normativa o professor Balaguer também é bastante conhecido de todos nós aqui no no Brasil especialmente de Brasília nós temos o frequente prazer de ouvir as palavras do professor Balaguer entre nós o professor Balaguer como vocês sabem é professor catedrático da universidade de granada onde ele também é o chefe do diretor do departamento de direito constitucional e com certeza os senhores também vão ter interesse renovado em descobrir os encantos das palavras do professor Balaguer por escrito nas mais de 200 obras e artigos que o professor tem nessa área do direito constitucional professor Balaguer muito obrigado eu passo a palavra para o senhor muito obrigado senhor presidente eu gostaria de agradecer o IDP a diretora do IDP professor da Lille e naturalmente ao ministro Gilmar Mendes pelo convite para palestrar mais uma vez no IDP eu sou muito feliz de estar na Brasília com o nosso comum maestro professor Heberle acho que é a primeira vez que nós temos uma palestra juntos ele vem muitas vezes a Espanha mas tem as suas palestras eu tenho as minhas na Alemanha mas juntos é a primeira vez que temos uma palestra então eu estou muito feliz muito feliz eu não vou falar em português eu não falo bem português acho que é um tradutor para fazer a tradução não só da espanhola português mas sobretudo de meu português ao português normal o meu português não é um bom português eu gostaria também de agradecer muito ao professor Gilmar Mendes pelas coisas que ele está a fazer para a difusão do pensamento do professor Heberle no Brasil ele fundou o primeiro centro de pesquisas Peter Heberle no instituto eu devo dizer que para mim o professor o ministro Gilmar Mendes é muito mais que um grande constitucionalista muito mais que um grande ministro do Supremo Tribunal Federal e também uma dessas pessoas que está fazendo uma grande contribuição à construção da identidade do Brasil especialmente no Brasil que é um país onde a identidade constitucional é muito forte nós constitucionalistas europeus olhamos como inveja no Brasil a comunidade constitucional do Brasil porque como dizia o professor Heberle na Europa muito do nosso direito constitucional da constituição normativa agora é supeditado à economia eu acho que no Brasil a economia é supeditada ao direito constitucional o direito constitucional é a coisa mais importante então a constituição normativa que eu vou falar agora está mais viva no Brasil que na Europa por isso que também é um grande prazer de falar hoje no Brasil vou começar então a parte española de minha intervenção porque não preparo o texto em português e não posso falar sem ler em português todavía ao menos quando há uma transmissão por internet assim que vou fazer a parte española de minha intervenção não sem dizer previamente por referência a última palavra do professor Heberle que aunque eu estimo a labor que a a rei de España por sua contribuição importante ao mantenimento da democracia na España a defesa da democracia na España no conflito entre o rei de España e os elefantes eu estou a favor dos elefantes não do rei gostaria que isso quedasse claro eu sempre estou a favor dos elefantes é um animal que como bem disse o professor Heberle não é para matar é um animal para proteger porque é uma referência do mundo salvagem e eu sempre pensado que há muito que temos que aprender de muitos animais os seres humanos porque desgraciadamente o nosso comportamento en ocasiones deixa muito que desear bem a conferência minha intervenção vai tratar de um tema que está muito relacionado com o principio de legalidade da administração naturalmente em um congresso de direito administrativo a legalidade da administração é um elemento fundamental ayer na conferência inaugural se disse por o presidente do Supremo Tribunal Federal que a lei ocupava um lugar central havia um princípio de centralidade da lei no sistema constitucional brasileiro e naturalmente esse princípio de centralidade da lei está muito vinculado a uma teoria constitucional que em grande medida é uma teoria de origem alemã também uma teoria constitucional que se desenvolve a partir da ideia de legalidade da administração a legalidade da administração de acordo com o planteamento de Otto Mayer se desenvolve através de dois principios fundamentais um desses princípios é a primacidade da lei a primacidade da lei faz referência a ideia de força de lei que se construiu por o direito público alemã aunque tem seu origen na Constitución francesa de 1791 a ideia de força de lei mas será o direito público alemã que construiu a través da teoría de Paul Lavan a idea de força formal de lei para Lavan a lei se desenvolve a través de unha força material en función do contenido temos que recordar que neste período do dualismo germánico o contenido definía a própria natureza da lei portanto aquelas normas que regulaban os direitos é a liberdade e a propiedade da ciudadanía eran normas legais as que non teniam ese contenido carecían de dignidade das normas legais portanto o contenido era un elemento fundamental para identificar a lei pero tamén a forma e desde esa perspectiva a lei desplegaba unha força formal que tenía un sentido activo e un sentido pasivo a força formal de lei en sentido activo significa significaba e sigue significando a capacidade de innovación de la lei no sistema jurídico la lei pode ocupar al menos nos sistemas parlamentarios todo o espacio normativo tiene la capacidad de configurar todo el sistema jurídico y las normas de la administración las normas reglamentarias no pueden oponer freno a la ley desde esa perspectiva también se habla de la fuerza pasiva de la ley porque las normas reglamentarias no pueden imponerse a las normas legales de manera que la ley tiene una resistencia frente a las normas reglamentarias por tanto ese sería uno de los principios que no es el principio que vamos a ver hoy porque nos vamos a centrar en el principio de reserva de ley el otro gran principio que conforma el valor general la idea general de legalidad de la administración lo primero que habría que advertir es que la teoría de la reserva de ley que está conectada naturalmente con los derechos fundamentales porque en todos los sistemas donde hay una garantía de los derechos hay también una garantía formal a través de la reserva de ley la idea o la teoría de la reserva de ley se encuadra dentro de una teoría más amplia que es lo que podríamos llamar la teoría de las fuentes del derecho y es un elemento fundamental esta teoría de las fuentes del derecho para comprender todo el sistema jurídico para comprender el sistema constitucional un elemento fundamental del constitucionalismo diríamos porque a través de las fuentes del derecho que tienen a veces un gran sentido técnico y cuando analizamos principios como el de jerarquía o el de competencia o el de primacía o la validez o la eficacia de las leyes o la vigencia pues tenemos realmente a veces una gran dificultad para articular técnicamente esos principios pero a pesar de ese sentido técnico tan desarrollado tan perfilado que tiene la teoría de las fuentes del derecho en última instancia es una teoría que en el fondo lo que hace es establecer el modo en que una sociedad distribuye el poder político las fuentes del derecho son en última instancia los vehículos los soportes materiales la forma a través de la cual una sociedad una comunidad política distribuye el poder y por eso es tan importante conocer la fuente del derecho para conocer el derecho constitucional porque las funciones básicas del derecho constitucional están relacionadas esencialmente con el control la distribución del poder el límite al poder y la garantía de los derechos las funciones básicas del derecho constitucional en una constitución normativa son articular el conflicto político vehicular canalizar los conflictos sociales y políticos fundamentales y hacerlo limitando el poder y por tanto permitiendo que se garanticen los derechos fundamentales y eso naturalmente se hace a través de las fuentes del derecho de ahí que tenga tanta importancia la teoría de las fuentes del derecho para conocer el derecho constitucional de un país y al mismo tiempo dentro de la teoría de las fuentes del derecho es muy importante comprender el concepto de ley el sentido de la ley por supuesto no sólo para entender cuál es el sentido actual de la reserva de ley del principio de reserva de ley sino para comprender también la estructura del sistema jurídico porque si bien es cierto que la ley ocupaba una posición preeminente una posición mucho más importante en lo que llamamos el estado legal de derecho en el primer constitucionalismo también es verdad que como decía antes y como señalaba ayer en su conferencia inaugural el presidente del Supremo Tribunal Federal la ley sigue ocupando un lugar central en el sistema jurídico hay un principio de centralidad de la ley en el sistema jurídico lo hoy debe explicarse con parámetros distintos en la constitución normativa que en relación con los parámetros con los que se explicaba en el estado legal de derecho es decir que el sentido que tiene la ley la posición que tiene la ley en el sistema jurídico es muy importante es una posición central pero esa posición central no tiene el significado que tuvo previamente en el estado legal de derecho y naturalmente eso afecta también a la idea de reserva de ley por eso nosotros vamos a analizar la reserva de ley en tres fases vamos a analizarla teniendo en cuenta en primer lugar el pasado analizar el sentido de la reserva de ley en el pasado analizar cómo se configuró cómo se construyó la reserva de ley en el mundo moderno a partir de las teorías de Otto Mayer después analizaremos cuál es el sentido actual de la reserva de ley en una constitución normativa en una constitución que parte de valores y de principios en parte diferente o parcialmente diferente a aquello que existían en el estado legal de derecho y finalmente querría también hacer una breve referencia pero creo que importante a cómo se configura el principio de legalidad la reserva de ley el propio concepto de ley en una institución supranacional porque tengo que decir que el derecho constitucional supranacional no solo es el futuro en Europa a pesar de las dificultades que está pasando por las que está pasando Europa actualmente sino que en mi opinión también va a ser el futuro en el caso de América Latina hacía referencia a ello el profesor Heberle al comienzo de su intervención con la idea de que Mercosul seguramente evolucionará hacia una formulación similar al proceso de integración europea espero que no cometan los errores que hemos cometido en Europa y que tengan solamente los aspectos positivos que aprendan de la experiencia europea para establecer una fórmula de integración supranacional que sea respetuosa con el derecho constitucional que no sea un modo de enmascarar o de ocultar el derecho constitucional sino un modo de revitalizar el derecho constitucional sobre un plano supranacional y por ese motivo aunque breve a la manera conforma en que se configura de reserva de ley el modelo de integración supranacional que conocemos que es el modelo de integración de Europa el modelo de la Unión Europea así pues vamos a empezar por el pasado en primer lugar por cuál es el sentido histórico de la reserva de ley el sentido histórico de la reserva de ley es premoderno no tiene que ver no se formula o no se construye con la idea moderna de la división de poderes sino que se construye sobre la idea anterior de democracia de una democracia representativa sobre la base de que aquellas decisiones como por ejemplo las decisiones en materia tributaria o en materia penal que afectaban a los estamentos que afectaban a las personas que iban a sufrir que iban a hacerse cargo de esas decisiones esas decisiones tendrían que ser obviamente adoptadas con el consentimiento a través de la asamblea correspondiente de los estamentos sobre los cuales iban a recaer esas decisiones por tanto la primera formulación de la reserva de ley es ajena a la división de poderes es ajena a la formulación a las características que tendrá en sentido moderno la idea de reserva de ley y se centra sobre todo en la configuración democrática desde el punto de vista de la democracia como representación como participación de los administrados en las decisiones que le afectan esa es la primera configuración que adquiere una dimensión en parte diferente en el mundo moderno a través de la configuración que se hace de la reserva de ley por el derecho público alemán especialmente por Otto Mayer porque en la formulación moderna nos encontramos con la necesidad de establecer una formulación una configuración de la reserva de ley como garantía de determinados derechos que conformaban o configuraban el credo liberal básicamente la libertad y la propiedad y por tanto en torno a esa idea de libertad y propiedad en torno al concepto material de ley en torno en definitiva a lo que hoy consideraríamos los derechos fundamentales se construye la idea de reserva de ley la reserva de ley tiene ya por tanto un contenido tiene un objeto un objeto que coincide con las características del pensamiento liberal la libertad y la propiedad y al mismo tiempo tiene una finalidad tiene un sentido el sentido de la reserva de ley en ese momento es hacer posible hacer viable que se garanticen esos derechos mediante la participación democrática de la ciudadanía representada en el parlamento frente a un poder ejecutivo que no era representativo y que no era democrático por tanto vemos una finalidad y un objeto claro de la reserva de ley en ese momento histórico cuando se está configurando a finales del siglo XIX el concepto moderno de la reserva de ley naturalmente esto significa que la reserva de ley es sobre todo una facultad parlamentaria naturalmente significa que el parlamento puede regular determinadas materias porque son materias que están conectadas con ese concepto material de ley puede regular determinadas materias pero al mismo tiempo siendo una facultad es una facultad disponible para el legislador de tal manera que el legislador puede también delegar sobre la administración sobre el poder ejecutivo la capacidad de regular esas materias e por tanto nos encontramos con una reserva de ley que se construye sobre la base de la idea de un parlamento que carece de límites materiales que no está sometido como en la constitución normativa como lo estará posteriormente a reglas constitucionales y que por tanto tiene plena libertad para disponer incluso de la reserva de ley de tal manera que puede delegar en el poder ejecutivo la regulación de aquellas materias que considere necesarias para una regulación por parte del ejecutivo sin que intervenga en ese caso el parlamento la configuración de la reserva de ley en ese momento histórico está vinculada a un concepto de ley que es el concepto propio del estado legal de derecho un concepto fundamental del derecho constitucional porque tenemos que pensar que como indicara García Pelayo el insigne constitucionalista español en el momento histórico en que se desarrolla el primer constitucionalismo es el momento también en el que existe una filosofía racionalista una filosofía muy positiva una filosofía que tiene la idea de que la humanidad está progresando de que la humanidad tiene la capacidad de descubrir las leyes que rigen por ejemplo la economía o las leyes que rigen el movimiento histórico o las leyes que rigen los movimientos sociales y políticos así que hay una fe ilimitada en el concepto de ley la ley es la expresión máxima de la racionalidad y a partir de esa racionalidad la sociedad se gobierna a sí misma porque la ley también es la expresión de la voluntad general la expresión de la soberanía popular o de la soberanía nacional de manera que nos encontramos en un momento histórico en el que la ley ocupa todo el espacio público la ley se impone sobre el resto de las fuentes del derecho que son sobre todo fuentes de carácter consuetudinario que son fuentes heredadas del antiguo régimen del mundo estamental que se basaban en la idea de privilegio en la idea de excepción y lo que hace la ley es sustituir todo eso por la voluntad general que es una ordenación racional de la convivencia sobre la base de un concepto que está extraído en realidad de los adelantos científicos propios de las ciencias naturales de manera que como dice García Pelayo la ley tenía una capacidad disolvente y estructuradora por un lado disolvía el mundo de los prejuicios el mundo de los privilegios el mundo estamental y establecía una nueva realidad estructuraba una nueva realidad una realidad que se construía sobre la base de la razón naturalmente todo esto va a cambiar en el futuro porque a partir de finales del siglo XIX hay nuevos movimientos filosóficos movimientos que ya no creen en una razón universal que por tanto pone en cuestión el propio concepto de ley como un concepto que expresa de manera natural una racionalidad y surge también políticamente una formulación que va a contestar va a poner en cuestión los fundamentos del primer constitucionalismo del constitucionalismo liberal desde la perspectiva de las fuentes del derecho como se expresa esta formulación de la ley este primer concepto de ley pues hay que darse cuenta de que en ese momento histórico el punto de atención el centro de la formulación técnica del ordenamiento jurídico del sistema jurídico está en la idea de eficacia de la ley el principio de eficacia será el principio que vertebre todo el sistema jurídico del mundo liberal y a partir del principio de eficacia el principio de jerarquía que en realidad no es sino la formulación jurídica de algo que está ocurriendo en el plano político en el plano político un grupo social el grupo que hizo la revolución monopoliza el poder político Sagreberski habla de un constitucionalismo oligárquico en esta época e iso se manifiesta a través de la idea de jerarquía de la ley que es una formulación técnica en virtud de la cual la ley tiene una fuerza que se impone de manera incondicionada sobre el resto del sistema jurídico naturalmente también sobre la administración todo esto va a cambiar de manera extraordinaria con el estado constitucional de derecho porque en el estado constitucional de derecho que controle o monopolize el poder político ahora se parte de la idea de pluralismo de una idea que va a ser desarrollada a partir de la obra cleseniana y tengo que decir también posteriormente a partir de la obra del profesor Heberle como una construcción fundamental que nos explica hoy el sentido de la constitución normativa la idea de pluralismo significa ya lógicamente que la propia democracia no se configura sobre la idea de la simple representación de la mayoría y de la voluntad de la mayoría sino que la democracia se configura a través de un equilibrio en virtud del cual dar preferencia a la mayoría pero al mismo tiempo hay que respetar los derechos de las minorías y así en el concepto de democracia se incorpora de una manera definitiva la idea de garantía de los derechos de la minoría la idea de pluralismo la idea de alternancia en el poder la idea por tanto de respeto de todas las opciones que pueden existir dentro de un sistema constitucional hay que reconstruir por tanto la unidad del sistema jurídico y eso es una obra fundamentalmente kelseniana una obra kelseniana que se construye a partir de la idea de norma fundamental y que se formula también sobre la idea del control de constitucionalidad de las leyes nos encontramos ahora con que la ley ya no expresa necesariamente una razón universal ya no expresa necesariamente la idea de soberanía ya no expresa necesariamente la voluntad general como una voluntad ilimitada sino que la ley está sometida a una democracia superior que es la democracia pluralista establecida en la constitución y esto que significa que desde la perspectiva del sistema de fuentes hay un cambio también esencial en la formulación del ordenamiento jurídico en la fase inicial del constitucionalismo el sistema jurídico se ordena sobre el principio de eficacia de eficacia de la ley de la fuerza de ley porque en ese momento se está construyendo un nuevo mundo que pretende superar al anterior y el conflicto jurídico se localiza sobre todo en la relación entre ley y costumbre y entre ley y administración entre ley y reglamento y la ley se tiene que imponer frente a un ejecutivo que no es democrático y se tiene que imponer frente a una sociedad que tenía sus propias reglas procedentes del mundo estamental a través de la costumbre de manera que el siglo XIX es el siglo de la eficacia de la ley el siglo XX no el siglo XX es el siglo de la validez de la ley el sistema jurídico cambia de orientación y ahora se trata no sólo de ver cómo la ley se impone en el sistema jurídico sino también de cuestionar la propia validez de la ley cuando la ley va en contra de la Constitución así que tenemos un cambio radical en la configuración del sistema jurídico alguna referencia mínima haré en la última parte de mi intervención a un nuevo cambio que se ha producido con la integración supranacional con la integración supranacional vuelve al primer plano la idea de eficacia y pasa a un segundo plano la idea de validez de manera que como vemos el sentido de que sus puntos de orientación sus valores esenciales su conformación básica durante el siglo XIX pasa a ser otra durante el siglo XX y está siendo otra diferente en aquellos ordenamientos en aquellos sistemas jurídicos que se integran en instituciones supranacionales sobre principios que en parte nunca se repite la historia como es lógico pero en parte vuelven a principios que estaban establecidos previamente no podemos decir que la eficacia sea la categoría exclusiva ahora en el ámbito supranacional pero hay ya una combinación entre el principio de validez y el principio de eficacia en el ámbito supranacional que nos recuerda a otras formulaciones previas del sistema jurídico ¿Cómo afecta todo esto al principio de reserva de ley? Habíamos dicho que el principio se construye sobre la base de una y por otro lado sobre la base de una voluntad ilimitada del parlamento hasta el punto de que puede disponer de la reserva de ley y puede delegar en el ejecutivo la capacidad para regular aquellas materias que están sometidas a reserva de ley pues bien esto cambia naturalmente con el estado constitucional de derecho con la constitución normativa porque ahora también la ley está sometida a de la reserva de ley es diferente la finalidad de la reserva de ley no es garantizar ahora la representación porque hay que tener en cuenta que el ejecutivo también es democrático en todo sistema democrático el poder ejecutivo responde a principios democráticos en un sistema parlamentario evidente porque el poder ejecutivo es elegido directamente bien por la ciudadanía cuando se trata de un sistema presidencial o semipresidencial o bien es elegido por la ciudadanía y también a través de la elección parlamentaria en este tipo de sistemas presidenciales que conjugan las dos legitimidades o de manera exclusiva por la ciudadanía en un sistema estrictamente parlamentario donde toda la elección política sobre el gobierno se realiza a partir de procesos electorales que ya no tienen un interés específico en conformar un parlamento sino un interés específico en conformar una mayoría que permita formar gobierno los procesos electorales son hoy procesos para formar mayoría de gobierno y esto que significa que naturalmente el fundamento la finalidad de la reserva de ley tiene que cambiar porque ahora ya no se trata de garantizar un espacio de regulación frente a un poder ejecutivo que no es democrático por su origen por el contrario ahora el poder ejecutivo también es democrático por su origen también es representativo que sentido podemos ver entonces en la constitución normativa a la reserva de ley pues el sentido claro de que la reserva de ley expresa en mayor medida la ley como 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 fuente del derecho expresa en mayor medida que el reglamento el concepto la idea el principio de democracia pluralista sencillamente porque a través de la regulación legal se hace posible la participación en la actividad normativa no sólo de la mayoría sino también de las minorías de manera que toda la sociedad participa en la aprobación o en el control de las normas legales cuando esas normas por tanto tienen una formulación ya sea parlamentaria o ya sea no parlamentaria pero con control parlamentario por tanto hay un cambio fundamental en el sentido en el fundamento en la finalidad de la reserva de ley en la constitución normativa respecto de la finalidad el sentido de la reserva de ley en el estado legal de derecho así 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 que tenemos que el gobierno representa solo a la mayoría por eso el gobierno puede aprobar normas reglamentarias que como tales expresan un sentido democrático la democracia de la mayoría pero no el sentido de la democracia pluralista en la que se inspira actualmente la constitución normativa el reglamento es también una norma democrática más el reglamento es una norma en la que participa la sociedad a través del principio de audiencia y los sectores implicados pueden aportar sus propias valoraciones al proceso normativo por el cual se aprueban las normas reglamentarias pero solo la ley solo las normas legales expresan la idea el concepto de democracia pluralista propio de las constituciones normativas de ahí la importancia de esta transformación esencial que se produce en el concepto de reserva de ley al mismo tiempo también cambia el objeto de la reserva de ley porque en el estado legal de derecho la reserva de ley se basa en un concepto de estado que no interviene sobre la sociedad en un concepto de estado como el estado liberal que se inhibe que procura garantizar los derechos mediante la no intervención que define los derechos como y por tanto la reserva de ley tiene un objeto mucho más limitado porque se trata simplemente de proteger inicialmente en la versión de Otto Mayer y de la escuela del derecho público alemán la libertad y la propiedad en definitiva de proteger los derechos frente a la intervención del poder público pero ahora como bien claro después de la magnífica intervención del profesor Heberle cuando nos encontramos frente a un estado prestacional a un estado que pretende garantizar derechos que no son solamente derechos resistencia frente al poder político obviamente también tiene que cambiar el objeto o la dimensión de la reserva de ley por un lado la reserva de ley no puede ampliarse hasta el punto de obstaculizar la intervención estatal en la garantía en la realización de los derechos sociales por tanto aquí hay un elemento a considerar pero por otro lado la reserva de ley tiene que seguir siendo un instrumento útil para garantizar los derechos frente a la acción del Estado hay que buscar por tanto un equilibrio en la definición del objeto de la reserva de ley en las constituciones normativas frente a la configuración más limitada de ese objeto en el estado legal de derecho pero al mismo tiempo como cambia el fundamento de la reserva de ley también cambia el modo en que se articula la reserva de ley podemos recordar que hemos dicho antes que en el estado legal de derecho la reserva de ley estaba a disposición del legislador el legislador podía regular por sí mismo la ley el contenido que estaba sometido a reserva o bien podía por el contrario delegar en el parlamento en el ejecutivo para que fuera el ejecutivo el que regulara esa materia porque había una plena disposición del legislador sobre la reserva de ley esto no ocurre en la constitución normativa en la constitución normativa la reserva de ley no es solo una facultad del legislador es también una responsabilidad del legislador de tal manera que si el legislador delega una materia que está sometida a reserva de ley y tiene que ser regulada por una norma legal el Supremo Tribunal Federal o cualquier otro órgano podrá declarar por motivos formales la inconstitucionalidad de esa norma porque ha regulado una materia que tenía que ser regulada necesariamente a través de una norma legal así que vemos como también en ese sentido hay un cambio fundamental que se deriva del hecho de que el legislador hoy está sometido en cuanto a expresión de una democracia que traslada al plano normativo la voluntad de la mayoría está sometido a la idea de democracia pluralista a la idea de democracia constitucional y esto supone que la reserva de ley no sólo sea una facultad sino también un límite para el legislador que no puede deslegalizar que no puede delegar la regulación en aquellos ámbitos que necesariamente tienen que ser regulados por el legislador aquí me gustaría hacer una precisión que tiene relación con una teoría del profesor Heberle que todos aplicamos la idea del derecho comparado como quinto método de interpretación jurídica lo digo porque a veces utilizando el derecho comparado que es sin duda un elemento fundamental esta es una de las teorías que desde mi punto de vista lo mismo que la teoría del desarrollo gradual de los textos jurídicos expresan como el planteamiento los pensamientos del profesor Heberle son los más adecuados para porque en un mundo donde el intercambio de ideas de planteamiento jurídico es tan importante considerar el derecho comparado como un instrumento privilegiado de interpretación creo que es una aportación genial de las muchas que le debemos al profesor Heberle lo que ocurre es que a veces el derecho comparado se utiliza de manera inadecuada y hay un ejemplo paradigmático en esta concesión de la reserva de ley porque seguramente no sé si en Brasil pero por ejemplo en España o en Italia es muy frecuente leer que la reserva de ley expresa en su sentido actual una reserva de parlamento y esto no es cierto esta es una teoría alemana pero es una teoría alemana que es apropiada para Alemania donde no hay actos con valor de ley por tanto en Alemania la reserva de ley es necesariamente una reserva de parlamento eso no ocurre sin embargo en España o en Italia o en Brasil donde tenemos actos con valor de ley en el caso de estos países donde un acto con valor de ley puede incorporar al ordenamiento siempre con los límites constitucionales una norma legal que tiene naturalmente unos controles que tiene que hay una intervención parlamentaria a través de la convalidación de su delegación que por tanto no implica una disposición de la reserva de ley sino simplemente una participación de un ejecutivo que es democrático siempre con el control de las minorías en la actividad normativa de rango legal digo en estos sistemas constitucionales obviamente la reserva de ley no es una reserva de parlamento es una reserva de potestad legislativa es una reserva de un tipo de potestad en el cual participan siempre las minorías porque aunque no participen necesariamente en el proceso de configuración de la ley por ejemplo en el caso de un decreto ley pero si participan después en el control del proceso normativo a través de la posibilidad de convalidarlo o no convalidarlo a través de la posibilidad de convertirlo en ley por tanto hay también aquí un sentido constitucional de la reserva de ley en relación con la democracia pluralista como reserva de potestad legislativa pero no como reserva de parlamento salvo en el caso de Alemania de donde procede esta teoría que se ha trasladado indebidamente a otros sistemas que tienen otras características por eso digo que el derecho comparado antes de utilizarlo tenemos que ver si realmente aquel ordenamiento al que vamos a incorporar esta idea por ejemplo de reserva de parlamento bueno me quedan escasamente diez minutos para terminar y voy ya abordando la última parte que era la parte relativa a la integración supranacional nosotros tenemos reserva de ley no solo en el ámbito interno en Europa sino que también en el ámbito externo a través de la carta de los derechos fundamentales de la Unión europea tenemos un sistema de reserva de ley de tal manera que la carta se establece claramente que la regulación o la limitación de los derechos solo se podrá realizar a través de una ley esto naturalmente responde en gran medida al hecho de que la carta de los derechos fundamentales de la Unión europea fue elaborada bajo la presidencia de un constitucionalista alemán Roman Herzog y que fue además presidente del la república federal e incorpora desde mi punto de vista todo el desarrollo el importante desarrollo constitucional que se ha producido en Europa en gran medida a través del derecho alemán de las teorías alemanas como la del profesor Heberle de la doctrina alemana que se incorpora en gran medida a la carta de los derechos fundamentales de la Unión europea no es que la carta sea perfecta tiene naturalmente muchos puntos débiles y obviamente tiene también una limitación fundamental como es el propio sistema competencial las competencias de la Unión europea y por tanto no puede ir más allá de las competencias de la Unión europea pero uno de los elementos positivos que contiene la carta es justamente la idea de reserva de ley que se formula en un sentido muy similar al que se formula en el constitucionalismo también la garantía del contenido esencial y por tanto como dos elementos esenciales para garantizar los derechos fundamentales hasta tal punto es importante que se incorpore o que se incorporara a la carta la reserva de ley que cuando se elaboró el texto constitucional la constitución europea el proyecto de constitución europea que después no se ratificó y por tanto no entró en vigor pero que se incorporó esencialmente prácticamente en su integridad al tratado de l'ibua que está en vigor desde el 1 de diciembre de 2009 junto con la carta de los derechos fundamentales de la unión europea hasta tal punto de importante que en el tratado constitucional se incorporaron ya por primera vez conceptos como el de ley europea ley marco europea y una diferenciación entre ley y reglamento que finalmente en el tratado de l'ibua hay una distinción entre actos con valor de ley y actos sin valor de ley pero podemos ver justamente en el ejemplo de la integración supranacional en el ejemplo de la unión europea como el sentido de la reserva de ley y la propia configuración de los actos legislativos no se acomoda a la formulación democrática que existe dentro de los ordenamientos nacionales ¿Por qué? Porque el sentido pluralista democrático de la contraposición entre mayoría y minoría mayoría que gobierna minorías que controlan y cuyos derechos deben ser respetados porque están garantizados por la constitución eso naturalmente se produce dentro de un espacio público democrático que no existe todavía en Europa porque en Europa no existe una contraposición entre mayoría y minoría como la que se da dentro de cada uno de los estados por el contrario el conflicto político interno en cada uno de los estados articulado en modo plural se traslada a Europa a través de una transformación por medio de una transformación que lo convierte en un conflicto nacional de cada uno de los estados miembros frente a Europa y esto significa que el conflicto político en Europa o la alternativa la contraposición básica no es la contraposición entre mayoría y minorías sino que si tenemos que buscar dos actores básicos en Europa serían por un lado los estados que son los que controlan básicamente el proceso político y por otro lado la ciudadanía que de manera incipiente está incorporándose a un espacio público europeo que todavía no se ha desarrollado plenamente y por tanto no funciona a través de los parámetros pluralistas con los que funciona la constitución normativa y esto significa que la reserva de ley por tanto no tiene el mismo sentido en Europa que el sentido que tiene dentro de un sistema democrático como los sistemas nacionales y nos encontramos así con técnicas que son inaceptables en los sistemas constitucionales nacionales por ejemplo hay reservas negativas de ley o sea hay ámbitos como el ámbito de la política exterior y de seguridad común donde expresamente se establece en el tratado de Lisboa que la ley no podrá regular los actos legislativos no podrán regular esas materias nos encontramos también con reservas de reglamento esto si existe en algunos otros sistemas constitucionales como en Francia pero siempre sobre la base no de una distribución material rígida sino de la posibilidad de que la ley posteriormente modifique a las normas reglamentarias a pesar de la reserva de reglamento nos encontramos con reglamentos independientes no tenemos no existe por ejemplo en el ámbito de la unión europea una potestad general legislativa una capacidad de configuración de todo el sistema jurídico como el que existe en las constituciones normativas por parte del legislador el legislador tiene la capacidad de configurar en su integridad el sistema jurídico de tal manera que puede intervenir sobre la administración sobre el reglamento modificando alterando o estableciendo las pautas que considere convenientes que someten necesariamente a la administración a través del principio de legalidad de la administración esto no existe en la unión europea porque cuando hay alguna materia sobre la cual no está claro en los tratados si corresponde a los actos legislativos o corresponde a los actos no legislativos tienen que ser las instituciones europeas las que decidan a quién corresponde la competencia porque no se establece un principio de competencia general de potestad ilimitada del legislador por tanto vemos como el derecho constitucional en el ámbito supranacional se está conformando de una manera diferente de una manera que no se acomoda plenamente a los planteamientos democráticos por eso decía al principio insisto ahora en esa idea recordando las palabras del profesor Heberle sobre Mercosul y la posibilidad de que Brasil avance en una integración más fuerte que sería importante que en esa integración se tuviera en cuenta sobre todo al derecho constitucional es decir que sea una integración en la cual no haya como ha ocurrido en Europa una posición estrictamente funcional basada en la economía basada en la propia el éxito básicamente del mercado en la Unión Europea y dejando a un lado a veces construyendo Europa a espaldas del derecho constitucional cuando como es evidente el derecho constitucional es el único modo de construir una comunidad política de construir una identidad política muchas gracias es una amiga del IDP el IDP celebró a cosa de dos años un convénio con la universidad que la profesora representa la universidad de Westphalia y la profesora es también ministra de un mestrado de administración pública en la universidad de Cacel y actualmente está haciendo desenvolviendo un proyecto de pesquisa sobre participación política no Brasil especialmente no que diz respeito al orçamento participativo no ano que vem nós devemos receber aqui um aluno da universidad de Westphalia já dentro desse projeto de integração da faculdade de direito do IDP com a universidad alemã eu passo então agora palavra a professora que vai falar sobre a educação o ensino a educação da administração pública na Alemanha professora muito obrigado obrigado a Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Langsamer sprechen. Meist Vagar. Lebergeiß. Okay. Gut. Vielleicht zum öffentlichen Dienst in Deutschland. Herr Professor Herberle hat vorhin schon gesagt, was öffentliche Verwaltung heißt. Es ist ja die Frage, wer im öffentlichen Dienst arbeitet. Und wir verstehen unter öffentlichem Dienst in Deutschland vorrangig die Beschäftigten der Gebietskörperschaften, also des Bundes, der 16 Bundesländer und der Kommunen. Insofern ist die Bundesrepublik Deutschland eigentlich ähnlich aufgebaut wie Brasilien, also mit drei Ebenen. Und zum öffentlichen Dienst gehören dann die Mitarbeiter aller drei Ebenen. Além disso, são as Tríger da sogenannte mittelbarem Staatsverwaltão, que também profissão de responsabilidade, mas que são rechtamente verselbstândido. Das são como a Bundesagentur da Arbeit e a Socialversicherungs-Tríger. Früher gehörten também a grande infraestrutura de serviços públicos como Bahn, Post- e Telecomunicação. que são como em muitos outros europeus, e eu já lixo, que também foram privatizados em latinamericanos. A República de Alemanha tem quase 80 milhões de pessoas, então é muito menor que Brasilia, e a maioria dos Estados Unidos está em torno a vergonhação. Então, nós temos também uma outra estrutura de desenvolvimento. Struktur. Wir haben schon das Problem, dass die Bevölkerung sinkt in Deutschland. Und jetzt gerade sind wir noch so, dass eben die Erwerbstätigen sozusagen für die anderen mit sorgen können. Aber das wird in Zukunft schwerer sein. Und das wird auch ein Problem im öffentlichen Dienst werden, wenn wir einfach nicht mehr genug Nachwuchskräfte kriegen sollten. Also 81 Millionen Einwohner. Davon arbeiten ungefähr 4,6 Millionen im öffentlichen Dienst. Das sind 10 Prozent aller Erwerbstätigen. O Anteo de mulheres no öffentliche Dienso está em 53%. Foi uma questão de uma questão, que estava no abendimento. Mas devemos dizer que em top-posição não são as mulheres, se nós também temos uma weibre-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes-bundes. 1,3 Mio. Dass die Länder sozusagen den höchsten Anteil von Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben, liegt auch daran, dass das Bildungssystem Ländersache sind. Also zum Beispiel alle Lehrer, Hochschullehrer, aber auch die Polizei ist Ländersache. Die werden dann sozusagen zu den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder gezählt. Wenn man sich jetzt sozusagen die verschiedenen Berufsbilder anguckt der öffentlichen Verwaltung, kann man feststellen, dass es eigentlich, dass die öffentliche Verwaltung alle Berufsbilder umfasst, einer modernen Gesellschaft. Also Bauzeichner, Gärtner, Tischler, Lehrer, Chemielaboranten, Vermessungstechniker. Und viele von diesen Berufen werden auch in der öffentlichen Verwaltung ausgebildet. Also es sind nicht nur spezifische Verwaltungsberufe. Die meisten Beschäftigten arbeiten im Bildungssektor, also im Bereich der Schulen und Hochschulen und im Bereich der sozialen Sicherung. Das heißt Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflege- und Unfallversicherung. Also bei uns zum Beispiel an der Hochschule werden auch die Mitarbeiter ausgebildet, die nachher in der Rentenversicherung arbeitet. Ein weiterer Bereich, also der quantitativ eine hohe Rolle spielt, sind die Polizeibeamten, die für die innere Sicherheit verantwortlich sind und die Soldaten. Wenn man sich den öffentlichen Dienst in Deutschland anguckt, dann kann man zwei Statusgruppen unterscheiden. Und ich glaube, das ist in Brasilien auch ähnlich. Die Beamten auf der einen Seite und die Arbeitnehmer und Tarifbeschäftigten auf der anderen Seite. Den Beamten ist nach Artikel 33 Absatz 4 des Grundgesetzes die Erledigung hoheitlicher Aufgaben vorbehalten. Und sie stehen in einem besonderen Treuverhältnis zu ihrem Dienstherrn. Das heißt, sie sind unkündbar und dürfen nicht streiken. Der Status des Beamten erfordert die sogenannte volle Hingabe an den Dienstherrn. Und die Beschäftigungsverhältnisse werden einseitig durch Gesetz geregelt, nicht durch kollektive oder individuelle Arbeitsverträge. Also beispielsweise, wenn man Beamter wird, muss man auch ein Eid auf die Verfassung leisten. Und als Hochschullehrer bei aller Freiheit der Wissenschaft sollte man sich eben auch sozusagen im Rahmen der Verfassung bewegen. Den Beamten stehen die sogenannten Arbeitnehmer oder Tarifbeschäftigten gegenüber, die auf Grundlage privatrechtlicher Arbeitsverträge tätig werden. Die Arbeitsbedingungen, also Bezahlung, Arbeitszeit, Urlaub, werden in Tarifverträgen bzw. zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern geregelt. Arbeitnehmer dürfen zum Beispiel streiken im Gegensatz zu den Beamten. Denen ist das Streiken untersagt. Also ich war vor vier Wochen in Fortalesa und habe da mitgekriegt, dass da die Polizei gestreikt hat und dass es eben auch zu massiven Problemen ja wohlgekommen ist mit der Sicherheit. Das wäre in Deutschland eben nicht möglich, weil Polizeibeamte nicht streiken dürfen. Diese Unterscheidung der beiden Berufsgruppen ist für die Bürger eigentlich kaum nachvollziehbar. Also wenn man zur kommunalen Verwaltung geht, um Leistungen zu erbitten oder abzufragen, kann man als Bürger nicht feststellen, ist das jetzt ein Beamter oder ein Angestellter. Aber die Menschen, die sozusagen arbeiten, die nehmen den Unterschied doch sehr deutlich wahr, weil eben der Beamtenstatus sicherer ist, weil man unkündbar ist, aber auch weil die Arbeitszeiten unterschiedlich sind. Im Moment müssen die Beamten, glaube ich, eine Stunde mehr arbeiten. Und das können Sie sich vorstellen, das ist natürlich freitags, nachmittags dann für die Menschen nicht so schön, wenn sie wissen, sie müssen noch länger da sitzen. Das Gleiche gilt auch für die Lehrer. Also in Westdeutschland sind die meisten Lehrer noch verbeamtet worden und man hat nach der Deutschen Einheit in Ostdeutschland eigentlich viele Lehrer nicht mehr zu Beamten gemacht, auch um die hohen Pensionslasten, die damit verbunden sind, also nicht bezahlen zu müssen. Für die Beamten werden verschiedene Laufbahnen- bzw. Entgeltgruppen unterschieden, also eine hierarchische Struktur ist das, der höhere Dienst, der gehobene Dienst, der mittlere Dienst und der einfache Dienst. Im höheren Dienst, das sind sozusagen die akademischen Berufe wie Richter, Juristen, Lehrer, Professoren, Mediziner etc. Und um in den höheren Dienst zu kommen bzw. die Ausbildung absolvieren zu können, braucht man die allgemeine Hochschulreife und dann ein Studium an einer Universität. Im gehobenen Dienst arbeiten Sachbearbeiter, das könnten auch gehobene Sachbearbeiter durchaus sein und die Grundlage ist die Fachhochschulreife und ein Studium an der Fachhochschule oder an einer Fachhochschule des öffentlichen Dienstes, also zum Beispiel an einer Fachhochschule wie die, an der ich im Moment arbeite. Man nennt diesen gehobenen Dienst auch das mittlere Management der Verwaltung. Das ist nicht nur, weil das auch sozusagen jetzt diese Management-Sprache hat natürlich auch bei uns Eingang in den öffentlichen Dienst gefunden, im Rahmen des New Public Management, sondern mittleres Management, um einfach deutlich zu machen, es gibt welche da drüber und welche da drunter, aber es ist durchaus auch möglich, dass man eben aus dem gehobenen Verwaltungsdienst in Führungspositionen in der Verwaltung kommt. Darunter ist der mittlere Dienst, das sind dann eher ausführende Sachbearbeitungstätigkeiten wie Sekretärin etc. Und die Grundlage ist die mittlere Reife und eine Ausbildung. Es gibt den einfachen Dienst noch, Wachtmeister oder Postboten, aber von der Quantität ist das mittlerweile fast zu vernachlässigen, was auch damit zu tun hat, dass sich einfach die Gesellschaft eben immer stärker in Richtung Dienstleistungsgesellschaft entwickelt. Also von der Quantität macht der mittlere Dienst, Entschuldigung, der gehobene Dienst den größten Anteil aus. So, das waren jetzt erstmal die Grundlagen. Ich meine, es gibt viel mehr zu erzählen, da könnte vielleicht auch viele andere noch viel mehr zu sagen, aber so, damit sie zumindest eine Struktur haben und dann komme ich jetzt zur Ausbildung im öffentlichen Dienst in Deutschland. Es ist wichtig, sich zunächst mal anzugucken, welche Rekrutierungswege gibt es eigentlich, wie kommt man in den öffentlichen Dienst. Und es gibt die eine Möglichkeit, über den allgemeinen Arbeitsmarkt in den öffentlichen Dienst zu kommen oder eben direkt schon eine Ausbildung im öffentlichen Dienst zu absolvieren. Der allgemeine Arbeitsmarkt ist meistens sozusagen, oder über den allgemeinen Arbeitsmarkt kommen vorrangig Akademiker, eben auch wieder wie Juristen, Mediziner, Pädagogen etc. in den öffentlichen Dienst. Und die anderen Berufe werden meistens eben dadurch besetzt, dass schon eine Ausbildung im öffentlichen Dienst stattfindet. Es gibt die allgemeinen Ausbildungsberufe, also Elektroniker, Bauchzeichner, Koch und sowas, die werden zum Beispiel auch in der Stadt Köln ausgebildet. Und es gibt die typischen Verwaltungsberufe, die eine spezifische Ausbildung durchlaufen. Und da gibt es wieder diese einfachen und mittleren Verwaltungsberufe und die gehobenen Verwaltungsberufe. Also dieses mittlere Management und wie die Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst aussieht, dazu möchte ich Ihnen jetzt gerne noch einiges mehr erzählen. Also wesentlich ist eigentlich, dass diese Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst spezifisch auf die Bedürfnisse des öffentlichen Dienstes zugeschnitten sind. Herr Professor Herberle, Sie hatten ja vorhin gesagt, das ist wichtig eben auch, dass die öffentliche Verwaltung gut funktioniert. Der Bürger hat einen Anspruch darauf und es ist sozusagen auch die Idee, dass man eben, wenn man die Ausbildung selber realisiert, dass es auch eine gute Ausbildung ist und dass nachher die Mitarbeiter entsprechend gut arbeiten. Die akademische Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst findet an den Fachhochschulen des öffentlichen Dienstes statt. Jetzt ist immer die Frage, wie man das übersetzt. Also wir sagen eigentlich University of Applied Sciences. Ich bin aber auch schon mal mit ischola übersetzt worden. Das ist so eine Mischung, eben nicht, hat keinen richtigen Hochschulstatus. Es bewegt sich so zwischen Berufsschule und Universität. An diesen Fachhochschulen des öffentlichen Dienstes werden folgende Gruppen ausgebildet. Das sind die Polizeibeamten, die Mitarbeiter der allgemeinen Verwaltung, die Mitarbeiter der Finanz- und Steuerverwaltung und die Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen. Derzeit, das ist jetzt der Stand 2011, werden etwa 40.000 Studenten an den Fachhochschulen des öffentlichen Dienstes ausgebildet. Und ich hatte vorhin schon gesagt, Bildung ist Ländersache. Das heißt, es gibt 36 solcher Fachhochschulen, die in der Regel bei den Bundesländern angesiedelt sind. Aber auch der Bund verfügt über eine eigene Fachhochschule des öffentlichen Dienstes. Die größte unter diesen Bildungseinrichtungen ist die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, an der ich arbeite. Wir haben derzeit ungefähr 6.800 Studenten. Es gibt aber auch deutlich kleinere Einrichtungen. Also zum Beispiel die Fachhochschule für Finanzen in Nordrhein-Westfalen hat im Moment, glaube ich, nur 450 Studenten. Eine Besonderheit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung ist, dass wir eine Einrichtung des Landes, aber wir sind nicht dem Wissenschafts- oder Kultusministerium zugeordnet, sondern dem Ministerium für Inneres und Kommunales. Was sicherlich auch nochmal deutlich macht, sozusagen den engen Bezug eben zur Verwaltung, aber leider auch aus unserer Perspektive als Lehrende eben häufig mit so einer Einschränkung verbunden ist. Und es werden manchmal eher bürokratische Entscheidungen getroffen, als Entscheidungen, die sozusagen wissenschaftlich beidsichtig sind. Wir bilden Beamte der Polizei und der allgemeinen Verwaltung aus und bieten im Moment fünf Bachelorstudiengänge an. Zu den Masterstudiengängen komme ich gleich noch. Ein Bachelor of Arts für die Polizei, ein Bachelor of Laws für die kommunale Verwaltung, dann ein Bachelor of Arts für die Verwaltungsbetriebswirtschaft. Also es sind auch Leute, die in der kommunalen Verwaltung arbeiten, aber sich sozusagen betriebswirtschaftlich spezialisiert haben, auch vor dem Hintergrund dieser Entwicklung von einer bürokratischen Verwaltung zum New Public Management, wo man immer mehr betriebswirtschaftliches Know-how brauchte. Dann gibt es auch ein Bachelor of Law für den staatlichen Verwaltungsdienst und für die Rentenversicherung. Jetzt ist die Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland, wird durch sogenannte Akkreditierungsagenturen vorgenommen. Und um einen Abschluss Bachelor of Law nennen zu dürfen, müssen die Studieninhalte mindestens 70 Prozent juristisch sein. Das war zum Beispiel jetzt bei dem Verwaltungsbetriebswirtschaftlichen Studiengang nicht möglich deswegen. Wir haben auch noch zwei Diplomstudiengänge, die aber jetzt auslaufen. Und der eine oder andere von den Kollegen ist auch etwas traurig darüber, weil eben sozusagen mit dem Bologna-Prozess und der Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge auch noch eine stärkere Verschulung noch mal wieder verbunden ist. Im Moment haben wir noch keinen eigenen Masterstudiengang, sind aber dabei, einen zu entwickeln und bieten als Kooperationspartner mit anderen Hochschulen Masterstudiengänge an. Da komme ich aber gleich noch mal drauf. Das Studium für die Mitarbeiter des gehobenen Verwaltungsdienstes dauert drei Jahre und ist dual aufgebaut. Das heißt, es findet in einem Wechsel statt zwischen Praxisphasen in den Ausstellungsbehörden und dem theoretischen Studium bei uns an der Hochschule. Also beispielsweise arbeitet man bei der Stadtverwaltung Köln und kommt dann zu uns an die Hochschule oder beim Polizeipräsidium Köln und kommt dann zu uns an die Hochschule. Voraussetzung ist eine Schulbildung, die zum Studium an der Hochschule berechtigt, also die allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Bei uns heißt das Abitur. Und man muss in der Regel die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder die eines anderen EU-Mitgliedstaates. Die Beamten werden schon, wenn sie bei uns anfangen, als Beamte auf Widerruf eingestellt, beziehungsweise die werden von den Kommunalverwaltungen oder von der Polizei eingestellt und nicht von der Fachhochschule für Öffentlichverwaltung. Es gibt einige Verwaltungen, zum Beispiel die Stadtverwaltung Köln, wo man jetzt auch schon als Angestellter diese Ausbildung durchlaufen kann, also wo man nicht den Beamtenstatus automatisch erlangt. Um an die Fachhochschule zu kommen, durchlaufen die Studierenden in der Regel ein Assessment Center, also bei den Stadtverwaltungen oder bei der Polizei. Und das heißt, dass da auch schon eine gewisse Auslese stattfindet und die Studierenden erhalten monatliche Bezüge von etwa 1.000 Euro. Das ist auch nicht ganz unentscheidend, für manche auch der Grund dafür, das Studium aufzunehmen, weil es eben in anderen Bereichen, in Bayern ja noch Studiengebühren gibt. In Nordrhein-Westfalen sind sie gerade wieder abgeschafft worden. Jetzt komme ich dann noch mal zur Gestaltung des Studiums. Das Bachelorstudium ist modulorientiert gestaltet, das ist sozusagen immanent, das liegt im Bachelor und umfasst Lehrinhalte in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Den größten Teil machen die Rechtswissenschaften aus, das sind ungefähr 70 Prozent. Und da werden jetzt Fächer oder Module gelehrt, Staats- und Europarecht, Kommunalrecht, Verwaltungsrecht, Sozialrecht, Personalrecht, Beamtenrecht, Polizei- und Ordnungsrecht. Man muss dazu sagen, dass als die Fachhochschule gegründet wurde, in den 70er Jahren, es nur juristische Lehrinhalte gab und man da in den 80er Jahren angefangen hat, das durch wirtschaftswissenschaftliche Lehrinhalte zu ergänzen. Also Personalmanagement, Organisationsmanagement, Qualitätsmanagement, Finanzmanagement. Es wird alles mit Management bezeichnet, aber es sind auch neue Lehrinhalte dazugekommen. Und der dritte Bereich, den ich auch repräsentiere, sind die Sozialwissenschaften. Dazu gehört Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie. Und bei uns haben die Studierenden auch ein Fach, das heißt Ethik. Man hat festgestellt, dass es wichtig ist, eben auch die sozialen Kompetenzen zu schulen, dass man Zusammenhänge, also gesellschaftliche Zusammenhänge, in Entscheidungen einbeziehen muss. Und ein Stück weit ist damit auch verbunden gewesen, dass sozusagen die Rechtmäßigkeit in der Verwaltung in Deutschland eigentlich immer als sehr hoch galt, im Vergleich zu anderen Ländern, also auch im europäischen Vergleich. Und dass eben sozusagen eher diese Kundenorientierung, da sind Sie ja auch darauf eingegangen, dass die noch etwas ausgebaut werden sollte. Das Studium wird in verschiedene Lehr- und Lernformen gestaltet. Es gibt Vorlesungen, dann gibt es Seminare in kleineren Gruppen und es gibt Projekte bei den Verwaltungen, also wo die Studierenden dann auch ganz konkrete Projekte mit kommunalem Charakter absolvieren. Und wir haben spezielle Trainings, das nennt sich Trainings sozialer Kompetenzen, wo es wirklich darum geht, eben ganz konkrete Situationen zu üben, zum Beispiel Konflikte mit dem Bürger, wenn man jetzt einen ablehnenden Bescheid dem Bürger zukommen lassen muss oder ähnliche Sachen. Ergänzt werden diese Präsenzveranstaltungen durch das angeleitete Selbststudium, was zum Teil auch über eine Lernplattform stattfindet, also online. Aber wir haben eigentlich dann immer nur die Aufgabe als Professoren, den Studenten eben bestimmte Aufgaben, also Hausaufgaben zu geben, die sie erledigen müssen, aber die auch nachher überprüft werden. Das ist wichtig, diese Kontrolle, weil man eben sozusagen nach jedem Modul oder Teilmodul auch einen Schein kriegt oder eine Prüfung ablegen muss. Komme ich dann jetzt zu den weiterbildenden Masterstudiengängen. Ich nehme an, das ist auch ganz interessant, weil ja gestern auch ein neuer vorgestellt worden ist. Also wenn man jetzt diese Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst durchlaufen hat, können Studierende einen Masterstudiengang anschließen, das ihnen den Zugang zum höheren Dienst ermöglichen soll. Also eine Stufe höher in dieser Hierarchie, die ich vorhin genannt habe. Voraussetzung ist in der Regel ein Bachelorabschluss, der in der Gesamtnote besser als befriedigend benotet wurde und eine ein- bis zweijährige Berufstätigkeit in der Verwaltung nach dem Abschluss des Bachelorstudiums. Das ist ja insgesamt die Idee Bachelor und Master, dass man eben zwischendurch auch schon berufliche Praxis sammelt und dann nachher sich entweder spezialisiert. Das ist meistens beim Master so. Es gibt aber auch den umgekehrten Weg, dass man ein sehr spezielles Bachelorstudium durchlaufen hat und nachher einen allgemeinen Master sozusagen noch sich erschließt. Wir bieten mit verschiedenen Hochschulen oder in Kooperation mit verschiedenen Hochschulen derzeit weiterbildende Studiengänge an, also Bachelorstudiengänge. Einmal mit der Universität Kassel, da gibt es einen Masterstudiengang für öffentliches Management, also Master of Public Administration. Und dieser Studiengang richtet sich eigentlich an Beschäftigte, die sich mit Reformprozessen in Verwaltung in hohem Maße befassen. Also auch das, was vorhin in dem Vortrag schon angeklungen ist, Dienstleistungsorientierung verstärken, Kundenorientierung und sowas, wo man eben dann auch neue Instrumente einführen muss. Dieser Studiengang, in dem ich auch als Lehrbeauftragte arbeite, ist komplett online basiert. Also es gibt ganz wenig Präsenzveranstaltungen und in der Regel ist es so, weil das auch berufsbegleitend ist, dass so ähnlich wie jetzt, wir sitzen alle mit Headsets zu Hause und ich lade dann Folien hoch und wir sprechen halt über das Internet. Es gibt einen zweiten Masterstudiengang mit der Universität Bochum für Human Resource Management, wie der Name schon sagt, richtet der sich vor allem an Führungskräfte, die sich eben mit dem Personalbereich später befassen. Und einen dritten in Kooperation mit der Fachhochschule Dortmund, Betriebswirtschaft für New Public Management. Auch da werden oder sollen angesprochen werden, vor allem die Menschen, die sich nachher mit dem Bereich Verwaltungsmodernisierung auseinandersetzen. Also es gibt nicht so, wie das hier jetzt ist, einen Master, der jetzt spezifisch für Juristen oder sowas nochmal entwickelt worden ist bisher. Das ist auch, also bei uns, weil eben der juristische Anteil im Bachelorstudiengang sehr hoch ist, wird da nicht so die Notwendigkeit gesehen, wobei es bei uns wie wahrscheinlich an allen Universitäten zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen auch durchaus Konkurrenzen gibt. Wir werden von September 2013 an einen eigenen Masterstudiengang Public Management anbieten, der sich spezifisch an Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung richtet und der auch wieder in hohem Maße juristische Inhalte umfassen wird, aber auch betriebswirtschaftliche und sozialwissenschaftliche. Hier kann ich jetzt einfach mal sagen, haben die Sozialwissenschaftler sich jetzt mal durchgesetzt. Es wird eben vor allem Juristerei und Sozialwissenschaft werden und weniger Betriebswirtschaft. Da auch, das ist auch angeklungen, das Stichwort Governance, also die Frage, wie kann man so Bürgerinnen und Bürger in die Verwaltung einbeziehen, das ist da ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Aspekt. Auch das Masterstudium soll berufsbegleitend durchgeführt werden und ein Großteil des Studiums im Rahmen des Selbststudiums stattfinden. Also es werden Studienbriefe geschrieben in der Regel, die die Studierenden lesen müssen vor den Vorlesungen und sich das zu Hause erarbeiten. Es gab die erste Universität in Deutschland, die sozusagen auch so gearbeitet hat, war die Fernuniversität Hagen, die eben in hohem Maße mit dieser Methode Studienbriefe gearbeitet hat, Selbststudium. Es ist auch, glaube ich, eine sinnvolle Art, aber man muss auch sehen, dass man allein durch die Auswahl der Literatur, dass man eben spezifische Studienbriefe schreibt, aus meiner Sicht auch schon jetzt eine Einschränkung vornimmt. Ja, vielleicht erst mal so weit zu dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Ich habe hier viele Zettel, weil ich eigentlich einen PowerPoint-Vortrag vorbereitet hatte. Vielleicht noch mal insgesamt zur Bewertung. Also die Ausbildung ist sehr fundiert an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und sicherlich auch an den anderen Fachhochschulen des öffentlichen Dienstes. Es gibt eigentlich wenig sozusagen Beschwerden darüber, dass die Studenten nachher in der Praxis ihre Aufgaben nicht erfüllen können. Vor allem sind die juristisch in der Regel sehr sicher oder sattelfest, wie man bei uns sagt. Es gibt natürlich trotzdem Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern. Also bei ablehnenden Bescheiden etwa ist das ja zum Teil ein Problem. Aber man muss auch sehen, dass die Studenten eigentlich eine sehr umfangreiche generalistische Ausbildung genießen und eine Spezialisierung nachher noch möglich ist. Was ich als grundsätzlichen Vorteil sehe. Auf der anderen Seite, wenn man sich für diese Ausbildung entschieden hat, ist es schwer nachher zu wechseln. Zum Beispiel in die Wirtschaft zu wechseln. Also es kommt jetzt auch häufiger vor, dass manche Kommunalverwaltung, weil sie einfach kein Geld mehr haben, die Auszubildenden nach dem Studium nicht übernommen haben. Wir machen uns viele Gedanken darüber, wie können wir attraktiv bleiben für junge Leute. Die öffentliche Verwaltung bezahlt nicht so viel, wie in der Wirtschaft bezahlt wird. Und gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, den ich schon angesprochen habe, ist das im Moment durchaus ein Thema. Deswegen versuchen wir auch zum Beispiel jetzt dadurch, dass wir einen Masterstudiengang anbieten oder die verstärkte Möglichkeit, jetzt auch ins Ausland zu gehen oder so das Studium attraktiv zu machen. Der erste Student wird jetzt im August hier ans IDP kommen. Ein portugiesisch-stämmiger Student. Es ist sonst noch ein bisschen schwer mit der Sprache, was ich leider auch gerade erleben muss bei meinen Forschungsarbeiten in Porto Alegre. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung und ich denke, dass wir uns da wahrscheinlich auch noch gut gegenseitig befruchten können. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. аль Gott, sehr Dank. Vielen Dank. nessa exposição que nos trouxe informações tão interessantes e que, com certeza, serão muito úteis para a formação do nosso modelo de escola de direito administrativo que nós estamos também construindo aqui em Brasília. Senhores, agora chegamos à última parte do nosso encontro, que é a das perguntas. E, como eu disse para os senhores, elas devem ser por escritas em português. E eu tenho aqui uma pergunta da doutora Daniele Oliveira, dirigida ao professor Balaguer. Ela diz, atualmente no Brasil, a competência para declarar inconstitucionalidade de lei é do Poder Judiciário. No contexto da compreensão aberta dos direitos fundamentais, haveria possibilidade de se ampliar tal competência também para a administração pública? Ou seja, a administração pública pode também declarar inconstitucionalidade de uma lei? Não. A resposta é muito simples. A administração pública deve cumprir a lei e não pode, pelo princípio da legalidade da administração, não pode adjudicar, se dizem, adjudicar e adjuiciar a lei, se não cumprir a lei. Então, não existe a possibilidade, não é mais, em uma Constituição normativa, e no Estado de Direito, que a Constituição estabelece sempre o princípio da legalidade da administração, não é possível que a administração possa adjudicar ou não aplicar a lei. Obrigado. Senhores, eu convido todos, então, para que a gente retome os nossos estudos, nas duas horas da tarde, às 14 horas, com a mesa redonda, a administração pública e a questão federativa. Vai contar com a presença dos governadores Antônio Anastasia, Tarso Gerro, e também do ministro Nelson Jobim. Agradeço mais uma vez a palestra maravilhosa do professor Peter Hebrey, a palestra da professora Catherine Meltingen, e do professor Balaguer. Um bom final de manhã para os senhores. Gostaríamos de informar a todos que, na saída do nosso auditório, está sendo fornecido refrigerantes e água para os participantes. Obrigado e até às 14 horas. Parabéns, Anfip. Parabéns, Anfip. Nossa missão é Representar, defender e dignificar os seus associados. Manter e ampliar direitos e conquistas. Na construção de uma sociedade justa, desenvolvida e solidária. Ser uma entidade fortalecida, inovadora e reconhecida. Pela efetividade na preservação e ampliação dos direitos e conquistas de seus associados. E atuação na defesa do serviço público, da segurança social e da justiça fiscal. 22 de abril de 1950. Surge Anfip, na cidade do Rio de Janeiro, no largo de Santa Rita, sobrado número 6, no centro. Uma assembleia memorável. Um pequenino grupo, uma instituição pioneira. A Associação dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias, abrangendo todo o Brasil. 15 visionários fiscais da Previdência Social se reuniram, já prevendo a importância e o crescimento da carreira que pertenciam, para fundar a primeira associação, que, posteriormente unificada às outras, forma hoje o que é Anfip. O registro da sigla Anfip veio 6... Começar o painel que recebe o título Administração Pública e a Questão Federativa. Convido para a presidência da mesa o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes e o doutor Paulo Toné Camargo. Convidamos também para compor à mesa o grande homenageado deste nosso encontro, ministro Nelson Jobim. Temos o prazer de convidar agora o excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Convidamos também o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. E concluímos a composição da mesa convidando agora o professor doutor Rogério Miranda. Com a palavra para as considerações iniciais e a abertura desta mesa de trabalhos, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, governador Anastasia, governador Tasso Genro, ministro Nelson Jobim, professor Rogério Miranda, senhoras e senhores aqui presentes. É com muita alegria que nós declaramos abertos os trabalhos deste painel, a administração pública e a questão federativa. Todos sabem que no ano passado o IDP e a FGV realizaram aqui no IDP um seminário tratando desta temática, a guerra fiscal e a crise da federação, discutindo então esse tema que está hoje posto na ordem do dia, o quadro político institucional. Discutimos tanto a questão da guerra fiscal, como também fizemos análises sobre a questão da renegociação da dívida dos estados, a questão dos royalties e a questão do fundo de participação dos estados, os novos critérios, que, como sabemos, foi objeto de uma declaração de inconstitucionalidade no Supremo e agora pende de decisão no Congresso Nacional. E hoje, então, dando sequência a essa preocupação e a essa reflexão, estamos inaugurando este ultra-qualificado painel com esse tema administração pública e a questão federativa. Eu passo, desde logo, a palavra ao governador Antônio Anastasia e só gostaria de fazer um registro, é que, tendo em vista a sessão do Supremo da Turma, eu não poderei ficar durante todo o painel para grave prejuízo meu, mas eu gostaria já de pedir escusas pelo meu afastamento momentâneo. Passo a palavra, então, ao governador Anastasia. Boa tarde, senhoras e senhores. Queria saudar o eminente ministro Gilmar Mendes, agradecer o convite que me foi feito pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, para estar aqui nesse importante congresso. Saudar o ministro Nelson Jobim, que é homenageado desse conclave, deve receber sempre o aplauso e o reconhecimento dos brasileiros e falo pelos mineiros, ministro Nelson Jobim, já que V. Exª tem sua esposa natural de nosso Estado, então os mineiros também estão muito bem representados em vossa família. Saudar o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, saudar o professor Rogério Miranda, do Instituto de Pesquisa Aplicada do IPEA, cumprimentar o doutor Paulo Toné Camargo, vice-presidente da Rede Globo, aqui presente, a todos os congressistas, minhas senhoras e meus senhores. Meu caro ministro Gilmar, eu serei objetivo, porque o tema é um tema que, na realidade, se desdobra em diversos aspectos. Eu vou me permitir, em primeiro lugar, à guisa de introdução, de fazer uma observação que me parece de punho muito pessoal e que decorre da observação que faço da trajetória da questão federativa do Brasil. Se nós fizermos uma retrospectiva, ou um olhar para o passado, nós vamos ver que, evidentemente, o nosso atual sentimento e o modelo da Federação Brasileira, hoje vigente, decorre de uma situação que vem já de alguns séculos. Quando o Brasil foi descoberto e colonizado por Portugal, é claro que, naquela época, havia uma centralização absoluta do governo e do poder, ainda que nós tivéssemos, na prática, uma descentralização muito mais decorrente da ausência das comunicações e, é claro, que da falta do processo de integração em razão do atraso tecnológico do século XV, XVI, XVII e até XVIII. Uma vez proclamada a independência, nós passamos a ter uma situação um pouco diferente e que, me parece, deixou as suas digitais até o momento de hoje. O Brasil, ou pelo menos a América portuguesa, manteve-se, felizmente, unido e integrado, mas à custa de muitas dificuldades, de muito sangue e de muitos debates. Havia, naquele momento, como houve na América Espanhola, uma tendência à descentralização, a uma espécie de esquartejamento do Brasil, como aconteceu na América Espanhola. E a coroa imperial resolveu, naquele momento, agir de maneira muito incisiva para evitar e reverter esses movimentos de descentralização e até mesmo de autonomia e de independência. E o fez através de uma política tão vigorosa durante os anos do Império que acabou sendo cunhado na nossa consciência coletiva, no nosso código genético de administração, uma imagem centralizadora que dava consequência aos 300 anos de colonização portuguesa. A rigor, durante o período imperial, nós tivemos, inclusive, uma revolução em meu estado, Minas Gerais, e também em São Paulo, a revolução liberal, na década de 40 do século XIX, que pretendia exatamente a autonomia. O Rio Grande do Sul, aqui bem representado por seu governador e pelo iminente ministro Nelson Jobim, foi muito mais além numa guerra de secessão, inclusive, para a separação do Rio Grande do Brasil naquela época. É claro que o governo central imperial adotou todos os mecanismos possíveis para afogar qualquer tipo de laço ou de laivo de separatismo ou de autonomia. E naquela época, é interessante também perceber, nós tínhamos que as províncias imperiais não tinham eleições. Os seus presidentes eram nomeados pelo gabinete, indicado pelo conselho de ministros, nomeados pelo imperador, normalmente de pessoas estranhas à província, pessoas de fora. E mais ainda, ficavam, no máximo, dois ou três anos ocupando o cargo de presidente de província, exatamente para não criar ali laços de identidade e não permitir nenhuma autonomia a favor daquela província em relação ou vis-à-vis do governo central. Esse quadro, que durou mais de 80 anos, ele encontra uma modificação ao tempo da proclamação da república. E, assim, nós vamos ter um primeiro movimento, que é republicano e, ao mesmo tempo, federativo, com o objetivo de nós descentralizarmos. Como todos sabem, aqui numa plateia seletíssima como essa, o movimento republicano adotou o modelo federativo na Constituição de 1891, sob inspiração de Rui Barbosa e do modelo dos Estados Unidos, mas, ao inverso, como todos sabemos, aqui, na realidade, a federação decorre de um beneplácito ou de uma concessão do governo federal a favor, ou do governo central da época, a favor dos Estados-membros na denominação daquele tempo. Então, na realidade, a federação não foi uma federação verdadeira. Então, observamos que, a partir do início do século XX, nós tínhamos no Brasil quase 400 anos de existência brasileira sob um jugo único, uma tendência de um costume único e passamos a ter, formalmente, uma autonomia administrativa que, naquele período da denominada República Velha, acabou avançando bastante. E nós passamos a perceber a partir de então uma figura pendular, muito típica das coisas brasileiras, ora a favor da centralização, ora da descentralização. Até 1930, portanto, nós observamos que o pêndulo, depois de três ou quatro séculos a favor da centralização, ele pendeu a favor da autonomia dos Estados. Isso aconteceu em virtude da reação à situação anterior imperial de centralização absoluta pelo modelo constitucional e até mesmo pelas condições da independência da República e que nós tínhamos nos Estados-membros da época uma condição financeira e até mesmo armada através das forças públicas superior a das forças armadas nacionais. O movimento de 1930, o movimento revolucionário de 1930, teve como um de seus dobramentos o movimento pendular inverso e nós passamos a ter uma forte centralização. Centralização que chegou ao ponto do presidente Arturo Vargas presidindo cerimônias públicas no então Estado de São Januário no Rio de Janeiro realizar a queima das bandeiras estaduais para demonstrar a supremacia do governo central e a nomeação de interventores nos Estados. O pêndulo, portanto, durante quase 15 anos permaneceu novamente voltando a nossa tradição ao regime de centralização. Depois, nós passamos com o momento da redemocratização, mais uma vez se move o nosso pêndulo e nós voltamos a uma descentralização menor do que a de 1891, mas pelo menos reconhecendo aos Estados um papel de preponderância e de destaque dentro de uma autonomia que deveria ser devolvida aos Estados membros da Federação Brasileira. O pêndulo reverte novamente quando no movimento militar de 1964, quando há uma concentração de poderes e uma hipertrofia da esfera federal, especialmente do poder executivo. E aí, para concluir essa pequena digressão histórica, nós chegamos na Constituinte de 1987, 88, que culmina com a promulgação da Constituição, quando nós deveríamos ter, por esse movimento pendular, uma nova descentralização. E essa descentralização de fato ocorre, pelo menos assim me parece, no estudo da análise constituinte, a vontade dos deputados constituintes, ali reunidos em Assembleia, para devolver, se não o espírito original de 1891, mas pelo menos laivos de autonomia presente em 1946. O texto constitucional, inclusive, incorpora os municípios na estrutura da federação, mas permite, no bojo do texto constitucional, a existência e permanência de instrumentos que vão, ao contrário do que deveria supor o pêndulo a favor da descentralização, concentrar mais força na esfera do governo central. Uma delas, comentámos há pouco, a questão da concentração tributária excessiva. Os impostos compartilhados, que quando a promulgação da Constituição respondiam por 90% da receita tributada da União, hoje não correspondem a 20%, porque o grosso dessas receitas não são compartilhadas, decorre das contribuições que são auferidas exclusivamente pelo governo central. Ao lado disso, nós passamos a ter um comportamento que é explicável, como eu disse, em razão do nosso DNA, da nosso costume, da nossa consciência coletiva, que é totalmente centralizadora até esse momento, a favor de um governo central mais forte e de uma dependência dos Estados. E o quadro atual é este. Nós chegamos, então, portanto, ao século XXI, o Brasil nominalmente uma federação, a federação como cláusula pétrea da nossa carta constitucional, mas, lamentavelmente, a prática que ocorre dos governos desde o início da década de 60, a partir dos governos também após a Constituição de 1988, caracterizados todos por uma, por vínculos de concentração bastante robusta dessa concentração de poder. Eu me lembro, ministro Gilmar Mendes, quando eu cheguei em Brasília para atuar no Ministério do Trabalho em 1995, Vossa Excelência atuava na chefia jurídica do Palácio do Planalto, houve uma percepção da necessidade de nós aprimorarmos normas administrativas relativas ao reparto de recursos a Estados, porque haviam dificuldades. Eu me lembro perfeitamente que construiu-se um grupo de trabalho com muita esperança que aquele trabalho iria desafogar as normas burocráticas, facilitando o repasse de verbas discricionárias a favor dos Estados e municípios. Ao cabo do trabalho, lamentavelmente, o texto que foi apresentado pela STN, não por nenhuma má vontade, mas dentro, como eu disse, exatamente daquela estrutura que nós temos até hoje, o texto era pior do que o anterior, concentrando mais recursos e criando maiores dificuldades para Estados federados e municípios receberem, porque existe uma desconfiança no âmbito federal e de todos os poderes em relação aos Estados, uma espécie de uma má vontade que decorre exatamente, me parece, nada proposital, mas dessa nossa herança atávica que se desdobra já há tantos séculos. Nós tivemos, nos últimos 15 ou 20 anos, diversas medidas que feriram de morte a autonomia. Eu citaria a Lei Candir, por exemplo, também bem intencionada e adequada sob o ponto de vista da política econômica, mas retira dos Estados tributos sobre produtos fundamentais que são exportados, no caso de Minas Gerais, minérios de ferro e café, por exemplo, e ainda pior, geram a favor dos exportadores créditos que são impagáveis. Nós tivemos, da mesma forma, critérios do Fundo de Participação dos Estados, que agora o próprio Supremo determinou a sua revisão, que são bastante desconectos da realidade. Ao mesmo tempo, nós tivemos encargos criados mais recentemente na distribuição de royalties, por exemplo, que estão sendo debatidos. Nós tivemos, e também será objeto aqui desse debate, tenho certeza, e sendo eu o primeiro, vou me limitar tão somente a Pincelado para permitir que os dignos ministros Jobim, governador Tárcio, professor Rogério Sintes Dobres, sobre ele, uma questão de uma espécie de assunção das competências dos Estados em termos legislativos pelo Congresso Nacional. Aliás, me permito aqui lembrar um iminente jurista mineiro, já falecido, mas reconhecido pelo trabalho que fez em relação à autonomia dos Estados do professor Raul Machado Horta, inclusive citado pelo ministro Celso Mello na posse do presidente do Supremo na semana passada, dizendo exatamente que o seu famoso livro Autonomia dos Estados Membros, denominação e terminologia da época, se caracteriza o Estado, a autonomia pela possibilidade da auto-organização. E a auto-organização se caracteriza no primeiro momento como organizar seus próprios serviços e dispor sobre seu pessoal. Então, no momento que a esfera federal passa a ditar salários, responsabilidades e funções dos servidores estaduais, indago, qual a diferença de um Estado para uma província ou um departamento? Pouca ou quase nenhuma. Então, na realidade, nós passamos a ter durante esse período um apequenamento da autonomia dos Estados. E nós ficamos também desprovidos de recursos financeiros, o que acabou agravando de maneira muito virulenta essa situação. Diversos encargos foram sendo criados ao longo do tempo, a própria lei de responsabilidade fiscal aplaudida, saudada, necessária, que nós defendemos arduamente. Mas, interessantemente, ela só se aplica para Estados e municípios, não para a União. No segundo momento, acaba de um Congresso debate também um dado positivo, vinculação a favor da defensoria pública, mas só vincula o percentual dos Estados. Se esquece da União Federal. Por quê? Já que estamos todos em uma federação, deveríamos ter todos a mesma solidariedade em relação a esses percentuais e a essas dificuldades. Todos esses itens, e poderia citar outros tantos, eles demonstram de maneira muito clara que nós vivemos sob o ponto de vida da realidade factual em uma federação que se tornou obsoleta e que foi ultrapassada. E me parece que isso ocorre não em relação ao partido A, ao partido B, ao governo A, ao governo B, à composição do Congresso atual passada. Decorre, de fato, como eu disse, de um sentimento inato da sociedade brasileira que o governo descentralizado não é bom, que o governo correto é o governo centralizado, é o governo central, é o governo forte, como se esperássemos permanentemente, e cito isso sempre, a imagem de Dom Sebastião no seu cavalo branco voltando de Alcácercbir, como salvador da nação. Só que isso está equivocado nos tempos de hoje. Se nós fizermos um levantamento de direito comparado à administração pública comparada, nós vamos perceber que todas as nações com a dimensão territorial e vivendo em democracia, felizmente, como é o caso do Brasil, são federações plenas e verdadeiras. Austrália, Canadá, Índia, Estados Unidos, por exemplo. Segundo, os problemas atuais tão graves do dia a dia do nosso cotidiano da sociedade com os recursos tecnológicos que nós temos, permitem que a descentralização ocorra de maneira extremamente rápida e aproxima a decisão para resolver o problema do próprio problema e da sua situação. Nós temos em nosso Estado do Minas Gerais, por exemplo, é o Estado que tem a maior malha rodoviária brasileira, inclusive federal. E essa malha, nós estamos há muitos anos solicitando que ela seja estadualizada. Não é por nada, mas tão somente pelo fato da proximidade facilita os processos de conservação e aprimoramento dessa malha rodoviária. O Ministro do Esporte, sediado em Brasília, tem muito mais dificuldade de conhecer os dramas e a realidade do que a gente está ali no dia a dia, num embate muito próximo. Então, são exemplos como esse que demonstram à saciedade que nós precisamos reverter esse quadro federativo. Será possível isso? e caminho para a conclusão do ministro Gilmar Mendes, dizendo que sim, a despeito de termos contra nós, o que me parece, e como eu disse, uma questão genética de muita reação a essa descentralização decorrente de tantos séculos de centralização, eu acho que criou-se hoje no Brasil um movimento que passa pelas assembleias legislativas, pelos municípios, pelos governadores, pelo Congresso, a boa vontade do próprio governo federal presente nesse assunto de nós revermos um pouco o tão famoso demandado, debatido pacto federativo que acabou sendo uma palavra que perdeu um pouco a sua elegância, a sua nobreza de tão vulgar que ficou, de tantas pessoas que recorrem ao pacto federativo, mas que ele não se concretiza e não se consolida como um instrumento adequado de reversão da situação atual brasileira. Nós temos um exemplo que é o mais claro de todos e nós citávamos há pouco também a questão das dívidas estaduais que hoje se tornaram um transtorno na realidade nós tivemos na década de 90 uma medida muito auspiciosa, muito saudada, um privilégio, um benefício que a União fez a favor dos Estados federados dentro do princípio da solidariedade federativa para permitir a repactuação. O que era um benefício tornou-se um pesadelo. Agora, no dia 21 de abril último, eu mencionava no discurso oficial nas festejas de Tiradentes em Ouro Preto que parecia, parece agora o acordo do doutor falso com o próprio demônio. É uma dívida que se torna impagável. Devíamos 14 bilhões, pagamos 21, devemos 60. Os indicadores são todos trocados. É uma situação de fato inacreditável. Isso refere a todos os estados da federação. Então, é claro que a federação só pode ser altaneira, altiva, montanhesa, verdadeira, plena, inclusiva, quando os estados federados tenham condições de autonomia, tenham condições de sobrevivência e para isso depende de recursos financeiros, depende de autonomia legislativa dos seus assuntos e depende, é claro, daquele princípio singelo das outras federações que é permitir que os estados cuidem dos seus próprios serviços com a receita que seja necessária para tanto e, é claro, com o acompanhamento do Senado que vela pelos estados, do Supremo Tribunal Federal que cuida da construção e das cláusulas pertas que é exatamente o equilíbrio e a autonomia dos estados membros. Então, me parece que a discussão do Pacto Federativo se torna um tema atual. Eu citava a dívida porque discutir a dívida até um ano atrás era um tabu. Falar em discutir as dívidas eram todas as pessoas pedrejadas em praça pública como se estivesse rompendo contratos, criando situações desagradáveis. Não, é um dado da realidade cotidiana contratual. Então, pelo menos o tema veio à agenda. Quem sabe, através desse instrumento como de outros de revisão, nós possamos restabelecer, através de debates de alto nível como esse, a questão federativa no lugar em que os republicanos históricos conceberam. Não na inocência de 1891, talvez, mas dentro da modernidade. E hoje não precisa de grandes inovações. Basta abrir uma janela para o mundo. O que ocorre na Austrália? O que ocorre nos Estados Unidos? O que ocorre no Canadá? O que ocorre na Índia? O que ocorre na Alemanha? Que são nações verdadeiramente federais ou federativas para que nós possamos nos adaptar a essa realidade e permitir aquilo que é mais simples, que o cidadão usufrua o serviço público de melhor qualidade. E, para isso, a decisão tem de estar cada vez mais descentralizada, mais próxima de onde ocorre o problema. E, atualmente, isso não ocorre porque há uma concentração não só de recursos, mas mesmo de competências na esfera federal em todos os seus estamentos. a gente não fala só do Poder Executivo, mas também do Legislativo e do Judiciário. No caso do Legislativo, muitas vezes, o congressista bem intencionado apresenta projetos de PECs, de projetos de lei, criando obrigações para os Estados. Muito bem, mas paga-se como? Então, essa é a indagação que eu deixo, é exatamente essa tormenta que os governadores vivem e que eu tenho a oportunidade de trazer aqui a Lume mais uma vez para que possamos todos, em harmonia, discutir o tema. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Antônio Anastasia, por essas considerações e essas provocações. Sem mais de longas, eu posso dar a palavra ao governador Tasso Gênero. Minha saudação respeitosa ao doutor Rogério Miranda, ao meu colega governador Anastasia, ministro Gilmar Mendes, com quem eu tive o prazer de conviver durante três anos com o ministro da Justiça e ele com o presidente supremo, pelo menos uma parte desse mandato, um convívio para mim altamente qualificado e regenerador, inclusive, das relações republicanas que devem ocorrer entre as distintas esferas da União, da estrutura estatal. meu querido amigo ministro Nelson Jubim, que em saúdo fraternalmente, querido amigo Tonê, que nos acompanha aqui na mesa. Gostaria de fazer uma observação preliminar que diz respeito ao próprio conteúdo da minha exposição e será bem diferente da exposição do governador Anastasia, que foi brilhante e sedimentou uma série de questões que são fundamentais para discutirmos o destino da federação. Gostaria de tentar contribuir com a reflexão que este evento propõe, que só poderia ser proposto por uma pessoa como o ministro Gilmar Mendes, que é um jurista de primeira grandeza do nosso país e não somente do nosso país e também flexionando por homenagem o ministro Nelson Jubim, que é um grande jurista e foi presidente também da nossa Suprema Corte. Gostaria de falar um pouco para tentar esboçar uma modesta teoria da crise da federação. Ou seja, por que a federação brasileira está em crise e quais são as determinações históricas e econômico-culturais que orientam essa crise. Então, parado exatamente nessa base fática e informada e colocada de maneira brilhante pelo meu colega e querido governador Anastasio. Eu acho que é possível dizer sem exagero, embora com uma certa temeridade, mas as reflexões ousadas são às vezes também temerárias. Que o período que se pode convencionar chamar de modernidade madura, esse período que vai depois do cientificismo, do iluminismo em direção ao século XIX, século XX, encobrindo esse período com o conceito de modernidade madura, que houve uma dupla determinação entre Estado e sociedade que poderia-se dizer que quando havia uma estatização da sociedade, ocorria uma privatização do Estado. Quando havia um reforçamento da vida civil, pública, o Estado reforçava a sua função regulatória. Isso é válido, inclusive, na minha opinião, para se analisar as grandes revoluções que ocorreram no início do século XX, onde há uma pesadíssima estatização da sociedade, não há mais a separação entre Estado e sociedade nos modelos soviéticos, e há uma brutal privatização do Estado pelo partido. O Estado se torna menos público e mais privado, sob a dominação, inclusive, constitucional, orientada pelas constituições da revolução que estabeleciam uma identidade entre o partido e o Estado. Então, parte e todo, parte e totalidade, a parte domina a totalidade, essa parte ela impera sobre o todo e, portanto, sobre o Estado, sobre a totalidade da esfera estatal. Esse processo, ele desemboca no século XX com sucessivas crises e sucessivas formas de intercâmbio entre o Estado e sociedade encontra determinadas formas regeneradoras das ideias sociais que se originam ali da Constituição de Weimar durante o século XX, através dos grandes projetos sociais democratas, onde ocorre este equilíbrio entre o Estado e o Estado num jogo recíproco, de recíprocas determinações, onde a sociedade se civiliza ou se privatiza e o Estado se publiciza a ponto de gerar um determinado equilíbrio que depois é rompido com as crises que ocorrem a partir dos anos 70. Este processo é apanhado num determinado momento, conceitualmente, na esfera, através de um exame profundo da esfera pública, que é feita por Jürgen Habermas, onde ele aponta, até o título de um texto dele, mudança estrutural na esfera pública. Quando, através dos princípios que ele erige, uma teoria comunicacional, ele tenta civilizar a regulação através do diálogo político, dos sujeitos que proferem discursos mais ou menos normativos, que se transformam ora em lei, ora em comportamento de partido, ora em culturas determinadas, em culturas que envolvem determinadas comunidades, pretendendo encontrar, a partir dessa teoria comunicacional, um equilíbrio onde a sociedade civil, ela passa a compreender-se também como uma parte desse conjunto e comportar-se normativamente com um discurso de coesão, de agregação e de respeito aos valores constitucionais que estão incrustados nas constituições democráticas. Há uma crise desse modelo evidente a partir dos anos 70 quando há um desprendimento, desprendimento, não um estranhamento, mas há um desprendimento do dinheiro da produção, ou seja, há um desprendimento do capital financeiro da vida produtiva, e esse capital financeiro adquire uma vida própria de reprodução às vezes com trabalho, às vezes sem trabalho desta acumulação e que passa a ter sobre o conjunto das nações uma forte capacidade normativa. Quero dizer que não se trata de uma conspiração de indivíduos ou de potências ou de nações. Trata-se de um fato objetivo que vem do desenvolvimento da sociedade capitalista como um todo e das sociedades democráticas onde, num certo momento, este desprendimento, esta força normativa do capital financeiro já tem uma tal capacidade instituinte que ora verga, ora dobra, ora organiza constituições. Trata-se, portanto, nesta mudança da esfera pública de erguer-se em determinadas regiões e com influência em todo o planeta um poder normativo forte acima dos parlamentos, acima, inclusive, às vezes, de decisões constituintes que passam a influenciar e a decidir os destinos do direito, por exemplo, como o direito é recebido no território, é recebido pelos tribunais, é recebido, inclusive, pelas pessoas, porque aquilo que era um elemento vital da democracia que era a segurança dos direitos da cidadania, a segurança de todos, passa a reverter-se como segurança, como estabilidade. Então, a segurança se transfere da relação com as pessoas para uma relação com o sistema produtivo como total. como totalidade. Então, a grande angústia das pessoas, dos indivíduos, de todos nós, é a estabilidade do mundo em que vivemos, da economia que vivemos, do dinheiro que temos, do recurso que dispomos, porque, senão, a partir daí, a partir da crise dessa segurança, a insegurança vai promover o caos, a desagregação e a descoesão social. Também são constatações e são constatações empíricas que são verificáveis em todos os governos. Todos os governos que assumem a partir desse período e que querem governar têm que tratar desta segurança, que é retirada da esfera jurídica enquanto, vamos dizer assim, expectativa fundamental da cidadania em relação aos seus direitos para a esfera produtiva, financeira, que deve ser seguro para que nós possamos nos reportar a ela na nossa expectativa de felicidade, enfim, das nossas expectativas de produção e de reprodução cultural, ideal, que todos os cidadãos desejam. esse processo ele determina, ele começa a corroer o direito público em geral e esta corrosão também não trata de uma conspiração, não é uma conspiração. Eu sempre faço essa assertiva porque parece que uma anatomia desse tipo da sociedade atual tem que ser necessariamente politizada, ela não precisa ser politizada. Nós podemos assumir políticas a partir da constatação que fazemos a respeito dela. Quais as mudanças que essas transformações na esfera pública geram no direito público? Visivelmente geram uma zona gris entre o Estado e a sociedade civil, entre o direito público e o direito privado, onde tanto o Estado entra nessa zona gris e civiliza-se ou privatiza-se como os indivíduos isolados ou os grupos sociais entram nessa zona gris ou nessa zona cinzenta e publicizam-se. E para legitimar-se precisam fazer um outro discurso. Se eu participo, por exemplo, de um grupo de trabalho que envolve o setor público e o setor privado e vou lá defender os meus interesses enquanto construção civil, empresário da construção civil, eu tenho que legitimar o meu discurso e dizer neste grupo de trabalho misto, entre o Estado e a sociedade civil, que eu estou lá para defender um projeto de habitação que é privado para legitimar a universalidade. E o Estado para compreender essas demandas não tem que entender o mundo privado ao qual ele se reporta. Senão esse discurso se torna completamente inútil e aquilo ali ao invés de se transformar num elemento de coesão entre Estado e sociedade se transforma num elemento de repulsão. Esta zona gris não é propriamente nova, ela começa lá com a própria história do direito de trabalho. O direito de trabalho, ora abordado como um novo direito civil, ora abordado exclusivamente como um direito público, ele, na verdade, vai se conformando ao longo da sua história com um direito que tem um território que comporta tanto instituições originárias e afirmadas pela história do direito civil como elementos fundamentais do direito público como princípio da irrenunciabilidade do indivíduo isolado em relação ao seu salário, por exemplo, que é uma disposição, uma tutela pública sobre uma relação contratual que tem características de compra e venda de força de trabalho que é uma relação entre privados. por que que eu faço essa regressão um pouco doutrinária e um pouco teórica? Porque eu acho que é esta crise que abala estruturalmente os fundamentos da federação hoje. Esta situação é que abala, esta situação obviamente ela é de uma parte uma conquista da sociedade que passa a sair da sua esfera privada e estabelecer laços diretos com a esfera pública porque com a esfera do Estado mais propriamente porque já há um estranhamento a separação entre o representante e o representado em função de outras causas desde o número de pessoas o aumento das populações a separação que o tipo de vida que nós levamos nos faz da política e dos políticos e dos partidos mas há uma forma de ingresso nas questões de Estado dos indivíduos isolados ou dos grupos de representação para negociar e proclamar ou discursar sobre os seus interesses nesta relação com o Estado representado pelos seus governos o que que essa crise determina em relação a federação na minha opinião ela tem ela gera duas determinações fortíssimas que atinge diretamente os fundamentos da Constituição tendo como fundamento da Constituição defendo que o fundamento de qualquer Constituição democrática moderna é o princípio da inviolabilidade dos direitos de uma parte e o princípio da igualdade formal de outra parte todos os direitos estão abrigados nesta 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 pilares fundacionais das Constituições os direitos não podem ser violados maiormente os direitos fundamentais pelo Estado e a igualdade formal é a conquista mais revolucionária realizada pela humanidade até hoje sem concorrência na minha opinião este princípio da igualdade formal é o ponto de partida de qualquer projeto humanista para o futuro seja ele qual for seja nos modos da democracia de uma democracia capitalista seja nos modos de uma democracia socialista este princípio da igualdade formal e da inviolabilidade dos direitos eles se reportam um ao outro permanentemente e eles são a escora de qualquer de qualquer utopia democrática que possa responder esses anseios de justiça de igualdade de liberdade que todos nós carregamos esses dois fundamentos eles estão abalados pela crise da federação porque como a crise bate como a crise se se realiza entre os estados entre municípios estados e a união ela também se realiza entre o cidadão e o município e o cidadão e o estado e o cidadão e a união cidadão tomado isoladamente ou cidadãos agrupados em qualquer organização convencional aponto diretamente aquilo que me parece embora sem as mediações que uma que um estudo desse tipo que uma teoria desse tipo que uma formulação desse tipo deveria ser feita chego nas consequências desse processo na federação primeiro há um estranhamento total de de uma série muito grande de normas federais na vida real dos estados e dos municípios normas que são produzidas às vezes com uma espécie de orgia legisferante do parlamento federal tanto o senado como da câmara em conjugação do congresso nacional quando for o caso e que na verdade não se reportam não poderiam se reportar aos estados e aos municípios e se reportam porque por que que eu digo não poderiam porque não tem um nexo de causalidade de produção de efeitos que confirme a federação mas pelo contrário geram segregações da federação e que são instituídas essas normas através de um processo legislativo pautado pela imediatidade da disputa política dos interesses regionais oligárquicos ou interesses regionais fracionários ou interesses regionais corporativos e que não tem nada a ver com as necessidades do estado da união e são produzidas e esse estranhamento é um estranhamento muito perigoso porque ele não só é produzido por todos os partidos indistintamente como ele é produzido a partir da reprodução imediata do interesse eleitoral que é um momento sagrado um elemento fundamental do projeto democrático segundo se existe uma separação entre o representante e o representado na esfera municipal e estadual que é dado pelo tipo de vida modo de vida que nós levamos o aumento da população o auto isolamento das pessoas as novas tecnologias que são a grande conquista de relações em rede mas também do auto isolamento e da solidão a separação entre os representantes e representados do município onde vive as pessoas para a esfera federal é simplesmente alienante não existe mais essa relação o deputado federal me perdoem se tem algum deputado federal aqui dentro o deputado federal e isso não é um problema do indivíduo ou de um partido o deputado federal ele não se reporta mais ao destinatário do seu mandato ele se reporta a uma necessidade indeterminada relacionada com a reprodução do seu mandato e assim ele vota e assim ele fala e assim ele constitui o seu discurso público porque essa separação é uma separação já extremada já radical e as negociações que são feitas entre eles sempre tem como ponto de partida essa necessidade de reprodução então essa separação do representante e do representado que é eu diria absolutamente natural na democracia natural não no sentido de uma dialética da natureza mas natural porque é normal que isso ocorra é previsível que isso ocorra ela não foi combatida por esses meios tecnológicos novos como uma forma de aproximação do parlamento e do mandato em relação aos destinatários não foi feito eu desconheço por exemplo um deputado que utilize essas relações em rede para realmente perguntar aos eleitores da sua base eleitoral do seu estado do seu município qual a sua opinião sobre tal assunto dando a ele as consequências dessa lei que vai ser votada isso não é feito esses instrumentos novos são aproveitados para divulgação de vantagens para divulgação de comportamentos supostamente virtuosos mas não para estabelecer uma conexão entre representante e representado portanto há uma separação mais agressiva cada vez entre representantes e representado e há como consequência disso também uma desarmonia entre os entes federados as relações do estado com os municípios são relações tensas permanentemente as relações do estado com a união são permanentemente tensas independentemente dos governos e as relações portanto verticais são relações que são produzidas através de solavancos detenções e desajustes que as vezes se encontra uma determinada solução pacificadora isso diz respeito desde a questão das receitas vinculadas até o sistema tributário que o nosso querido governador Anastasia falou não há harmonia não há relação harmoniosa entre esses entes agora qual a causa fundamental desta desarmonia é que o próprio centro do poder que é a a estrutura de poder executivo do ente federado e as suas estruturas superiores de gestão e de decisão inclusive no plano do poder judiciário são permanentemente bombardeados por essa força alienada do capital financeiro que gera as suas necessidades e gera situações sem saída vou dar um exemplo concreto que ocorreu na Grécia agora a Grécia a semelhança de outros países europeus fez uma social democracia sem fundos fez uma social democracia com empréstimos aí qual foi o resultado o resultado esse choque brutal de correção onde os recursos vejam bem onde os recursos que são destinados pelo Banco Central Europeu e pelos investidores que oferecem esses recursos eles não vão para os estados para reorganizar o seu sistema produtivo e organizar essa economia eles vão para pagar os bancos então eles nem passam pelo território então quando o primeiro ministro grego teve o desplante de dizer não, então eu vou fazer um referendo aqui para ver se o pessoal aceita isso o Banco Central Europeu não faz referendo não vai haver referendo e não houve referendo então essa força normativa superior que hoje ela ela comanda por assim dizer as relações políticas e jurídicas com graus maiores homenéis de resistência isso tem que ser um elemento novo da análise da vitalidade das construções modernas e também e também obviamente das próprias relações federativas a consequência disso na esfera dos estados e aqui eu já vou encerrando a minha breve contribuição ao debate de vocês e modesta contribuição ela gera em todos os estados sem exceção eu quero dizer por isso que eu digo que se trata de uma constatação empírica que da qual se deve partir para pensar políticas e pensar um novo direito federativo uma fragmentação completa das demandas as demandas as demandas elas não são mais avaliadas pelos governos locais a partir da sua justeza elas são avaliadas a partir da força que elas detêm na mídia ou na base política que representa aquelas forças no parlamento para serem atendidas ou não então nós governantes tratamos um pedido de correção salarial que vai dar uma aposentadoria depois de 40 mil como uma demanda de trabalhadores que querem ganhar o salário mínimo regional nós tratamos mais ou menos da mesma forma o que nós temos é que tratar de equilibrar essa relação estou falando em regra isso todo mundo faça isso é que a tendência é essa não quer dizer que ela se realize então essa fragmentação das demandas dos estados vai vai por assim dizer vulgarizando e rebaixando a função de uma esfera pública democrática segundo uma exacerbação das lutas corporativas porque exacerbação das lutas corporativas porque uma luta corporativa não é uma síntese de uma luta social é uma luta que agrega vontades individuais determinadas num espaço burocrático qualquer e essas lutas corporativas elas se exacerbam com a soma da vontade dos indivíduos que estão na mesma situação e a elas não interessa e é natural que seja assim quais as consequências que vai ter para o conjunto da sociedade portanto mais uma vulneração dessa esfera pública no âmbito da federação nos estados e como consequência uma impotência da representação política local a representação política local seja no âmbito da câmara dos vereadores seja no âmbito das assembleias legislativas ela está limitada para a próxima eleição pelo comportamento que terá em relação a essas demandas corporativas portanto as pessoas parlamentares que estão na oposição hoje numa câmara de vereadores elas terão um determinado comportamento relacionado com esses movimentos que elas incluídas não vão poder sustentar depois quando elas vão para o poder executivo mas isto é uma cruel necessidade da política e que é uma deformação do projeto democrático iluminista que é o projeto que tende para o público que tende para a totalidade que tende para o conjunto que tende para a igualdade que tende para a razoabilidade na distribuição dos recursos públicos então eu acho queria deixar aqui uma mensagem para a reflexão de vocês eu acho que a crise da federação hoje tal qual está posta aqui no nosso país inclusive é uma crise do legado da forma através da qual a globalização se processou e desconstituiu foi desconstituindo corroendo a força normativa das constituições que orienta inclusive a unidade do povo no entorno de um projeto não a unidade forçada mas a unidade consensual em torno de um projeto nacional que está se fragmentando e fragmentando também a própria federação muito obrigado agradeço a análise trazida pelo governador tchau cedo nelson joven joven como já foi destacado justamente é homenageado neste seminário e agora e agora dirige coordena os trabalhos da recém designada comissão para estudar essas chamadas questões federativas que tem provocado tanta polícia com a palavra de santa maria acabou fazendo análise global de todo esse problema eu tentaria fazer pontuar algumas situações levantadas pelo governador anastasia lembrando o seguinte em termos de datas e de locais 1822 independência de 22 a 24 uma luta política brutal entre Dom Pedro I e Elza Andradas que tentavam desenhar um tipo de império ou de monarquia federativa derrota José Bonifácio e os outros são derrotados acaba um desenho da Constituição de 24 absolutamente centralista a posição centralista de Dom Pedro acaba redundando no 7 de abril de 1931 ou seja ele não resiste aos conflitos com as províncias e acaba renunciando entramos no período da maioridade o período que o Bernardo Peredas Concelo chamava anarquia ou seja a outorga do Código da Anarquia quando aprovou o ato adicional em que se deu extraordinária autonomia às províncias que compunham o império de então isto determinou uma fragmentação imensa com diversas revoluções entre elas a revolução ou seja todos os conflitos balaiada cabalada etc etc todo o período da maioridade quando nós tivemos o fenômeno do regresso que foi com a aprovação da lei de interpretação e o famoso discurso volta a falar de Bernardo Peredo Vasconcelos quando disseram fui democrata fui liberal hoje sou regressista porque a democracia naquele momento na linguagem de então representava a queda de tudo aquilo depois tivemos em 1850 o gabinete da conciliação de Marquês Paraná tentando exatamente a coesão nacional e a obra da coesão nacional se deu exatamente por Dom Pedro I Dom Pedro II que foi que conseguiu assegurar um fenômeno que nós precisamos resgatar historicamente que é a unidade da América Portuguesa enquanto que a América Espanhola se fez na sua autonomia por guerras e militares Bolívar Sucre Santander Orrugues São Martim no Brasil se fez o Brasil pela sociedade civil ou seja políticos da natureza civil que souberam fazer um processo de transição em 1891 quando os republicanos receberam no seu colo a república considerando de que havia um golpe do exército contra o gabinete liberal do escondeiro preto nós tivemos um desenho federativo pelo partido republicano que era um desenho de maior autonomia para os estados lembra Tarso as discussões da constituição de 1891 de Júlio de Castilho da Banda enquanto no que diz respeito à divisão da renda nacional e havia possibilidades inclusive pela constituição de 1891 de os estados criarem tributos inclusive manter relações internacionais o período da velha república chegando a 30 foi o período digamos de abertura para as lideranças locais tanto é que os governadores do estado eram chamados presidentes dos estados e que eles faziam o presidente da república através dos mecanismos feitos por Pierre Machado quando chegamos em 30 Getúlio volta à concentração ele quebra o braço armado dos presidentes dos estados submetendo as polícias militares à união federal no que diz respeito ao efetivo e no que diz respeito ao armamento e quebra também o braço político dos estados dos governadores dos presidentes através do que? da submissão da possibilidade da intervenção federal se não fosse respeitada a autonomia dos municípios e aí você teve N momentos de intervenção federal durante esse período passamos 30 a essa simbologia da supremacia da união sobre os estados com a queima das bandeiras que foi um ato simbólico mas que tinha este conteúdo viemos depois em 46 chegamos a 64 46 foi um interregno chegamos ao golpe de 64 o golpe de 64 absolutamente centralista ou seja a reforma bulhão e os campos no que diz respeito ao imposto e aos tributos fez com que a receita da união ou melhor a receita pública nacional ficasse basicamente na mão da união aos estados ficou a possibilidade de ter uma receita para pagar a folha mas os seus planos de investimento estaduais dependiam do plano nacional de desenvolvimento formulado pelos militares no governo federal e tanto é que o orçamento federal era insuscetível de emendas pelos deputados o executivo mandava o orçamento para execução do plano nacional de desenvolvimento e tudo isso mostrou um processo de concentração brutal da receita brutal da receita na mão da união já que a união era ela que tinha a mentalidade desenvolvista na perspectiva dos militares então quando chegamos em 1988 na verdade o Tarso estava lá eu estava lá na verdade os membros da assembleia constituinte eram extraordinários políticos mas não tinham nenhuma experiência sobre o poder executivo ou seja nós não tínhamos desenho claro sobre o que era ser abriu-se uma porta imensa para demandas sociais que eram necessárias e nós compreendemos lá de que aquilo que era que nós dominávamos no período militar de a sociedade civil organizada nós chegamos à conclusão de que eram não era a sociedade civil organizada eram grupos organizados da sociedade civil na demanda dos seus interesses e aí nós acabamos desenhando de uma forma repetitiva inclusive no que diz respeito à questão tributária mantivemos os modelos nas linhas gerais um modelo herdado do regime militar com enorme enfraquecimento dos estados federados senhores governadores eu não creio que o estado do espírito santo quando criou aquelas vantagens fiscais relativas ao uso dos seus portos em relação ao financiamento do ICMS do desbaço ele foi feito aquilo mera e exclusivamente por um deleite do governador ou seja eu entendo que a guerra fiscal acabou sendo algo que foram empurrados os governadores a fazerem isso tendo em vista que não havia soluções que partissem da união ou seja não podemos ler a guerra fiscal em relação ao ICMS lembrem-se por exemplo de que na verdade o ICMS na origem nada mais significa do que a tributação da receita consumida do estado consumidor ou seja na medida em que os bens são produzidos no sul e o sul vende para o norte e o nordeste norte e o nordeste pagam o imposto ao sul significa que o sul tributa a poupança consumida do norte e do nordeste e aí o que que acontece volta a manter o modelo de você centralizar as receitas nacionais na parte sul mas hoje isso fica com a união e aí surgem os problemas que estamos vivendo estamos vivendo hoje basicamente em termos fiscais quatro grandes problemas um a guerra fiscal que agora o senado federal tenta resolver somente um parte mínima que diz respeito a questão dos portos como é que funciona o problema dos portos para eu ter uma ideia rapidamente o importador no desembaraço adonorir no porto de Vila Velha aparece pagando o imposto do ICMS de 17% da mercadoria com uma mão e na outra mão recebendo um empréstimo do estado da totalidade do valor pago pelo período de carência de 5 a 10 anos e aí o que acontece este bem sai do estado do Espírito Santo vai para o estado do Rio Grande do Sul quando chega no estado do Rio Grande do Sul é enfim colocado no mercado é vendido dentro do estado do Rio Grande do Sul internamente o governador o governo do estado do Rio Grande do Sul teria que receber 17% correspondente a este tributo mas ocorre que é um crédito vindo da origem de 17% e aí o governador o governo do estado do Rio Grande do Sul terá que pagar 17% para aquele que não pagou porque na verdade os 17% que aparece ter pago nada mais é do que um financiamento através de um fundo do estado Santa Catarina foi mais radical ele não criou nenhum fundo Santa Catarina disse que não ia cobrar imposto não é assim vejam agora nessas coisas não foram conduzidas gratuitamente isso não é algo que foi uma decisão genial de um governador creio e aí dando um benefício da boa fé creio que foi a fórmula pelo qual encontrou um jeito de se financiar eu vou dar um exemplo nós temos esse problema da guerra fiscal temos o problema dos royals que agora estão se discutindo na verdade em 1987 quando nós discutimos royals a questão era a seguinte era a energia elétrica o debate ou seja a energia elétrica seria o ICMS pago na origem ou no destino quem estava interessado no assunto quem era? Paraná e o Pará Paraná liderado pelo senador José Richa e o Paraná dizia o seguinte mas estamos perdendo porque não vamos cobrar ICMS na origem da produção de energia elétrica aí a solução que se encontrou foi se dar a royalty para efeito de compensar a perda do ICMS que pegava não só energia elétrica e pegava gasolina quando a gasolina ou seja o combustível e a energia elétrica o ICMS era a única hipótese do destino e aí se criou um royalty que era uma fórmula pelo qual você tentava compensar essa situação a coisa mudou substancialmente na medida em que agora nós temos a possibilidade de uma produção afirmada de imensa de petróleo na plataforma submarina ou seja dentro da zona econômica exclusiva cuja propriedade do subsolo e a propriedade do fundo dos marinhos é da União e não do Estado Federado e aí surgem as discussões entre Santa Catarina e o Paraná sobre se uma determinada exploração de petróleo está na linha na projeção da linha divisória entre ambos em alto mar para efeito de assegurar o royalty para um para outro vocês observem que o Tarso referiu claramente o esgarçamento das relações federativas que se dá exatamente por isso vejam por exemplo o fundo de participação dos municípios dos Estados a Constituição Federal estabeleceu que 48% da arrecadação do imposto de renda e do IPI seria distribuído 21,5% para o fundo de participação dos Estados 22,5% para o fundo de participação dos municípios 3% para regiões norte, nordeste e centro-oeste e 1% para o fundo de participação dos municípios a lei complementar 62 esta lei complementar aliás a Constituição determinou que lei complementar fixasse critérios para a divisão do fundo entre os Estados e municípios levando em conta o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e municípios senhores a transferência no ano de 2009 a transferência do fundo de participação foram 36,2 bilhões de reais sendo que Amapá e Roraima o fundo de a receita originária da transferência do fundo é quase a metade da receita corrente líquida daqueles Estados em relação a São Paulo e Rio de Janeiro não tem muita significação mas tem uma imensa significação para Roraima Acre Rondônia o próprio Amazonas a lei complementar 68 62 de 89 estabeleceu o seguinte deste percentual de 21,5% do IR e do IPI 85% seria distribuído entre os Estados do Nordeste Norte e Centro-Oeste 15% para os Estados do Sul e Sudeste mas estabeleceu critérios fixos congelou critérios para a divisão desses dois subconjuntos o conjunto Norte Nordeste e Centro-Oeste e o conjunto Sul-Sudeste o Supremo Tribunal Federal agora observem bem o Supremo Tribunal Federal em 24 de fevereiro de 2010 deu pela inconstitucionalidade deste modelo divisório de 1989 por quê? porque este modelo divisório não atendeu a regra constitucional de que o objetivo do fundo era a busca do equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios deu pela inconstitucionalidade mas não decretou a nulidade imediata da lei assegurou que esta lei manter-se a vigência da lei até 31 de dezembro de 2012 significa o seguinte se em 31 de dezembro de 2012 e se o Supremo não prorrogar essa divisão o fundo fica congelado não será distribuído porque não tem critério para distribuição vejam quais são os critérios de distribuição que tínhamos nós tínhamos um critério que vinha de 1966 que era o critério do Código Tributário Nacional já que o fundo vem de trás o critério era 5% proporcional ao tamanho a área do Estado e 95% calculava-se pela multiplicação de fatores representativos da população e o inverso da renda per capita esse era o critério que nós tínhamos quais são os outros critérios possíveis para nós discutirmos até 31 de dezembro de 2012 ou seja este ano redução das desigualdades das receitas per capita dos Estados ou seja calcularíamos a receita do Estado dividiríamos pela população e teríamos então um critério que seria a receita per capita dos Estados ou acrescentaríamos a isso também o tamanho do território Sergipe é diferente do tamanho do território do Amazonas esse critério do território Tarso seria relevante também para o cálculo da distribuição a localização geográfica norte, nordeste, centro-oeste sul, sudeste o tamanho da população quais são os problemas que isso faz o meu caro Anastasia primeiro necessariamente haverá perdas de alguns Estados com qualquer critério que venha que não seja o critério já declarado incondicional como é que nós compensamos a transição dessas perdas ou seja é impositivo a perda ou teremos que fazer uma negociação para segurar uma transição e que o Estado resolva dando um tempo ao Estado para o Estado se recompor nas suas finanças qual é a finalidade portanto que é a pergunta que se faz para o fundo o que que visava o fundo fora na época em 1987 quando discutimos esse assunto o que nós queríamos era a redução da disparidade da capacidade fiscal que receberia menor capacidade fiscal que os interessados por essa menor capacidade fiscal tinham condições de investimento para o desenvolvimento da sua região e portanto aumentar a sua capacidade fiscal o aumento da base de incidência se a finalidade é da distribuição determinados Estados tem grandes reservas ambientais indígenas como é que fazemos com Mato Grosso como é que fazemos com Mato Grosso qual é a consideração que o toldo de Noruega terá na distribuição para o Rio Grande do Sul e aqueles estados que tem um acervo histórico que também é em produtivo conta também um acervo histórico será que precisamos manter a distinção entre norte nordeste centro-oeste sudeste ou isso tem que ser abandonado considerando a explosão de Tocantins vis-à-vis a queda de receita de outros estados a descapacidade tributária de outros estados a renda per capita é uma coisa curiosa nós levarmos em conta a renda per capita vamos supor que vamos levar em conta só que tem um problema tem um problema de relação perversa o fundo vai influenciar a renda e vai influenciar o fundo logo é uma coisa circular se eu adeleço que a renda per capita é o critério no momento em que eu aumentar o fundo for investido esse fundo vai importar no que? no aumento da renda per capita vai aumentar a redução do fundo e aí surge um problema para o governador de quatro anos será que eu tenho que fazer um aumento da per capita para reduzir o fundo ou eu tenho que segurar isto para manter uma renda per capita abaixo e manter a receita do fundo alguns falam inclusive Tarso e Odastasia desculpe falar em Tarso governadores no IDH índice de desenvolvimento humano a academia fica deliciada com isso só tem um problema é que o IDH é uma metodologia estrangeira fixada para um organismo estrangeiro logo a distribuição de receitas do país dependeriam de decisões fora do país o IDH não é algo que parâmetro nacional é um parâmetro externo então vamos nos submeter ao parâmetro externo veja o que aconteceu com a Europa quando os países abriram mão do controle monetário e entregaram para o Banco Central e os burocratas do Banco Central resolveram então em vez de pagar a dívida da GHS exatamente fazer o que disse o Tarso fizeram empréstimos os alemães fizeram empréstimos para pagar os bancos alemães que eram credores ou não foi assim ora vamos pensar no inverso da receita líquida da receita corrente líquida acontece o seguinte os estados tem critérios diferentes para fixação da receita corrente líquida e quem fiscaliza a receita corrente líquida quem? o Tribunal de Contas do Estado e você não vai ter um parâmetro nacional vai ter que conseguir fazer um parâmetro nacional através de alterar a competência do Tribunal de Contas dos Estados que calculam o fato da receita corrente líquida em termos evolutivos maluco o Estado que aquele cálculo que fazia um governador há muitos anos atrás no Rio Grande do Sul dizia o seguinte o Rio Grande do Sul transfere para a União a título de Imposto de Renda IPI X reais ou X cruzeiros ou cruzados na época e recebe de volta X menos 200 ou seja pretendia que a distribuição fosse através de um cálculo devolutivo São Paulo vai aplaudir Minas Gerais vai aplaudir porque aí você vai acabar concentrando tudo na mão de você e outro problema básico também é que o perfil do fundo é um perfil pró-cíclico o fundo será maior se maior for o crescimento econômico Imposto de Renda IPI o fundo será menor quando for o crescimento econômico Imposto de Renda IPI ou seja mais recursos ou menos recursos dependendo do crescimento econômico positivo ou negativo como é que fazemos? no momento de bonança o fundo cresce o governador gasta no momento no momento de baixa não é o fundo para garantir esses momentos cíclicos ou não? ou teria a diversificação da base de incidência será que a União toparia de incidência do fundo fosse não só Imposto de Renda e IPI e caísse nas contribuições? ora com isso eu estou tentando meramente pôr um pano do problema que nós estamos enfrentando e eu quero lembrar mais um problema que também é um problema dentro da problemática toda são os benefícios e incentivos tributários que a União utiliza em cima do Imposto de Renda todos sabem que tem várias modalidades de incentivos e benefícios anistia remissão subsídio crédito presumido concessão de isenção alteração de alíquotas ou modificação da base de cálculo observem essa tabela em 2006 a arrecadação de renda foi 122.1 bilhões benefícios tributários do Imposto de Renda 26.2 bilhões ou seja em 2006 um percentual de 22% de benefícios em cima do Imposto de Renda e 43% em cima do IPI e aí vem uma uma evolução em que o Imposto de Renda vai o Imposto de Renda saiu de 42% e pulou para 46% a arrecadação dos benefícios aos benefícios ora se nós temos 45% de redução do IPI e nós temos 22% de redução do ICM se dentro desse bolo todo 48% é dos estados e municípios são dos fundos evidentemente que os fundos são onerados pelos benefícios e quem é que eu torno os benefícios é a União eu fiz um balanço governador para ver qual era a regra do jogo isto começou nos anos 2000 Fernando Henrique Malan em que os aumentos da carga tributária se davam em cima das contribuições sociais e o imposto de renda por quê? porque as contribuições sociais não são partilhadas nos estados então observem aqui o que aconteceu se considerarmos 1999 a receita do IPI e do imposto de renda era 8,7 bilhões 8,7 bilhões por cento do PIB 8,7 por cento do PIB das contribuições já era 10,7 por cento do PIB em 2010 nós temos que o IPI e o IR em termos relativos absoluto maior nós temos 6 por cento a participação do IR e do IPI no PIB nacional de 8 baixou para 6 e as contribuições de 10 subiram para 12 mas tem um problema no meio dessa história nós ouvimos diversas vezes eu inclusive na época que participava do governo chamei a atenção disso nós temos dois problemas tais vamos dar incentivos para a indústria mobilística porque precisamos manter o emprego porque precisamos manter o consumo interno esse benefício é dado por onde? pelo IPI qual é o estado que é beneficiado com esses benefícios? por isso? será que tem algum benefício? o benefício fiscal que se dá para a produção de automóveis? ou é em São Paulo os grandes tributários desse benefício fiscal? porque lembrem-se lembrem-se se eu sigo o benefício fiscal para a produção de automóveis eu estimulo o consumo de automóveis e se o local da a a a a o o o que que acontece? você tem um aumento da produção um aumento da oferta e os estados consumidores não produtores acabam transferindo mais renda para o estado beneficiado com benefício a pergunta é o seguinte será que no momento em que mexesse em tributos que compõem receita nacional e portanto são partilháveis de ouvir os governadores dos estados sobre a deconeração tributária que representaria na sua receita será que o governador do estado de Minas Gerais poderia propor aquela redução e o governador do estado de Minas Gerais não favorável? muito simples calcule os ônus e o estado de Minas Gerais dentro da distribuição para evitar o breque veto do governador do estado de Minas Gerais junto com a União a União tem do imposto de renda e do IPI tem 50% parte das onerações caem as onerações seriam transferidas para a União e aquela outra parte seria transferida para o estado beneficiário e eu posso exigir de sã consciência que o Amapá tenha reduzido o seu fundo de participação porque foi conseguido um benefício para automóveis para a indústria automobilista sediada fora nós estamos brincando e se nós não fizermos isso o que vai acontecer o estado tem a ilegalidade o estado tem que encontrar um jeito de compensar essas perdas como é que faz nós estamos no final de abril de 2010 a decisão do Supremo sobre o fundo de participação é de 2010 de fevereiro de 2010 para evitar problemas e equívocos eu pela manhã liguei para as lideranças do Senado e pensei qual é a participação do Poder Executivo Federal nessa articulação zero temos 16 projetos do Senado e da Câmara para a distribuição do governo e não tem nenhuma articulação do governo federal sobre o assunto do governo federal não é algo da responsabilidade do governo federal vamos ter que jogar isso para os governadores e aí uma conexão referida do Tarso entre a sua representação estadual na Câmara e no Senado com a questão nacional ou seja se isto é verdade para o fundo de participação isso é verdade para a guerra do governo problema do ICM isso é verdade para e eu me recomendo que o presidente Lula quando enviava o presidente sobre o tratamento o modelo de tratamento jurídico reuniu no palácio os governadores de São Paulo e Espírito Santo e não se conseguiu enxergar o entendimento que se manteve o modelo anterior e agora está essa discussão da partilha dos royalties que vai acabar no Supremo Tribunal e o critério de revisão das estaduais como é que é esse negócio eu agora por motivos outros eu sou professor da Fundação Getúlio no Rio então brincando com os economistas os economistas são geniais mas são bolas as coisas e tal os modelos e dizem bom mas qual é que vão botar eles ficam de outra não tem solução quer dizer quem tem que tomar decisão pois bem eu perguntei o que é esse negócio de GPI GPI é uma cesta é uma cesta uma cesta que não tem expressão econômica e que a própria Fundação não sabe o que é que aquilo e que varia e será que a União está disposta a negociar o indexador hoje na forma imediata em relação a negociação passa exatamente por um problema que vem de mil de sua renda na sua casa e aí não é um problema solidário não é um problema político é um problema das burocracias que se jazem aos governos federais e aos governos estaduais burocracia alguma federal quer abrir mão de qualquer coisa e começam os argumentos de suas olhos no sentido de você não enfrentar o problema e a gente diz o seguinte do dia 31 de dezembro se não ficar resolvido o estado do Amapá pode receber quase a metade da sua receita corrente líquida originária como é que faz? será que a União Federal não seria o órgão competente conseguir os vários interesses dos Estados e criar um modelo de ganhos e por isso porque uma coisa é certa ou ótima funciona alguém vai ganhar aquela figura do ótimo de que quem ganha e não perde não funciona então eu queria só para encerrar dizer aos senhores que o momento é um momento em que exige exatamente algo que o Tasso mostra que não se compatibiliza com os modelos de atuação existentes em que o parlamentar deve notícias não a notícias suas bases eleitorais que por sua vez são corporativas esse tipo não é um tema que dá voto e o Tancredo já dizia lá em Minas não exige do deputado que ele não seja reeleito logo ele vai fazer qualquer coisa se qualquer coisa não reelege é o problema que nós vamos ter ou seja eu creio que essa comissão da qual eu presido no Senado não tem nenhuma autoridade para fazer negociações não tem nenhuma autoridade para fazer negociações com os governos estabelecidos transições etc são exatamente senhores senadores e deputados mas considerando a minha o meu tipo de ação no mínimo nós temos provocação no mínimo tempo de ser uma provocação e nos perguntar por que a União Federal desde 2010 nenhum tomou hoje de manhã os líderes partidários afirmaram claramente que não há nenhum movimento da União Federal burocracia da União Federal para tentar questionar esse problema como existe por que? porque é um problema que não diz respeito ou é um problema que vai mexer na base de cálculo ou será que continuar com o modelo de conceder conceder incentivos sem ouvir aqueles que pagam a conta muito obrigado e aí a As despedidas ao nosso governador Tarso Genro, eu passo de imediato a palavra ao professor Rogério Mirano. Muito obrigado. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer ao ministro Gilmar Mendes, que não está presente, mas em ausência, agradecer o convite, saudar o ministro Nelson Jobim, muito justamente homenageado por esse evento, aproveitar que o governador Tarso Genro ainda não saiu para saudá-lo em público, bem como o governador Antônio Anastasia, e saudar o doutor Paulinho também. Sob o aspecto econômico, a federação tem que cumprir algumas funções para o seu bom funcionamento. A primeira função dela é a solidariedade entre os entes federados. A solidariedade aqui é tomada não só no aspecto emocional da palavra, quer dizer, nós não vamos nos ajudar só porque somos brasileiros, mas a solidariedade é num sentido um pouco mais egoísta também. Nós vamos nos ajudar porque amanhã, eu estou te ajudando hoje porque amanhã eu posso precisar ser ajudado. Então, esse é um dos mecanismos que fazem com que as federações funcionem pelo mundo todo. O outro mecanismo é o mecanismo de equalização, que, na sua forma mais, vamos dizer, radical, diz que um cidadão de uma determinada federação, em qualquer estado, em qualquer município, no caso da Federação Brasileira, que ele se encontre, ele tem que ter direito, tem que ter acesso a serviços públicos de qualidade, de uma mínima qualidade. Nós também temos o princípio da subsidiariedade, que diz que o governo de menor, a menor esfera de governo capaz de promover uma política pública, é ela que deve promover essa política pública, evitando a centralização indevida. Às vezes, naturalmente, a centralização tem que ocorrer por problemas de ganhos de escala. Um exemplo pode ser o imposto de renda. Se você botasse cada estado para arrecadar esse imposto, você ia ter perdas de escala, é melhor você ter uma arrecadação centralizada. Então, e fora isso, uma palavra que está muito em voga hoje em dia, quando se discute federação, é a questão do federalismo cooperativo. Então, as federações, elas precisam induzir a cooperação entre os entes federativos. Quando a gente está falando de cooperação, a gente também não está falando no sentido inocente da palavra. Quando a gente fala de cooperação federativa, nós estamos querendo dizer de fechar as portas para o oposto da cooperação, que é o oportunismo federativo. O que é o oportunismo federativo? É quando algum dos entes federados tenta se aproveitar da federação para obter dela mais do que lhe é devido. Um exemplo que já foi discutido aqui várias vezes hoje pelos palestrantes anteriores é o caso da guerra fiscal. Quer dizer, você sacrifica a federação para tentar ganhar benefícios. Então, você baixa o seu imposto, você isenta algumas atividades do ICMS para você, na verdade, atrair negócios que poderiam estar indo para outras unidades federativas. Então, isso é um exemplo. E não é só... o oportunismo não se dá só horizontalmente, ele também se dá verticalmente. Já foi citado aqui também hoje um outro exemplo de oportunismo federativo que o governo federal exerce sobre os entes federados. Aliás, foram citados dois exemplos claros. O primeiro é esse crescimento, esse esforço fiscal diferenciado em relação às contribuições vis-à-vis o imposto de renda e o IPI. Isso é um exemplo de oportunismo federativo. Por quê? Porque a União não tem que dividir isso, então vamos fazer mais esforço fiscal naquelas áreas tributárias que nós não temos que dividir. Então, o federalismo cooperativo, você não precisa levá-lo no sentido inocente da palavra. Você pode tomá-lo como desenhar instituições federativas que fechem a porta para o oportunismo federativo. Um outro exemplo de oportunismo federativo, e agora eu vou falar com bastante cuidado aqui, é o caso da proliferação do divisionismo, do secessionismo estadual no país. Nós estamos hoje em dia, com nossa federação, corre o risco de chegar a 43 estados no futuro próximo. Nós já tivemos no ano passado as eleições, o plebiscito no Pará, que impediu a divisão do Pará em três estados. Quando eu falo que eu tenho que falar com cuidado disso, é porque nós todos temos que reconhecer que essas populações que querem se separar, ou que foram induzidas a querer se separar, elas têm necessidades não atendidas de grande monta. Então, é fácil convencê-los de que a solução é separar. Mas, geralmente, os grupos que puxam esses pleitos separatistas, eles não estão interessados somente no desenvolvimento da região. Muitas vezes, eles estão interessados em abocanhar um pedaço maior do bolo federativo. Quer dizer, eu participei mais ativamente até do que eu queria nessa discussão sobre a divisão do Pará. Então, a conta é que o estado do Tapajós, que se formaria na parte ocidental do Pará, conseguiria ganhar mais FPE, pelas contas lá dos assessores, do que o estado do Pará como um todo. Eu acho essa conta difícil de engolir, mas, supondo que conseguissem, eles conseguiriam abocanhar uma fatia muito grande do FPE. Em detrimento, não dos estados do sul, porque, como já foi dito aqui, o fundo de participação dos estados, 85% é para norte, nordeste e centro-oeste. Então, um aumento do fundo de participação para um estado, em uma dessas regiões, vai implicar em uma diminuição do fundo de participação para os outros estados dessas mesmas regiões. Então, existe, na nossa federação, nós temos que pensar todas as oportunidades que nós tivermos de melhorar na nossa federação, melhorando as instituições, no sentido de tornar a federação brasileira mais imune a demandas oportunistas que surgem nas três esferas de governo. Quer dizer, não é os estados, os municípios, querendo simplesmente se aproveitar da federação, não. Muitas vezes é o governo federal que utiliza desses expedientes para se aproveitar das receitas estaduais também. Então, o que nós precisamos é desenhar instituições que fechem a porta para esse tipo de atitude. E, para desenhar essas instituições, como qualquer processo institucional, nós temos duas alternativas clássicas. Uma é o gradualismo, onde nós vamos inserindo mudanças marginais nas nossas instituições para chegar onde nós queremos. Muitas vezes, a solução gradualista não é possível, porque você tem que mudar uma série de coisas ao mesmo tempo, e que, se você mudar, você tem que fazer essas mudanças casadas, muitas vezes. Se você mudar uma coisa, por exemplo, se você mudar o FPE, mas não mudar a distribuição do ICMS, ou você mudar o FPM, não mudar a distribuição de FPM, a distorção pode, inclusive, se agravar. Então, a solução gradualista nem sempre é possível. A alternativa clássica à solução gradualista é a solução radical, o choque. Você faz mudanças que você julga necessárias todas de uma vez, não importa o quão pesadas sejam essas mudanças, quão disturbadoras sejam essas mudanças. Ela também tem uma série de problemas, o maior problema dela é o problema político. O ministro Nelson Jobim estava falando aqui sobre o FPE, e eu vou falar um pouquinho em seguida. O grande problema do FPE, para você fazer uma mudança radical no FPE nesse momento, é que, provavelmente, as bancadas estaduais que vão perder, vão travar a mudança. Então, quando você faz mudanças radicais, o problema é que, numa democracia, ou isso é muito bem negociado, ou então você corre um risco de travamento do processo legislativo. E, no caso do FPE, é um problema sério, porque, como foi citado, nós temos uma sentença do Supremo, inclusive, eu acho que é do ministro Gilmar Mendes, numa ação do Estado de Santa Catarina contra a União, tratando de FPE, que determina que, até o final do ano, até o final de dezembro, nós tenhamos uma nova regulamentação para o FPE, e correndo o risco de não haver mais distribuição dessa importante fonte de recursos para muitos estados, embora, eu acho difícil que, mesmo que a gente não faça essa regulação, eu acho que haverá uma solução, ainda que parcial, para a distribuição desses recursos. No caso da Argentina, eles passaram por um processo semelhante, no começo do século, com o FPE deles, que não se chama FPE, naturalmente, se chama Coparticipaciones, e eles ficaram inconstitucionais durante alguns anos, aliás, eu não sei nem se eles resolveram já esse problema. Então, o que nós precisamos, na minha opinião, é fazer um gradualismo preparatório, é posicionar as nossas peças no tabuleiro de xadrez, de forma a poder disferir um golpe, no bom sentido, e acertar, transformar o nosso federalismo num federalismo realmente cooperativo. E nós temos, eu acho que é um chavão que todo mundo usa hoje em dia, que a crise também pode ser vista como oportunidade, tem o ideograma chinês que diz que o ideograma para a crise é igual de oportunidade, é um chavão. Mas, me permito, nesse momento, usar esse chavão, porque esses problemas que vêm se agravando no federalismo brasileiro há anos, eles estão chegando numa posição insustentável, e talvez essa questão do FPE seja a gota d'água para que nós possamos realmente, no futuro próximo, tentar desenhar instituições compatíveis com o nosso federalismo cooperativo. Então, nós temos, nesse momento, uma série de debates e pleitos que nos permitem um posicionamento adequado para que, num segundo momento, possamos tentar resolver o problema. Dentre eles, a reforma tributária, que está anêmica no Congresso, mas que tem pontos importantes para o federalismo cooperativo. Quando você transfere, por exemplo, o ICMS, a cobrança de origem para destino, você, basicamente, elimina a munição da guerra fiscal. Porque a guerra fiscal existe, basicamente, porque o ICMS é na origem. A ideia é, você traz sua empresa para cá, eu te dou, você vai produzir aqui, o ICMS é devido aqui, eu vou te dar incentivos aqui. Se você trouxer a sua empresa para cá, produzir aqui, mas o ICMS for cobrado em outro estado, essa munição para a guerra fiscal se esvai. Outro ponto que, na época, eu achei importante foi o sistema de seguridade social brasileiro ser financiado com uma porcentagem dos impostos em geral. Quando você separa esse imposto, essa contribuição vai para o sistema de seguridade, e esse imposto vai ser repartido com os estados e municípios, gera um incentivo para aquele oportunismo fiscal por parte do governo federal. A parte da renegociação das dívidas, embora seja um assunto muito controverso, ela também dá ensejo para que a Federação Brasileira se posicione de uma forma menos oportunística e mais proativa em termos de construir o federalismo cooperativo. Estabelecimento de regras, possivelmente com o estabelecimento de um fundo de previdência fiscal à lá Chile. No Chile, eles têm um fundo fiscal que, justamente, quando as receitas estão elevadas, eles reservam uma parte dessas receitas para quando, no movimento anticíclico, para poderem fazer um movimento anticíclico. Quando as receitas caem, eles têm um pouco mais de disponibilidade de caixa nos governos, atuando anticiclicamente, que é um problema dos nossos fundos todos. O FPE, que eu vou falar um pouco mais, ainda que brevemente, também essa sentença é um ensejo muito bom para que nós discutamos nossa federação de forma profunda. E o último ponto, mas eu deixo por último mesmo, porque esse seria o último ponto que precisaria ser discutido, mas depois que todo o resto fosse discutido, é a lei de responsabilidade fiscal. Por que eu acredito que tem que ser o último ponto? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela promoveu um avanço incrível nas finanças públicas brasileiras. Naturalmente, que como toda lei, ela é imperfeita no começo, e à medida que a dinâmica social e econômica brasileira evolui, ela vai se tornando cada vez mais imperfeita. O problema de se mexer na lei de responsabilidade fiscal é que ela é uma caixa de Pandora. Se você abrir essa caixa, dificilmente você vai controlar o resultado final. E o resultado final, embora a motivação inicial tenha sido bem intencionada, o resultado final pode ser de uma qualidade muito ruim. Então, a lei de responsabilidade fiscal, para mim, é o último ponto que deveria ser debatido no debate federativo. E eu concordo com o governador Anastasia que a lei de responsabilidade fiscal, ela é dirigida para os estados e municípios, e a União, basicamente, tem muito menos obrigações perante a lei do que os estados e municípios. Isso é um ponto que eu acho que deveria ter se revisto no futuro. Sobre o FPE, nós, no IPEA, semana que vem, ou na próxima semana, vamos emitir um comunicado da presidência do IPEA, vinculando uma proposta, uma nova, talvez a 21ª proposta sobre o FPE. E essa proposta seria uma proposta de transição. Como é que ela funcionaria? Ela partiria das distribuições atuais do FPE. Então, não haveria ex-ante, ganhadores e perdedores. Para os anos seguintes, a cada ano, quanto cada estado recebe, a proporção que cada estado recebe do FPE, seria reajustada da seguinte forma. Quando o estado ganhasse população, ele ganharia mais FPE. Quando o estado perdesse renda per capita relativa, ganhasse população relativa, porque a população, basicamente, todos os estados têm ganho no Brasil, mas população relativa. Quanto maior, quando você tem um acréscimo de população relativa, você tem um acréscimo de FPE. Quando você tem um acréscimo, um decréscimo de renda per capita relativa, você também teria um acréscimo do FPE. Essa medida, ela, embora seja, ela teria caráter provisório, ela chamaria, na proposição legal, que seria encaminhado, que poderia ser encaminhado, potencialmente encaminhada, junto com a FPE, formaria um grupo para, de fato, uma resolução, um desenho mais ideal do FPE, que pudesse levar em conta, não o IDH, porque realmente é um estrangeirismo que poderia causar problemas nos critérios de repartição, mas critérios objetivos, quer dizer, não em nível, mas em variação. Por exemplo, estados que estivessem apresentando maior redução na mortalidade infantil ou na alfabetização de pessoas, ou critérios reais, e pegando a variação desses critérios. Então, essas variações fariam jus ao Estado compor um índice que seria o critério de divisão do FPE. Mas isso seria para o futuro. Por quê? Porque daqui para dezembro, uma discussão como essa, com os vários atores envolvidos e os vários interesses envolvidos, naturalmente, não haveria tempo para uma proposição como essa ser aprovada até dezembro. Então, a nossa proposição é que a princípio sejam mantidas as proporções de partilha atual. À medida que a população relativa de um Estado cresça, ou que sua renda per capita decresça, ele vai ganhando FPE. Uma outra vantagem é que nós não precisaríamos nos preocupar com a área do Estado, que é um dos critérios adotados, porque a área do Estado não está variando. Como nós estamos pegando as variações, a área do Estado não seria considerada. Mesmo porque a área do Estado é um critério muito ruim para a distribuição. porque nós temos uma metodologia de cálculo de distância relativa que o poder público tem que atuar. Se você pegar o Estado de Santa Catarina, essa distância relativa de atuação do poder público é maior que a distância relativa de atuação do poder público no Estado do Amazonas. Por quê? Porque no Amazonas é um Estado imenso, mas o grosso da população está em um lugar, Santa Catarina é um Estado muito menor, geograficamente falando, mas a dispersão da população no Estado é muito maior. Então, obviamente, o que importa para a equalização fiscal, que é um dos objetivos do FPE, não é o tamanho geográfico do Estado, é o problema de você prestar serviço à população do Estado, que pode estar muito distante. Então, o critério de área realmente é um critério ruim para você dividir isso, não vai atender a nenhum dos critérios, nenhum dos objetivos pelos quais o FPE foi criado e tem sido mantido como um importante meio de equalização nacional. Então, a proposta é você mantém as proporções e vai variando marginalmente. Enquanto isso, você abre, juntamente com essa proposta, deveria uma proposta embutida na proposta, uma resolução que permitisse a criação, na verdade, nós já temos um grupo criado, inclusive presidido pelo ministro Nelson Jobim, para a discussão do federalismo em geral. Talvez fosse necessário, no caso do FPE, a criação de um subgrupo, um grupo de trabalho dentro desse grupo de notáveis, para que você pudesse discutir critérios verdes para o FPE, critérios de performance para o FPE. Porque, como ele é hoje, primeiro, ele é fixado desde 1991, que cada estado recebe uma determinada proporção. A dinâmica econômica e populacional demográfica dos estados mudou. Então, se você fizer um exercício estatístico de correlação de quanto cada estado ganha e a sua população, você vai ver que a correlação estatística é muito baixa, você vai ver que a correlação estatística com a renda per capita é muito baixa. Então, o FPE é simplesmente uma forma do governo federal despejar dinheiro, sem critérios. Por outro lado, você tem o caso, o problema dos estados, que já estruturaram a sua administração pública baseados naquela receita. Então, seria muito conveniente para os estados você fazer uma mudança radical de cara, porque isso poderia ter efeitos nocivos às finanças públicas de alguns entes federados, de algumas unidades federativas. Mas, essa proposta permitiria que esse ajustamento fosse gradual. Então, permitiria aos estados se prepararem. E, por não haver perdedores nem ganhadores ex-antes, ninguém sabe quem vai ganhar e quem vai perder, a princípio, só se o cara for lá e fizer a conta demográfica, projeções demográficas, já é uma coisa mais incerta, mas, a princípio, não haveria ganhadores nem perdedores. Então, essa mudança gradual, daqui para frente, poderia permitir que um acordo se formasse no Congresso, de forma que nós não corrêssemos o risco de, vergonhosamente, ficarmos inconstitucionais na nossa federação, ter pontos inconstitucionais. Então, eu gostaria de encerrar aqui, porque, diante das pessoas que apresentaram antes de mim, eu acho que eu tenho pouco a acrescentar sobre a perspectiva histórica, mas eu gostaria só de deixar essa mensagem mais técnica, de que nós temos que pensar a nossa federação não com aqueles olhos inocentes de que cada um vai ajudar o outro pelo simples amor à solidariedade, embora esse também seja um motivo forte para a ação das pessoas, mas que nós temos que tentar redesenhá-la de forma que as nossas instituições induzam a essa cooperação. muito obrigado. Muito obrigado, professor Rogério Miranda. Nós vamos passar agora imediatamente a resposta das perguntas. Nós temos duas perguntas endereçadas ao governador Anastasia, a primeira da doutora Maria Célia de Sousa Mendes Primo, que pergunta o seguinte, achei muito pertinente o comentário da malha rodoviária passar a ser estadual, e ela pergunta por que esse pleito não poderia se tornar uma bandeira que com certeza todo o país iria se beneficiar. esta é a primeira pergunta, eu já vou fazer logo a segunda, governador, aí o senhor poderia desde logo responder. E o outro vem do doutor Lirando de Azevedo Jacundá, que é vice-presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais e Distritais, ele chama atenção para que a entidade que preside sempre chamou atenção para a questão da dívida pública, que tem viabilizado os investimentos e custeios das administrações públicas estaduais, e que há um trabalho de um fiscal gaúcho chamado João Pedro Casarotto, e que só agora este trabalho vem sendo apreciado. um trabalho muito importante que chama atenção para a questão da dívida pública e que essas dívidas estaduais vêm viabilizando as respectivas administrações públicas. E por que só agora isso está acontecendo? Seria medo do governo central? Não seria salutar que se refizesse o contrato das dívidas estaduais? Então eu passo de imediato a palavra ao governador Antônio Anastasia. Agradeço as duas perguntas, mas se me permite a coordenação eu não posso deixar de me dirigir ao ministro Nelson Jobim que durante a sua esplendorosa palestra de anunciamento como sempre fez referências muito corretas mas pintou um quadro de Minas Gerais que eu fiquei até muito feliz dando a impressão que nós estamos no nirvana econômico que lamentavelmente ainda não alcançamos. A despeito de Minas Gerais ser o segundo estado em população o segundo parque industrial a segunda receita ICMS nós somos o décimo IDH e o décimo em renda per capita de ICMS não, o show Minas não chora reivindica aquilo que tem direito tão somente como convém a nós montanheses mas isso mas eu queria só lembrar então o ministro Jobim exatamente esses fatos que é claro que há um desequilíbrio dentro dos estados e cada um tem os seus problemas o próprio estado de São Paulo que é o estado líder da federação do seu ponto de vista econômico tem também as suas dificuldades mas porque o ministro Jobim está muito bem impressionado eu fico até feliz mas de fato não é tão belo assim como foi aqui colocado em termos econômicos vis-à-vis aos demais estados especialmente aos estados Rio Grande do Sul que aliás é a maioria nessa bancada que é um estado graças a Deus também muito desenvolvido especialmente o seu capital humano e seu IDH e queria também dizer professor Rogério Minando que o senhor pontua de maneira muito precisa as suas observações mas só para apimentar um pouco o problema que nós teremos em relação ao FPE o senhor coloca por exemplo que um futuro indicador poderia ser claro em tese para o objeto de discussões a questão da piora ou melhora no indicador de mortalidade por exemplo mas isso significa que se nós formos dar mais dinheiro para aquele que piora a mortalidade nós estamos incentivando que ele não faça nada para melhorar a mortalidade então na verdade vai ser o inverso nós deveríamos nós deveríamos só aumentar e aí o outro se ele for inverso o outro vai virar mas eu piorei por fatores externos a minha vontade estou também sendo punido isso não é só para mostrar dificuldade e com referência à questão geográfica voltando aqui o exemplo talvez do Amazonas de Santa Reina mas Minas Gerais que é o quarto maior estado geográfico e a população é muito dispersa eu tenho 853 municípios no estado desses 220 por exemplo não tinham asfalto o estado teve que fazer asfalto nesses 220 então o tamanho também muitas vezes a Bahia o mesmo caso a Bahia é o primeiro no percentual do FE o tamanho muitas vezes também acaba impactando as necessidades todo dia que vai ser o FE que vai lastrear essas necessidades mas é um critério geográfico que muitas vezes também tem seu peso na composição quanto às duas colocações que foram aqui apresentadas a primeira da doutora Maria Célia sobre a questão das estradas na realidade esse tema já foi levantado pelo então governador o senador Aécio Neves em 2004 quando houve a regulamentação da CID e o percentual da CID foi repassado a estados e municípios houve a solicitação que nós fizéssemos a estadualização nos Minas Gerais apresentou formalmente esse pleito de todas as estradas federais claro repassando também o recurso que é recolhido do Brasil para sustentar essa reforma que é exatamente a CID então é uma demanda que tem sido apresentada e que há uma simpatia muito grande dos governadores dependerá por evidente da decisão do governo federal quanto a indagação do doutor Nirando de Azevedo que é uma associação dos fiscais eu quero dizer só lembrar que o tema não é tão novo assim quando o governador Itamar Franco assumiu o governo de Minas Gerais em janeiro de 99 ele proclamou até uma moratória para demonstrar a insatisfação que ele tinha em relação ao tema dessa dívida então evidentemente é um tema já recorrente como eu disse aqui durante meu pronunciamento o que era um tabu já não é mais felizmente que percebemos que a evolução inclusive os indicadores levaram a dívida a ser praticamente impagável em relação a todos os estados mas acredito que a participação dos senhores auditores fiscais de todos os estados nesse papel é muito importante porque nós precisamos de investimentos exatamente para fazer frente às necessidades não só de infraestrutura física mas também social e os estados precisam ter esses recursos que hoje são carregados na sua desmagadora maioria e aquilo que teoricamente poderia ser livre para o pagamento dos encargos não queremos jamais professor Rogério concordamos integralmente com manutenção da lei de responsabilidade mas então somente uma revisão para ajustar a norma contratual atual aquilo que foi negociado lá atrás no final da década de 90 que volta a dizer foi aquele momento muito positivo para os estados e o positivo transformou-se em negativo então a cláusula rebus sextantibus tão famosa é a teoria da imprevisão uma na lei de civil e outra no direito público precisa também ser aplicada nesse caso acredito até sem alteração da lei complementar mas isso as comissões estão analisando então são as duas questões que eu respondo temos uma última pergunta que eu vou endereçar aqui ao ministro Nelson Jobim e ao doutor Carlos Antônio Ferreira a mídia tem exposto muitos problemas gravíssimos de ordem social nas cinco áreas da ação pública segurança educação saúde transporte público geração de emprego podemos atribuir esses problemas à ingerência dos gestores ou à falta de recursos ambas ou seja não adianta você ter recursos sem ter a gestão e não tendo gestão não tendo recursos eu creio que são temas atuais da sociedade brasileira que precisam ser enfrentados e o fato é que nós precisamos buscar o ajuste de contas do país com o seu futuro e que as condições são postas lembrem-se bem que ninguém avança senão na crise ou seja na provocação eu creio que esse momento é um momento importante para isso ou seja para a gente conseguir meditar a federação brasileira não mais na perspectiva dos interesses individualizados de cada estado mas sim dos interesses globais da nação agora lembra bem que esses interesses globais da nação precisam repercutir diretamente sobre os estados federados e por último eu faria uma provocação ao IPEA o IPEA parte do pressuposto que essa nova lei teria que partir da atual divisão estabelecida na lei só que essa atual divisão estabelecida foi dita como constitucional pelo Supremo logo a partir de 1º de janeiro de 1913 não poderá haver nenhuma distribuição baseada naquilo que é inconstitucional e aí temos um problema então digamos de natureza jurídica em que a premissa que parte o IPEA é uma premissa que falso vai se falsificar a partir do dia 1º de janeiro como é que isso vai ser controlado ou seja isto deveria ter acontecido logo após a 2010 então nós teríamos uma transição de 2010 até 2013 janeiro 2013 quando teríamos já a introdução de novos critérios agora pretender que os critérios antigos se mantenham a partir de janeiro de 2013 para evoluírem vai ter problema em relação àqueles estados que promoveram as ações diretas de constitucionalidade leia-se Mato Grosso e Rio Grande do Sul então é um problema jurídico complicado em que nós teremos que pensar muito bem disso eu creio que também fazer o discurso de que a extensão do estado não territorial do estado possa ser relevante é como faríamos para responder aos problemas relativos aos habitantes de São Gabriel da Cachoeira ou de Maturacá ou de Tabatinga ou do porte do forte príncipe da Beira será que nós temos a possibilidade de pensar de que só as grandes áreas de concentração poderiam ser as responsáveis ou a questão é basicamente é um problema de desequilíbrio de capacidade fiscal ou seja nós temos que ter um ajuste sobre qual é o critério básico para essa distribuição se o critério básico para a distribuição é a busca de um equilíbrio da capacidade fiscal os mecanismos vão aparecer agora colocar os mecanismos na frente como algo digamos a priori não funciona ou seja faremos um acerto sobre se efetivamente e é uma questão imposta busca-se o equilíbrio reduzir os desequilíbrios das capacidades fiscais dos Estados para que o Estado possa fazer os investimentos aí é aquela coisa da regra econômica se você diz que eu vou ganhar dinheiro tendo mais morte eu vou assegurar as mortes mesmo que o meu cemitério não possa ser aberto de acordo com aquela novela que nós já tivemos então nós não podemos ter mecanismos que estimulem o contrário porque aquela linguagem identificada por Richman que é o efeito perverso ou seja eu deixo de fazer porque se eu fizer o contrário eu vou ter uma receita é o problema da capacidade da capacidade de renda per capita ora se a renda per capita cresce com o crescimento econômico eu vou reduzir o fundo se o fundo aumenta a renda per capita porque aumenta o crescimento econômico logo eu vou reduzir o fundo como é que faz? aí o governante que tem quatro anos vai pensar no prazo de quatro anos ou seja não é não é um assunto exclusivamente técnico é um assunto basicamente político e jurídico é só essa observação em termos de meramente provocação para lembrar que tem problemas bem agradecendo ao professor Rogério Miranda ao governador Anastasia ao ministro Nelson Jobim ao governador Tarso Genro que teve que sair eu quero convidar a todos para retornar também amanhã às nove horas para a mesa redonda Poder Judiciário a busca de um modelo ideal a administração da justiça com os ministros Gilson Dipp Eliana Calmon e o senador Pedro Taques avisar que durante o intervalo dos trabalhos de amanhã nós teremos também sessão de autógrafos com o ministro Gilmar Mendes eu quero dizer que nós tivemos um raro momento um precioso momento de ter essas quatro figuras extraordinárias debatendo a federação brasileira agradecer novamente a todos e declarar encerrados os trabalhos muito obrigado senhoras e senhores convidamos os participantes a retornarem aos seus lugares para que possamos dar continuidade ao segundo congresso internacional de direito administrativo e administração pública senhoras e senhores o segundo congresso internacional de direito administrativo e administração pública é promovido pelo IDP tem o patrocínio da confederação nacional do transporte CNT confederação nacional da indústria CNI banco do Brasil sim de receita do Brasil bunge rideo advocacia e bulhões e advogados associados e conta também com apoio e parceria da fundação Peter Heberle da anfip da livraria jurídica do IDP do instituto de pesquisas jurídicas e sociais de Brasília o IPJUS da ambev da febratel e também do instituto internacional de estudos de direito do estado para presidir a quinta mesa redonda do nosso evento eu tenho prazer de convidar o doutor Antônio Machado convidamos também para compor a mesa como primeiro interventor o ministro doutor Veder de Oliveira convidamos agora o segundo interventor da nossa quinta mesa redonda professor Mansueto Almeida e completamos a nossa mesa convidando agora o doutor Kleber Ubiratã de Oliveira Podem tomar seus assentos por gentileza Senhoras e senhores com a palavra para suas considerações iniciais e condução desta quinta mesa redonda doutor doutor Antônio Machado boa tarde a todos primeiramente eu quero saudar os conferencistas doutor Veder doutor Monseto doutor Kleber e registrar a minha satisfação a minha honra pelo convite do instituto para presidir essa breve sessão e registrar inicialmente que os trabalhos desse painel que tratam de estado e economia com certeza serão trabalhos no sentido de acender novas luzes sobre essa temática muito atual e muito oportuna para o momento em que nós estamos vivendo por meio da atuação do estado brasileiro e digamos assim surpreendidos enquanto nação brasileira com esse momento que eu registro muito oportuno eu gostaria de registrar que as perguntas deverão ser formuladas por escritos e entregues às recepcionistas nesse local a primeira conferência sobre administração pública e a lei de responsabilidade fiscal será proferida então pelo ministro Veder de Oliveira de quem eu faço uma leitura de breve currículo doutor Veder de Oliveira é ministro substituto do Tribunal de Contas da União bacharel em direito pela UNB engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Goiás pós-graduado em economia pela Universidade George Washington nos Estados Unidos em engenharia com especialização em engenharia pela Universidade Federal de Goiás foi consultor de orçamento fiscalização e controle do Senado consultor de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados auditor fiscal da Receita Federal engenheiro de produção da Petrobras e ex-funcionário do Banco do Brasil tem inúmeros trabalhos acadêmicos e científicos publicados na área para a qual tratará do tema para ser breve diante do nosso cronograma desde logo eu passo a palavra ao doutor Vedder para que profira a palestra boa tarde primeiramente agradeço ao convite do IDP para participar neste evento participando aqui conjuntamente com o doutor Mansueto doutor Antônio Machado doutor Kleber e vou abordar a lei de responsabilidade fiscal um pouco numa perspectiva histórica e um pouco na perspectiva fiscal fazendo também uma certa consideração do que deve vir pela frente após esses 12 anos de LRF apesar de já terem se passado 12 anos a lei foi foi sancionada em 4 de maio de 2000 ainda é uma lei muito pouco conhecida muito pouco conhecida quanto a extensão da sua aplicação das suas consequências do seu impacto na administração pública questões jurídicas que vão aparecendo aos poucos de forma que ainda temos um grande espaço para estudar entender e até mesmo avaliar qual a contribuição normativa efetiva da lei embora já possamos antecipar e dizer com certeza nesses 12 anos que ela teve um efeito cultural imenso um efeito que a faz ser uma lei que ninguém deseja modificar toda vez que alguém intenciona modificar a lei de responsabilidade fiscal há um movimento para que não se mexa na lei sob risco de se mexer num pilar da estrutura fiscal brasileira nos últimos anos que a gente pode passar ok quem passou foi aqui A lei começou a ser gestada nos anos de 98 e 99. Para quem não viveu aquela época intensamente, mas foi uma época de grandes dificuldades econômicas, havia duas crises recentes, a crise de 1997, a crise asiática, a crise econômica russa de 1998. E, diferentemente de hoje, o Brasil sofreu e sofria imensamente com aquela crise internacional. Na época, a dívida líquida da União estava em trajetória ascendente. O Brasil, o país, ainda estava tentando consolidar o plano real. E a nossa situação fiscal era realmente muito ruim. A LRF surgiu no momento em que um tratamento de choque era necessário na cultura fiscal brasileira. E foi isso que gerou a aprovação de uma lei que, hoje, alguns dos seus artigos são considerados muito drásticos e estão na iminência de serem modificados em relação à mesma impressão que se tinha em 1999. Por essa razão, quando o presidente da República enviou o projeto de lei de responsabilidade ao Congresso Nacional, constou expressamente, na mensagem, os objetivos fundamentais dessa legislação. Controlar a dívida pública, promover uma redução do déficit público e evitar déficits recorrentes e moderados e a expansão indesejável da dívida. A expansão indesejável, o crescimento indesejável da dívida pública é um problema com o qual todos os países se defrontam. O financiamento de políticas públicas por meio do endividamento, em regra, é a forma menos transparente e menos onerosa no presente para os beneficiários das políticas públicas e para os governantes. O preço vem no futuro quando a dívida acaba se tornando um estorvo econômico. Mas a LRF, ela não foi um evento isolado, não foi algo gestado do nada, a partir de uma concepção, vamos resolver os problemas fiscais do Brasil dessa maneira e essa vai ser a norma que regulará para o futuro. Na verdade, ela representava mais um ponto numa evolução institucional que já havia começado ainda na década de 80 com a chamada extinção da conta-movimento do Banco do Brasil, uma relação que havia entre o Banco do Brasil e o Banco Central que permitia o financiamento de políticas do Banco do Brasil por meio da emissão de moeda pelo Banco Central, a criação da Secretaria do Tesouro Nacional ainda na década de 80, um momento em que o Brasil, a União, tinha milhares e milhares de contas bancárias espalhadas por todo o Brasil, levavam-se três meses para fechar um balanço e com a implantação da STN, a implantação posteriormente do CIAF, ao longo da década de 90, refinanciamento de dívidas estaduais, nós tivemos a reforma administrativa, a reforma da Previdência, a chamada Lei Camata, que foi a primeira lei complementar que estabeleceu limites para despesa com o pessoal, e uma série de mudanças estruturais que ocorreram ao longo dos anos 90, nas quais se baseou a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela consolidou normas sobre diversos assuntos já existentes, trouxe aprimoramentos institucionais, se baseou nas experiências internacionais da própria União Europeia, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, de boas práticas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional, e na própria experiência brasileira, e criou-se uma lei voltada para garantir o equilíbrio fiscal de longo prazo. Em síntese, como a Lei de Responsabilidade Fiscal se estruturou o controle das contas públicas, o controle do endividamento? Primeiro, instituiu uma série de regras para planejamento de resultados e controle da execução orçamentária, que é o conjunto de regras mais impactantes no âmbito da União, através do chamado superávit primário, a garantia de geração de recursos para amortização, pagamento dos juros da dívida pública, sem necessidade de recorrer a novos processos de endividamento. Criou um sistema para monitoramento do crescimento da dívida pública, estando a cargo do Senado Federal estabelecer limites. Esses limites, por exemplo, o limite pode ser duas vezes a receita corrente líquida, como limite de endividamento. Os Estados não podem ultrapassar esse limite de endividamento. Há um processo todo de monitoramento desse limite. As despesas com o pessoal, que representam uma das maiores despesas do setor público, há 40 anos, há mais de 40 anos, a Constituição, em 1967, já estabelecia limites para despesas com o pessoal. No Brasil, é considerada uma despesa obrigatória, dada a quase vitaliciedade que tem os servidores públicos. Não podem ser demitidos rapidamente, como acontece em outros países. Nós temos uma garantia institucional, constitucional. Criaram-se regras para geração de despesas e renúncia de receitas. Todo um sistema de controle social e transparência com a produção de relatórios, inúmeros relatórios, divulgação. Recentemente, foi promovida a primeira e única alteração na LRF até o momento, para que se divulgue em tempo real a execução orçamentária, ampliando a transparência. A lei previu uma série de sanções institucionais, como um ente que descumpra certa norma da LRF, fica proibido de receber transferências da União. E, numa lei específica, foram criadas sanções de caráter pessoal, que vão desde caracterização de crime até infrações administrativas. Então, em linhas gerais, são esses seis macro-microsistemas da LRF. Alguns economistas dizem que regras fiscais que estabelecem limites ou normas de controle, muitas vezes são desnecessárias. Desnecessárias porque, se houver vontade política de manter, adotar políticas fiscais sustentáveis, não seriam necessárias regras. E, se existem regras, mas não há vontade política, elas serão burladas. Em alguns casos, nós percebemos isso na LRF. Especificamente, após o plano real, o que nós verificamos é que todos os governos adotaram a responsabilidade fiscal, ou seja, a ideia de controle do endividamento público. Qualquer que fosse a ideologia, assumiram isso como foi mencionado na mensagem do Presidente da República, a responsabilidade fiscal, o controle do endividamento, como um bem coletivo a ser preservado e a ser garantido pela sociedade, pelos legisladores. Esses slides e os próximos foram extraídos de uma publicação do Ministério da Fazenda, mostrando aqui, ao longo de 2003 a 2011, que o governo, os governos, nesse período, cumpriram a chamada meta de resultado primário. Eu creio que o doutor Mansueto e o doutor Kleber devem discorrer melhor sobre esse aspecto, mas o governo estabelece que uma parte dos recursos públicos não serão utilizados em políticas públicas, serão utilizados para, podemos dizer assim, manter a dívida sob controle, a dívida brasileira é imensa, chega a quase 2 trilhões de reais, são mais de 200 bilhões de reais por ano de juros, e se os juros não forem pagos, eles se acumulam, a dívida aumenta e o país passa a sofrer uma série de desconfianças que prejudicam o seu desenvolvimento econômico. Nesse período aqui, foram quase 900 bilhões de reais destinados a manter a dívida sob controle. E o governo cumpriu em todos esses anos aqui, esses pontos amarelos, significa pontos acima da meta de resultado primário. Num primeiro momento da LRF, a austeridade fiscal foi confundida muito com ideologia neoliberal. Falar em autoridade fiscal significava deixar políticas sociais em segundo plano, privilegiar banqueiros, pagamento de juros. Mas hoje, esse discurso, ele desapareceu do Congresso Nacional, dos meios políticos. Ao longo desse período, foram obtidos superávit primários em torno de 3, acima de 3% do PIB. O governo federal faz isso porque, independentemente de lei de responsabilidade fiscal, porque entende que é a política certa a ser feita. Os estados também estão sujeitos a estabelecer metas fiscais, os estados e municípios também devem estabelecer metas para controlar o seu endividamento, mas eles estão muito mais amarrados, não pela lei de responsabilidade fiscal, mas por contratos de refinanciamento das suas dívidas que foram celebrados com a União na década de 90. De qualquer maneira, não é apenas o controle fiscal que ajuda o desenvolvimento econômico. Os países estão em grande interação global. Nós podemos ver nesse gráfico que, ao longo da década, principalmente a década dos anos 90, nós vemos um perfil crescendo aqui, a economia mundial crescendo, todos os países, principalmente China, Índia, os países emergentes, essa linha cinza mais aqui, e o Brasil, a linha amarela, acompanhando. Quando o mundo cresce, em regra, o Brasil também cresce. Quando o mundo sofre, o Brasil também sofre. Agora, com a crise econômica mundial, sofremos menos do que sofremos no final da década de 90. reunindo um bom momento mundial, um bom desenvolvimento econômico, com responsabilidade fiscal, os juros reais, em termos de taxa Selic, vieram sendo reduzidos ao longo do tempo, embora hoje a discussão esteja sobre o chamado spread, que esse não se reduziu na mesma velocidade que se gostaria. Podemos, então, realizar mais investimentos, aumentar a participação dos investimentos em relação ao PIB de 16%, 15% para aproximadamente 19%. E a realização de investimentos é fundamental para o desenvolvimento econômico, e o desenvolvimento econômico é fundamental para políticas públicas, para garantir direitos fundamentais. O que significa que responsabilidade fiscal significa, para o futuro, possibilidade de atender demandas sociais. irresponsabilidade fiscal no presente significaria dificuldades para atender no futuro. Em alguns países europeus, é o retrato que se está vendo, a dívida pública explodiu, por exemplo, na Grécia, que hoje se vê às voltas com a necessidade de promover profundos ajustes sociais, redução de programas de benefícios para manter o país na linha do crescimento no futuro. nesse mesmo período houve um crescimento da despesa pública, houve crescimento da receita pública, e esse crescimento, segundo dados do governo, do Ministério da Fazenda, ficou centrado nos benefícios previdenciários, nós tivemos sucessivos aumentos de salário mínimo, com repercussão nos benefícios previdenciários, aumento de recursos para a educação, principalmente, a saúde se manteve no mesmo patamar, indicando que houve aumento de despesa pública, mas teria havido aumento na área social e nos investimentos. Quando vem a crise de 2008, em épocas de crise, começa-se a pensar em redução de despesas. E reduzir despesas não é algo fácil de ser feito. Todo mundo diz que o governo precisa reduzir o custeio da máquina, as despesas correntes, ampliar investimentos, mas ninguém sabe apontar exatamente onde deve ser reduzido. Esse slide, ele mostra que o governo tentou reduzir gastos com diárias, passagens, serviços de terceiros, mas só conseguiu uma redução de 2%. Ou seja, aparentemente, a máquina do governo não está tão inchada a ponto de ser facilmente identificado onde cortar despesas, onde cortar sem prejudicar. Algumas áreas do governo estão sempre carentes de recursos, outras áreas talvez tenham uma pequena margem. Por essa razão, o governo não é capaz de assumir todos os encargos que a sociedade pensa que o governo é capaz de assumir. A recente concessão de aeroportos é uma evidência disso. Por anos e anos, os aeroportos estiveram sob a responsabilidade da gestão da infra-aero e por anos e anos nós tivemos séria dificuldade de gestão dos aeroportos. sérias dificuldades de recursos para investimentos. E não é apenas uma questão de disponibilidade de recursos, é uma questão também de capacidade de gerir volumes substantivos de recursos. Pessoal qualificado, estrutura técnica, uma cultura organizacional voltada para a eficiência, dificuldades de ordem política e ao final, depois de alguns anos de discussão, se chegou à conclusão que era melhor conceder os aeroportos para que investimentos absolutamente necessários pudessem ser realizados. a cultura fiscal está incorporada na administração pública, nos governos, na área política. Essa foi uma grande contribuição que a lei de responsabilidade fiscal deu para a administração pública, na medida em que ela passou a simbolizar uma certa âncora fiscal. a lei de responsabilidade fiscal vai impedir que haja desmandos na área da administração pública. Isso ajudou muito essa cultura. Mais importante, às vezes, do que está fazendo algo porque a lei manda, é estar fazendo algo porque se imagina que a lei manda. E esse algo, sendo bom, é positivo para o país. o próximo passo e é o passo mais desafiador para toda a sociedade e para a administração pública é passar a ser mais eficiente. Redução de gasto simplesmente cortando sem uma reformulação, sem uma reorganização de processo, sem uma dinamização da cultura administrativa e da cultura da sociedade de buscar fazer sempre o melhor, o mais eficiente, aquilo que dá mais resultado, é o próximo grande desafio das próximas décadas do governo brasileiro, da administração pública brasileira. Um exemplo disso foi uma recente auditoria, é apenas um pequeno exemplo do que nós podemos dizer da imensa capacidade, possibilidade de desperdício de recursos na área pública pela falta de planejamento, da cultura da eficiência, da capacidade de gestão. aplicar recursos não é apenas transferir recursos, não é apenas adquirir, ele envolve uma série de planejamentos, avaliações alternativas. Numa auditoria do Tribunal de Contas da União, foi realizada uma verificação em 1.500 convênios realizados no período de 2000 a 2011, recursos transferidos a municípios para para a construção de sistemas de manejo de resíduos sólidos, de um certo modo, os lixões, acabar com lixões ou até mesmo em lugares e municípios que nem tinham propriamente lixões, simplesmente jogavam lixo na área mais afastada do município. Existem vários sistemas para lidar com resíduos sólidos, lixões, aterro sanitário, diversos. Nessa auditoria, o Tribunal de Contas da União constatou que depois cerca de 60% do que foi transferido foi desperdiçado. Por quê? Em alguns casos, os lixões não chegaram a ser construídos, os sistemas não chegaram a ser construídos, em outros, os sistemas foram construídos, mas não foram operados depois, foram abandonados. Cerca de 90% de recursos que o Ministério do Meio Ambiente repassou foram perdidos e havia algumas causas. Por exemplo, os municípios não tinham capacidade de elaborar bem os projetos, mas, mesmo assim, os recursos eram repassados, mesmo com projetos ruins. Muitas vezes, aquele tipo de empreendimento não era adequado para o tamanho do município. Um município pequeno merece um projeto diferente. para se realizar projetos maiores, o município precisaria ter uma escala maior. Em muitos casos, havia mais a preocupação em inaugurar o empreendimento do que garantir uma estrutura administrativa para garantir a sua sustentabilidade. Isso nos mostra que nós temos aí, no fundo da administração pública, uma imensa área para ser permanentemente reavaliada em busca de melhor eficiência. Porque, para o futuro, nós não temos recursos sempre à disposição para aumentar o número de professores, contratar engenheiros, colocar médicos nos hospitais, aumentar a quantidade de leitos disponíveis, universidade gratuita para todos, dar creche à universidade, sistema de saúde gratuito para todos, melhores aposentadorias. As demandas são imensas. Nosso Estado, a partir de agora, não se voltar para uma cultura de eficiência, em muito breve, os milhões e milhões de brasileiros pobres continuarão pobres, embora tenham uma renda melhor, mas vão continuar sem saúde, sem boa educação, sem saneamento na porta de casa. Por fim, para encerrar, hoje nos vemos numa situação muito boa em relação à que vivíamos quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi editada. Isso dá a sensação de que já estamos num patamar de segurança fiscal muito bom. Mas, o modelo europeu que está acontecendo na Europa nos mostra que é sempre preciso ficar vigilante com a questão da responsabilidade fiscal. O Brasil foi buscar inspiração no tratado de Maastricht da União Europeia em 1999. E agora, depois da crise, a União Europeia está se voltando novamente para a instituição de regras e controle para resolver problemas fiscais e eles terão que passar possivelmente mais uma década de dificuldades, de contenção de benefícios, de redução de encargos, até mesmo de salários, para controlar o problema econômico que foi gerado também, não só, mas também por desequilíbrios fiscais da década de 90, do ano 2000, e não apenas pela crise bancária que começou nos Estados Unidos. Muito obrigado. Registrar os nossos parabéns pela brilhante palestra do professor Werder, que nos permitiu ter uma percepção panorâmica dessa legislação nesses últimos dez anos e como o Estado brasileiro evoluiu nesse sentido. Nossos parabéns, doutor Werder. As perguntas podem ficar para o final, vão sendo registradas com as nossas recepcionistas. A seguir, a segunda palestra, desafios e riscos do papel mais ativo do Estado na economia, a ser proferida pelo professor Mansueto Almeida, cujo currículo faço uma breve leitura. O professor Mansueto é formado em economia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em economia pelo Instituto de Pesquisa Econômica, FEA, USP, que cursou os créditos de doutorado em políticas públicas de desenvolvimento do Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos. É técnico de planejamento e pesquisa do IPEA desde 1997, já tendo assumido o cargo de coordenador-geral de política monetária da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 1995 a 1997. Coordenador de Estudos de Política Regional do IPEA 2003 e 2004 e assessor técnico da Comissão de Desenvolvimento Regional e de Turismo do Senado Federal entre 2004 e 2006. Em 2010, o professor Mansueto foi pesquisador visitante da Universidade de Manchester no Reino Unido e atualmente desenvolve estudos nas áreas de política de desenvolvimento e finanças públicas. Escreve periodicamente sobre os temas no jornal Valor Econômico. Professor Mansueto Almeida, vossa senhoria está com a palavra para nos proferir a palestra. Antes de tudo, boa tarde. É um prazer grande estar aqui no IDP. Agradecer ao doutor Antônio Machado pelas condições de trabalho da mesa, ao doutor Bertha, ao doutor Kleber. E é um grande prazer, um grande desafio estar aqui compartilhar com vocês um pouco alguns desafios e riscos desse papel mais ativo do Estado nesse painel de Estado e Economia. Antes de eu começar, embora eu seja um pesquisador vinculado ao IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o que eu vou falar é algo pessoal. Quer dizer, eu não estou aqui representando um instituto. E eu estou em uma posição muito mais confortável do que os meus companheiros de mesa porque eu sou pesquisador. Então, o pesquisador se dá o luxo de errar e no próximo texto corrigir o que errou. Então, é uma posição bastante confortável. Então, eu vou compartilhar com vocês, enfim, alguns aspectos do que se tem chamado, que alguns autores estão chamando do novo Estado desenvolvimentista. Tem uma coisa interessante que, depois dos anos 90 e dos anos 80, quando o Estado começou a ser visto como problema, o Estado, no mundo todo, voltou a ter um papel muito ativo. E voltou a ter um papel muito ativo sob condições bastante diferentes do que o Estado tinha na década de 40, 50 e 60. Então, eu vou fazer um pouco retrospecto histórico desse papel do Estado, ligar isso com a evolução da teoria econômica e chegar um pouco na discussão de política pública no Brasil, olhando um pouco para a estrutura do gasto público e para a política industrial. Porque a política industrial, por muito tempo, ficou fora de moda e a política industrial voltou, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, para ficar, inclusive, nos Estados Unidos. Então, dado que voltou a ser tão importante esse apoio do Estado a setores econômicos e empresas, sobre que bases se dá esse apoio do Estado ao setor privado. Iniciando, mais ou menos, a estrutura é essa. Vamos discutir um pouco o que era aquele velho conceito de Estado desenvolvimentista, o que é esse novo Estado desenvolvimentista, falar um pouco da política industrial, desafios desse papel mais ativo do Estado e fazer uma conclusão. O velho Estado desenvolvimentista é aquele Estado, aquele papel do Estado muito forte, ligado muito aos modelos de desenvolvimento econômico da década de 50 e 60. Antigamente, mais ou menos, em torno da Segunda Guerra Mundial, os economistas acreditavam que o principal fator para a economia crescer mais rápido era investimento. Ou seja, se eu coloco, se eu aumento a taxa de investimento da economia, eu faço mais portos, mais estradas e também financio mais bens de capital, isso levaria a um maior processo de crescimento, a mais crescimento das economias. E o outro fator era o seguinte, o setor de alta produtividade era a indústria. Grande parte dos países de desenvolvimento ali na década de 40 e 50 eram países que grande parte da produção estava ligada ao setor de agricultura. Então, para desenvolver, você precisava de duas coisas. Primeiro, você tinha que tirar fatores de produção da agricultura e trazer para a indústria. Você tinha que modificar a estrutura produtiva do país. Segundo, o Estado tinha um papel relevante para fazer isso, porque o Estado é que tinha a capacidade de mobilizar a poupança para fazer esse investimento. E daí a importância de bancos de desenvolvimento que surgiram no mundo todo por aí, pela década de 40 e 50. E por que o Estado tinha que fomentar a indústria? Porque, naquela época, ali, mais ou menos na primeira metade do século XX, tem um empresário bastante famoso que se chama Henry Ford, que ele inventou com a produção da Ford o que a gente chama sistema de produção em massa. Ou seja, ele falava que podia produzir carros de qualquer cor desde que todos fossem pretos. Ou seja, você produzia vários, vários carros e você diluía o custo de produção porque a quantidade de produção era muito alta. Você montava uma fábrica, o custo fixo de montar uma fábrica era elevado, mas, quanto mais você produzia, o custo unitário do produto ia ser menor. Então, os Estados protegiam o mercado para dar tempo às suas indústrias ganhar escala para ter um custo de produção, diluir o custo de produção em uma produção maior de vários produtos e se tornar competitivo. toda a teoria econômica da década de 40 e 50 estava muito ligada a essas três ideias. Você tinha que promover indústria. Dois, a indústria não tinha poupança para financiar o investimento, então, você precisava de bancos de desenvolvimento e um papel muito ativo do Estado ajudando nesse processo. E três, o principal fator de crescimento era investimento fixo. Basta você aumentar o investimento que o país passaria a crescer mais rápido. Ótimo. Dado essas ideias, como era a relação do Estado com a sociedade? Os vários países que, na década de 40, 50 e 60, fizeram políticas industriais e que tiveram sucesso, muitos deles eram países que ou não eram democracias, ou então eram democracias, mas democracia com participação social muito limitada. por exemplo, Coreia do Sul, que foi um país que teve bastante sucesso em política industrial, quando fez política industrial e teve sucesso, era uma ditadura. O Japão, quando fez política industrial, ali na década de 40, 50, era um país bastante complicado e era um país que estava envolvido em várias guerras e que a política industrial estava muito ligada ao esforço de mobilização de recursos para a guerra. No Japão, na década de 40 e 50, por exemplo, o governo proibiu pequenas empresas e médias empresas importarem determinados tipos de insumos para forçar com que essas empresas menores fossem vendidas para empresas grandes, porque havia uma percepção que você tinha que ter escala para ser produtivo. Então, na realidade, a relação entre Estado e sociedade desses ambientes antigos do Estado desenvolvimentista era uma relação que, na realidade, era uma relação entre governo e elite industrial. Se você achava que desenvolvimento estava ligado apenas com investimento e seu objetivo do Estado para a economia crescer mais rápido era aumentar a taxa de investimento, a sua conversa, o seu diálogo de Estado com sociedade, na realidade, não era Estado com sociedade, era governo e elite industrial. Você tinha que animar o espírito animal e o seu relacionamento era apenas com o grupo empresarial, com a elite industrial. O Brasil dos anos 70 foi isso. o Brasil fez uma reforma fiscal na segunda metade dos anos 60 que aumentou brutalmente a carga tributária. Mais ou menos ali, por volta de meados dos anos 60, a carga tributária do Brasil era em torno de 16% do PIB. Você fez a reforma financeira, criou o FGTS, criou o RTN, títulos públicos indexados à inflação, em pouco mais de 4, 5 anos, a carga tributária do Brasil passou de 16% para 25% do PIB. Todo esse aumento de carga tributária de 9 pontos do PIB foi transformado em aumento do investimento. Por que todo esse aumento de carga tributária se transformou em aumento de poupança pública e aumento do investimento? Porque, na década de 70, o Brasil não tinha os programas sociais que tem hoje. a relação Estado e sociedade, na realidade, era a relação Estado e empresários, porque se acreditava que o importante para o crescimento do país era a taxa de investimento. Se isso é o mais importante para o crescimento, quanto maior a taxa de investimento, quanto maior o investimento, melhor. E aí você tem alguns autores que estudaram várias dessas políticas daquele velho Estado desenvolvimentista, e eles falavam o seguinte, para esse, Estado que está apoiando o setor privado para funcionar, para realmente as políticas darem certo, você precisa de uma burocracia muito bem treinada. Por quê? Porque essa burocracia precisa se relacionar com o setor privado, e se ela não for recrutada por critérios meritocráticos, se os funcionários públicos não forem bem preparados e não forem bem pagos no relacionamento com o setor privado, eles vão ser facilmente incorrompíveis, vão ser facilmente capturados pelo setor privado. Por isso que você precisava de uma elite de servidores públicos. Essa ideia ficou muito difundida nessa literatura, que é um sociólogo bastante fluente, que se chama Peter Evans. E aí você tem também uma ex-professora minha, que infelizmente faleceu há um mês, que é a Alice Emisden, que ela estudou muito o caso coreano, e ela falou uma coisa superinteressante. normalmente, claro, ninguém gosta de corrupção e todo mundo coordena corrupção. O que muita gente esquece é que, na realidade, você combate corrupção ao longo do processo de crescimento. Você não precisa acabar com a corrupção para crescer. Na realidade, se você pega todos os exemplos históricos de países que cresceram muito, eles controlaram a corrupção ao longo do processo de crescimento. Exemplo, Estados Unidos. Um dos países mais corruptos do mundo, na virada do século XIX para o século XX, eram os Estados Unidos. E, por vários motivos, a imprensa americana não era livre, a imprensa americana, ali na virada do século XIX e início do século XX, era muito ligada aos grandes grupos econômicos. Então, era uma imprensa que não era livre e não denunciava a corrupção. Quando você começou a aumentar muito a escolaridade dos americanos e as pessoas começaram a assinar os jornais, os órgãos de imprensa começaram a ficar independentes e eles começaram a publicar os casos de corrupção. E aí começou a surgir uma série de políticos comprometidos em combater a corrupção. Mas os Estados Unidos, na época que ele era mais corrupto, que foi a virada do século XIX para o início do século XX, foi justamente o período que os Estados Unidos ultrapassou a Grã-Bretanha e se tornou o maior produtor e exportador de manufaturas do mundo. Então, os Estados Unidos, ele resolveu o problema de corrupção ao longo do processo de crescimento. Outro exemplo, Coreia do Sul. Coreia do Sul, se você pega a literatura, um dos países mais corruptos do mundo, ali na década de 50, 60, era a Coreia do Sul. Quando a Coreia do Sul começou a fazer política industrial e isso começou a se transformar em crescimento, o governo começou a ter um retorno político com aquilo e ficou cada vez mais comprometido com a eficiência das políticas. Então, na realidade, por que eu estou levantando essa questão da corrupção? porque é uma questão realmente que preocupa todo mundo, preocupa a todos como cidadão. Por outro lado, não tem uma receita muito clara para isso. Eu não tenho que acabar com a corrupção para crescer. Na realidade, corrupção, você acaba, termina, ao longo do processo de crescimento, melhorando as instituições, que é muito o que o Brasil tem feito desde a redemocratização de 1985. Quer dizer, se você pega a história desse país de 1985 até hoje, é um país que fez uma série de reformas. Passado isso, quer dizer, passados os anos 40, os anos 50, os anos 60, a gente chega nos anos 70 e 80. É interessante a gente destacar basicamente uma coisa, que da década de 40 até a década de 70, você não teve praticamente nenhuma evolução na teoria econômica, com exceção mais ou menos de 62, ou 66, que teve um economista que ele estudou desenvolvimento econômico e ele começou a descobrir que, quando você olhava, enfim, para tudo que é produzido na economia, grande parte do que uma economia produzia não estava ligado nem à quantidade de mão de obra empregada, nem à quantidade de máquinas que aquela economia tinha. Estava ligado ao que ele chamou produtividade total dos fatores. E ele foi, e ele ganhou um prêmio por causa disso. Só que perguntaram a ele o seguinte, muito interessante, então, como é que o governo posso agir para aumentar a produtividade total dos fatores? E isso ele não sabia responder. Então, ele descobriu que aquilo que se chama produtividade total dos fatores, como eu transformo a mão de obra, a mesma quantidade de mão de obra, a mesma quantidade de máquina, como é que eu transformo isso em mais produção, se chama produtividade total dos fatores, descobriu que aquilo era importante, mas ele não sabia explicar como é que o aumento da produtividade total dos fatores. E aí, começa a surgir uma literatura muito interessante nos anos 70 e 80, que começou a questionar o papel do Estado. Na década de 40, 50 e 60, o Estado era visto como solução. Na década de 70 e 80, o Estado passou a ser visto como parte do problema. Por quê? E aí, tudo isso está ligado a desenvolvimentos teóricos. Tem um economista muito famoso que se chama Manco Olson, que ele publicou dois livros e ele falou, esse livro dele, ele desenvolveu ideias muito simples. Ele falou o seguinte, é falta de transparência na relação ao Estado-sociedade, ele mostrou isso e o papel de grupos organizados. O que foi que ele falou? A intuição dele foi muito simples. É o seguinte, vamos supor que você tenha uma determinada política que vai beneficiar o país como um todo. Só que o benefício para o país como um todo, embora o benefício agregado seja muito grande, a perda individual pode ser maior ainda. Deixa eu dar um exemplo que fica mais claro. Vamos supor que o governo decida o seguinte, eu vou reduzir, por exemplo, eu vou reduzir o custo de importação de automóveis. Todo mundo que quer comprar automóveis vai se beneficiar, só que três ou quatro companhias, elas vão perder muito se você, enfim, liberar a importação de automóveis do resto do mundo. Essas três, quatro companhias, elas vão ter um incentivo muito maior para se organizar e tentar convencer o governo que aquilo é uma política ruim do que 200 milhões de pessoas que não vão conseguir se organizar porque o benefício é muito diluído. Ou seja, grupos pequenos têm incentivo muito maior a se organizar e fazer lobby do que a sociedade como um todo. E aí, esse economista, ele falou, a atuação de grupos pequenos é ruim, porque os grupos pequenos são mais fáceis de se organizar e vão pressionar o Congresso e os governos por políticas que vão favorecer a eles. Isso é bem interessante, porque isso teve um impacto muito grande na literatura econômica. Tem vários economistas hoje que ainda olham o papel de grupos organizados como uma coisa negativa, que não é o meu caso, depois eu explico porquê. E aí também teve outro texto extremamente interessante, que é dessa economista Annie Kruger, que ela desenvolveu o conceito de rent-seeking. Ela falou o seguinte, os policy makers, quer dizer, os ministros, eles podem ser muito bem-intencionados em fazerem determinadas políticas. Só que as pessoas que vão implementar essas políticas estão interessadas não necessariamente no que os ministros estão interessados, elas podem estar interessadas na sua carreira pessoal. E, nesse caso, quando o Estado começa a intervir muito na economia, você vai ter esse processo de captura. Os agentes públicos, eles vão se guiar não pelo bem social, mas pelo ganho individual deles, o que eles acham que vai ser melhor para a carreira individual deles. Esse tipo de pensamento também teve impacto muito grande na literatura econômica nos anos 70 e 80. E aí, nos anos 80, tem dois artigos que foram fundamentais para modificar o pensamento da teoria econômica, que é um artigo de 86 e 88. O que é que esse artigo de 86 e 88 falam? São concepções bem interessantes, fáceis, mas se levou, sei lá, meio século para desenvolver. O artigo de 86, que é do economista que se chama Paul Romer, ele falou o seguinte, imagina o seguinte, pega um engenheiro nuclear que trabalhou 20 anos na NASA e coloca esse cara lá no interior do Nordeste, onde não tem produção de foguete, no interior do Ceará. Esse cara, ele tem uma escolaridade alta, ele passou, sei lá, 10 anos na NASA, ele tem um PHD, é engenheiro espacial, etc. Se você colocar ele para trabalhar na agricultura, eventualmente ele vai fazer alguma coisa, vai. Ele vai ser muito produtivo, não. Coloca esse mesmo cara junto com mais 50 que tem a mesma formação dele e o mesmo treinamento. Ele vai ser altamente produtivo. O que esse paper de 86 falou é que a produtividade de uma pessoa vai depender muito do meio que ela está inserida. Ou seja, países que investem muito em inovação e tecnologia vão crescer ainda mais. Por quê? Porque vai ter um ambiente favorável à inovação e as pessoas vão ser altamente qualificadas e, quando todo mundo é muito qualificado e bem preparado, você vai ter mais inovação. O que esse paper causou? Quer dizer, por um lado, esse paper falou para todos os países do mundo que você tinha que investir mais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por outro lado, esse paper foi uma água fria nos países mais pobres porque mostrou o seguinte, que eles iam continuar pobres, que você não teria convergência automática. E aí você vê o outro paper interessante, que é o paper do Lucas, que falou o seguinte, uma forma de eu melhorar o crescimento crescimento é eu investir mais em capital humano, educação. Quando você pega a teoria econômica, na década de 60, 70, 50, 40, poucos economistas falavam em educação. Educação era uma coisa secundária. Depois desse paper, todos os economistas começaram a falar em educação. Por quê? Se eu invisto mais em educação, que a gente chama de capital humano, aquela pessoa, ela vai ser muito mais produtiva. E hoje, você tem um grupo de economistas que fala o seguinte, grande parte do que a gente chama de inovação não nasce no laboratório, nasce no chão da fábrica. Você tem, por exemplo, na Toyota, você tem no chão da fábrica vários engenheiros muito bem treinados. Aqueles engenheiros, eles começam a produzir e começam a identificar coisas que poderiam melhorar. E eles falam com o pessoal do laboratório. Então, a inovação, ao invés de surgir do laboratório para a gestão de fábrica, em algumas firmas muito especializadas, com bons engenheiros, a inovação, ela parte do chão da fábrica para o laboratório. Então, investimento em capital humano começou a, se começou a entender que investimento nas pessoas era tão importante, ou mais importante, que investimento em capital fixo. E aí, você vem com algumas ideias, que é o Consciência de Washington, que mostra o seguinte, que não adianta o governo, o governo tem que resolver os problemas macroeconômicos, tem que ter superávit primário, tem que pagar a dívida, não pode fazer intervenção no mercado de câmbio, tem que privatizar porque a empresa estatal é deficiente. E, nesse ambiente todo, você começa a demonizar o Estado. E aí, a gente chega na década de 90, que você tem uma onda de privatizações, que você tem tudo o que a literatura falava, começa a investir um pouquinho em educação, em inovação, o Estado deixa de apoiar o setor privado, se faz privatização em vários países do mundo, só que, depois que você fez tudo isso, o crescimento não veio. E aí, você não podia sair matando os economistas, mas aí se perguntou, quer dizer, eu fiz tudo que a literatura diz que era para ser feito para crescer mais, por que isso não ocorreu? E aí tem um exemplo muito clássico, que é, por exemplo, a Rússia. A União Soviética, quando acabou, e a Rússia abraçou toda essa agenda que a gente chama de Consenso de Washington, privatizou tudo, tudo, fez tudo. Depois de dez anos, a Rússia estava mais pobre do que no início da década. Por quê? Porque todos os economistas se esqueceram de uma coisa que você tomava como garantido, que você não precisava pensar naquilo, que você, em todos os países, você tem instituições boas e as leis funcionam e você tem mecanismos de aplicar a lei, de enforcement da lei. Isso não era verdade. Em vários países, quer dizer, quando você privatizou, a privatização foi para uma elite que se beneficiou e que ficou rica, e que, na realidade, a população como um todo não foi beneficiada. E aí os economistas começaram a olhar, ali, no meados da década de 90, para o ano 2000, começaram a olhar o papel das instituições. Começaram a identificar que, para as coisas funcionarem, para as coisas funcionarem, para a política pública funcionar, eu preciso de regras, eu preciso de mecanismos de avaliação e eu preciso, a palavra em inglês é accountability, eu preciso, quer dizer, que o setor público preste esclarecimento à sociedade. Aí, você entra no século XXI e o papel do Estado é resgatado dentro dessa base. O papel do Estado que a sociedade aceita, de novo, um papel mais forte para o Estado, sim, só que esse papel mais forte do Estado tem que responder não apenas a demanda por investimento fixo, mas também a demanda da sociedade por políticas sociais distributivas, investimento em educação, saúde, que também afeta a qualidade do capital humano. se você investe mais em saúde, as pessoas vão ficar menos doentes e vão ser mais produtivas. E também investimento em inovação. Aquele Estado que, na década de 40 e 50, o único foco dele era aumentar o investimento para aumentar o crescimento do PIB, com a evolução da teoria econômica, se falou, não, esse Estado hoje, a gente aceita o Estado de volta, mas esse Estado não pode fazer só uma aliança com a elite industrial. Agora, a gente está em um contexto democrático, não só em vários países da América Latina, mas mesmo nos asiáticos, com exceção da China. Esse Estado hoje, ele tem que responder a demandas da sociedade por outras coisas, por investimento em saúde e educação. Isso foi bastante interessante, porque, até hoje, você vê vários economistas, muitos amigos meus, inclusive, que eles falam o seguinte, o governo tem que aumentar a taxa de investimento. Eu também acho. Eu também acho. Mas você pergunta o seguinte, tudo bem, o que é que o governo tem que cortar para ele aumentar a taxa de investimento? Nenhum economista tem essa decisão. Nenhum manual de economia, ele fala como é o mix de gasto público. Quanto é que você deve gastar com educação, com saúde, isso é decisão política. Os Estados Unidos, que hoje estão passando por um problema muito sério, os Estados Unidos têm a carga tributária, a menor carga tributária dos países desenvolvidos. A carga tributária dos Estados Unidos é 25% do PIB. Se os Estados Unidos aumentassem um pouco a carga tributária deles, eles ainda seriam uma das economias mais competitivas do mundo e resolveriam todos os problemas. Por outro lado, tem um país que se chama Alemanha, que é o segundo maior exportador do mundo, que tem uma carga tributária que é mais de 42% do PIB. Aí vocês me perguntam, como é que um país que tem uma carga tributária brutal, que é mais de 40% do PIB, que é o caso da Alemanha, consegue ser o segundo maior exportador do mundo. O primeiro é a China, o segundo é a Alemanha. Por quê? Porque esse país, o trabalhador, tem uma produtividade altíssima. O salário é alto, é, só que a produtividade do trabalhador é muito alta. E esse país investe muito em educação, em saúde, em treinamento de trabalhador. Então, na realidade, como é o mix de política pública, não existe na trilha econômica absolutamente nada sobre isso. Isso é discussão política. É a sociedade que decide como é que vai ser, quanto cada Estado vai gastar com várias políticas públicas. E aí a gente chega um pouco nesse conceito, eu vou pular isso, depois eu posso distribuir, a gente chega um pouco na nossa realidade atual. A nossa realidade atual, alguns autores falaram, o Estado voltou a intervir, mas esse Estado, numa democracia, ele tem que responder a todas essas demandas legítimas. Então, a gente não é mais aquele velho Estado desenvolvimentista. hoje, esse Estado se chama um novo Estado desenvolvimentista. Quem conheceu esse termo, inclusive, foi um professor de direito da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que é um brasilianista, vem muito ao Brasil, fala português muito bem, que é o David Trubach. Ele tem um texto bem interessante sobre isso, depois, quem quiser, eu posso mandar, vale a pena ler, que é um texto bastante interessante. E aí, que está, acho que, não sei se está muito pequeno. E aí, quer dizer, tudo isso, quando a gente olha para todos esses conceitos, a gente consegue entender a realidade do Brasil. Eu acho que tem mais cinco minutos ou dez? Cinco. E a realidade do Brasil é mais ou menos o seguinte, quer dizer, do início da década de 90 até hoje, você tem um aumento brutal do gasto público. Só que esse aumento brutal do gasto público, todo mundo acha o seguinte, o Estado encheu. Você tem esse Estado que é ineficiente, que gasta muito com passagem de avião, com gasolina, etc. E que isso, na verdade, é uma grande mentira. O Estado encheu por decisões políticas, decisões que foram tomadas na Constituição de 88. Você tem uma teoria em economia, que se chama teoria do eleitor mediano, que fala o seguinte, pega todos os eleitores no país e ordena ele, daquele que tem a menor renda até a maior renda. Aí pega aquele eleitor que divide eleitorado no meio, é o que a gente chama de eleitor mediano. Se um partido quiser ganhar a eleição, ele tem que entender o que o eleitor mediano quer para poder direcionar a política, a proposta de governo para aquele eleitor mediano. Se você pega uma economia muito desigual, se você pega uma economia homogênea, quase todo mundo tem diferenças pequenas de renda, aquele eleitor que divide o eleitorado no meio, ele vai ter preferências muito semelhantes ao resto do eleitorado. Mas se eu estou em uma economia que é muito desigual, que é o caso do Brasil, há bem pouco tempo e está melhorando, mas que é o caso do Brasil, quando a gente saiu da ditadura, aquele eleitor mediano é um cara que tinha uma renda muito pequena e aquele cara queria mais governo. E isso se traduziu na nossa Constituição. E aí, por isso que esse gasto aumenta tanto. Quando você entra na... pega o período da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais ou menos de 99, um pouco antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas quando a gente começou a gerar superávit primário, você vê que 86% do crescimento do gasto está ligado a duas contas, gastos sociais e INSS. Eu quero gastar menos? Quero. Agora, eu como pesquisador, eu posso colocar no paper quanto eu quero gastar menos. Agora, leva esse debate para a sociedade. Isso não é decisão de economista. Isso é decisão que se toma no Congresso, em discussão com a sociedade. Por isso que é tão difícil controlar o crescimento do gasto. Todo mundo é a favor de economizar. Só quando você perguntou por isso, qual é o quê? O que é exatamente a gente vai economizar? Passagem de avião? Passagem de avião com a proporção do PIB está caindo. Custeio, custeio da máquina? Custeio da máquina é isso aqui. Custeio administrativo, quando eu tiro o gasto social, custeio da saúde, educação, investimento, isso aí está caindo nos últimos dez anos. Então, o gasto público no Brasil cresceu por decisões voluntárias que foram tomadas no Congresso Nacional. E isso, quer dizer, o lado ruim disso é que hoje a gente tem um país com a carga tributária elevada, se você quer gastar mais, você precisa ter um financiamento, a gente tem uma carga tributária de 36% do PIB e a gente investe muito pouco. Então, hoje, o grande debate é como é, dada essa restrição de ser um país de renda média, de 10 mil dólares, e ter uma carga tributária elevada, como é que eu vou conciliar tudo isso? Eu vou ter que pular uma parte aqui, mas, um dos fatores por trás do crescimento forte do gasto social e INSS é isso aqui, é a recuperação do valor real do salário mínimo desde 1995. Em 2002, o grande debate das eleições em 2002 era quando o Brasil, quando o salário mínimo do Brasil ia chegar a 100 dólares. O salário mínimo no Brasil hoje é mais de 300 dólares. Então, grande parte do crescimento do gasto social e INSS está ligado à recuperação do salário mínimo. De novo, isso é decisão política, não existe, por exemplo, você pode criticar a regra do salário mínimo, mas isso é uma discussão política, é uma discussão que você tem que tomar no Congresso, porque não existe regra ótima também de reajuste do salário mínimo. Dito isso, quais são as minhas preocupações? Eu vou ter que pular um bocado de coisa, mas só para finalizar, qual é a minha preocupação? A minha preocupação hoje é, dado que a gente voltou a fazer política industrial, você tem um BNDES bastante ativo, o que eu tenho medo, o que a sociedade precisa discutir, a gente precisa avaliar as nossas políticas setoriais. As informações do governo melhoraram muito, o Kleber, que trabalha no Tesouro, as estatísticas fiscais do Brasil, elas têm melhorado continuamente, e os boletins do Tesouro também. Nesse ano mesmo, eles reformularam o boletim do Tesouro e ficou muito mais claro. Você tem muita informação, você tem um pool de informação muito bom. Só que, no caso da política industrial, a gente tem que começar a avaliar, por exemplo, se eu quero apoiar a construção de navios no Brasil, qual é o critério de sucesso, ou então qual é o critério de fracasso, para eu não ficar colocando o dinheiro fora. Então, esse Estado mais ativo, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista de política industrial setorial, ele exige melhores mecanismos de transparência e avaliação. A gente tem avançado muito na parte social, você tem indicadores de educação, de escola, etc. Na parte setorial, faltam esses indicadores. Então, acho que um dos grandes desafios é, a gente quer fazer política industrial, ótimo, é uma decisão de governo, está no programa do governo, vamos fazer, só que vamos avaliar. Porque, se a gente começar de novo esse papel mais ativo do Estado sem avaliação, você corre o risco de começar a investir muito dinheiro em coisas que não têm retorno. E a gente não tem dinheiro sobrando. Só mostrando o último gráfico, se você ver, deixa agora, está pronto. Isso aqui é o empréstimo do Tesouro para o BNDES. A sociedade fez a opção, quer dizer, isso tudo foi aprovado no Congresso, é tudo legítimo. Só que os empréstimos do Tesouro para o BNDES, sei lá, em 2007, eram 8 bilhões. Hoje, final de 2011, foi para 290, hoje já passou de 300 bilhões. E aí a gente tem um dos grandes problemas que é a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei muito boa, mas que ela precisa de aperfeiçoamentos. Hoje, no Brasil, para eu gastar 10 milhões a mais com educação e saúde, a lei de responsabilidade fiscal me exige que eu prove ex-antes que eu tenho dinheiro, que eu tenho a fonte do recurso. Mas, para eu fazer esse tipo de operação, para fazer política setorial, eu não preciso definir fonte de recurso. Eu posso simplesmente emitir dívida e fazer empréstimo para o Banco de Desenvolvimento. Então, na realidade, é esse tipo de questão que a gente precisa melhorar um pouco e debater mais com a sociedade. Porque algumas pessoas, eu sou do Conselho Econômico da Fiesp, e toda, por enquanto, eu acho que eles vão me expulsar em breve, mas na última reunião que eu fui lá, estava todo mundo discutindo o que queria mais apoio do BNDES. E aí eu pedi a palavra e falei para os empresários, eu concordo e acho que a gente tem que definir um novo imposto para o BNDES ter mais dinheiro. Quando eu falei e definir um novo imposto para o BNDES ter mais dinheiro, quase que eles me expulsam da reunião. Então, na realidade, é muito fácil a gente demandar do governo mais política, etc., sem discutir o funding. Então, nesse caso, é uma das áreas que a gente tem que melhorar justamente para a sociedade ter mais noção de custo-benefício. Muito obrigado. eu queria registrar os nossos parabéns ao professor Manceto pela brilhante palestra. Pena que o tempo não permitiu que ele pudesse esclarecer melhor esses pontos, dado que transmitir palestras dessa área do conhecimento para o ambiente universitário, também corresponde a uma iniciativa importante para o meio acadêmico. Eu passo a seguir, diante do também do adiantado da hora, a terceira conferência, que tem como tema qual a função do Estado na economia, uma questão que o doutor Kleber Obritão de Oliveira procurará responder a nós aqui agora. Uma breve leitura do seu currículo. É bacharel em ciência econômica pela Universidade Federal de Uberlândia, com pós-graduação em economia. O servidor do Banco Central está no cargo de secretário adjunto da 5ª Secretaria do Tesouro Nacional desde 2008. Antes disso, foi coordenador geral e coordenador de estudos econômicos fiscais do CESF durante 1998 a 2008. Assumiu no Ministério da Fazenda em 1995 as funções de coordenador da Secretaria de Política Econômica e coordenador de Política Fiscal. no Banco Central de 1993 a 1995 atou no Departamento de Acordos e Organismos Internacionais de ORI e na Construtoria de Relacionamento Institucional com Organismos Internacionais Corim. O doutor Kleber também exerceu as atividades de professor na área de Sistema Financeiro e Política Fiscal nas Universidades Integradas do Triângulo Mineiro e Universidade Católica de Brasília. Com a palavra o doutor Kleber e o Biratã de Oliveira para proferir a palestra mencionada. Boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite feito pela do IDP. Cumprimento aos membros da mesa aqui o ministro Béder, o senhor Antônio Machado e o doutor Massueto, antigo colega meu da Secretaria da Política Econômica. Dado o adiantado aqui da hora, eu vou tentar ser o mais efetivo possível e também pular algumas coisas que eu acho que foram muito bem abordadas aqui nas palestras anteriores. A minha preocupação básica nesses momentos com vocês vai ser de compartilhar um pouco da experiência do Brasil e alguns dados e alguns indicadores sobre como é que passamos de um período em que a consolidação dos fundamentos macroeconômicos da economia brasileira se tornou mais forte e mais evidente, reconhecida tanto nacionalmente quanto internacionalmente e os seus efeitos benéficos para o país como um todo. Dentro desse escopo, acho que faz sentido, a gente partir de uma ideia bem básica, que é... acima? desculpa. Bom, vamos partir de uma ideia bem básica, bastante simples, mas também uma ideia bastante complexa quando você passa do papel para a realidade. Quando se fala em papel do Estado na economia, da maneira mais simples, talvez, e aí não fazendo um recorrido aqui pelos papéis clássicos do Estado, supridor de bens, pelo papel do Estado distribuidor de riquezas, de renda, o Estado intervencionista, acho que a forma mais evidente, mais clara de ver isso é o fato de que você tem, por um lado, recursos escassos e, por outro lado, você tem demandas que podem ser bastante elevadas, às vezes, ilimitadas. A forma como o Estado se defronta com esse problema é buscar um equilíbrio e, a partir desse equilíbrio, também eleger suas opções. Quando a gente fala de recursos, obviamente que a gente está falando sobre um determinado nível de carga tributária que é uma opção da sociedade como um todo é uma opção do Estado. Até se chegar a esse nível, acho que também depende de uma série de situações, depende de uma série de questões relacionadas à própria cultura de países, à própria estrutura de cada um dos países e também às demandas que querem se atender, porque, como já foi falado aqui, não há uma despesa que não tenha funding, que não tenha recurso que dê suporte. A lei de responsabilidade fiscal veio deixar isso bem claro. Não se cria despesa de caráter continuado sem que você tenha uma identificação de fonte que vai dar suporte a essa despesa. Quando falamos então de recursos, trazendo para a nossa linguagem do jargão comum, a gente está falando aqui de receita, estamos falando de impostos, de contribuições, aquela que nós chamamos de receita administrada, estamos falando também de outras receitas que entram na nossa conta no dia a dia e que financiam programas e que financiam projetos e que também vão compor em determinado momento, dado uma coisa que nós temos aqui, que é uma restrição fiscal, e essa restrição fiscal vem da lei de responsabilidade fiscal, ela vem um pouco antes disso, por condicionamento não interno, mas também interno, mas também externo, porque a realidade do país hoje é bem diferente daquela realidade que o país possuía na década de 90, 80, nos acordos com o fundo monetário, é um quadro que, de fato, ele tem uma clara condicionante que é exatamente a condicionante da restrição fiscal, seja por um condicionamento externo, seja por uma regra clara que depois veio ser plasmada na lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, na questão das demandas, nós nos defrontamos com o gasto, e quando nós analisamos o gasto, acho que aqui duas questões fundamentais, a primeira é a magnitude e a segunda é a composição. Então, não se pode dissociar a análise de magnitude do gasto com a composição do gasto. e o que isso tem de implicações em termos de política econômica. Uma sociedade pode optar por mais, por privilegiar os investimentos, por privilegiar determinadas ações e programas sociais ou determinados programas que sejam vinculados a setores específicos. Pode proporcionar mais subsídios a determinados setores ou proporcionar menos subsídios. de fato, como os recursos são escassos, você tem que fazer uma priorização de despesas. Então, você tem um trade-off básico. Algumas despesas vão ser eleitas, vão ser contempladas como objetivo de governo, objetivo que a sociedade demanda, e outras elas serão preteridas. bom, essa é uma visão talvez bem simples, mas ela se torna muito mais complexa quando eu analiso todo o processo que está por trás disso. Porque todo esse processo ele parte, e aqui a ênfase é caso brasileiro, ele parte de um processo que vai desde o planejamento, que parte dos órgãos descendo a ministérios, órgãos setoriais, unidades, parte para um processo no qual você vai fazer uma elaboração de um projeto de lei orçamentária, lastreado em uma lei de diretrizes orçamentárias que estabelecerá as regras pelo qual o orçamento vai ser gerenciado naquele exercício, e depois ele parte para o campo da realidade, ou seja, para a prática, que é a execução. Depois da execução, nós temos uma outra etapa importante, qual é a etapa da avaliação, a etapa do controle, a etapa de efetivamente verificar quais foram os resultados daquela política. Então, um pouco da discussão que ocorre hoje, eu acho que ela perpassa muito daquilo que, ao longo do tempo, foi se construindo na economia brasileira, e se tornou hoje um aspecto que eu acho que é de fundamental relevância, a maioria dos analistas eles têm enfocado esse aspecto e é um dos aspectos pelo qual também o tesouro e a fazenda têm se ocupado muito efetivamente, que é a questão da qualidade do gasto e a questão da carga tributária e do nível de receitas que você entende como sendo significativo e representativo para o Brasil. Esses, eu acho, são temas importantes. Do ponto de vista ainda de economia brasileira, se eu olho a economia, como eu falei, na década de 90, e passo para a economia hoje, tiro dois retratos estáticos, eu vejo na década de 90 uma economia com alto nível de endividamento, e aqui eu não digo apenas da União, mas também estados e municípios, e, nesse caso, talvez a preocupação fosse maior também, uma série de programas de ajuste foram colocados, foram contemplados leis de renegociação de dívidas, que culminaram depois com uma lei mais estável, que é a lei 9496. Por outro lado, também, eu tinha um Estado que não tinha tanto gasto, tanta despesa efetivamente vinculada, uma série de vinculações vieram a posteriori, tradicionalmente, setores como saúde, educação, essas despesas, elas contemplam muito o processo de vinculações, outras também legais, transferências a estados e municípios constitucionais, então, o orçamento pelo qual você passa a trabalhar, ele é um orçamento que está bastante engessado, em cima daquele orçamento que ele está engessado, você tem regras, você tem metas, você tem políticas. O que aconteceu no Brasil a partir da década de 90, início de 2000, foi que o quadro efetivo, ele se tornou muito mais, mais, eu diria, muito mais claro e muito mais consistente com a consolidação de alguns indicadores de alguns fatores macroeconômicos e de alguns índices e fundamentos, basicamente, fundamentos macroeconômicos bastante sólidos. nesse período nós tivemos a conferência ao Brasil de um grau de investimento por agências de rating, esse grau de investimento veio conferir ao país um selo de qualidade de suas políticas, isso persiste ainda hoje, o grau de investimento do país persiste hoje. Mas, ao final da década, o que eu consigo observar? Ao final da década, eu consigo observar uma situação muito mais tranquila em termos de dívida. Por quê? Por trás de tudo isso aqui, do desafio do Estado, eu tinha que ter uma regra fiscal que fosse consistente com a sustentabilidade. O que é consistente com a sustentabilidade? É dizer, olha, a sua dívida é sustentável ao longo do tempo? Quais são as formas pelas quais você vai trazer a dívida a um patamar que seja adequado? Por outro lado, também, eu tenho condições macroeconômicas que são dadas. Eu tenho, fundamentalmente, hoje, um tripé que assegura ao país condições para que ele tome as suas decisões de uma maneira bastante diferente da que foram tomadas no passado. no passado, com recursos externos sobre o apoio do Fundo Monetário, hoje, nós passamos de uma situação de credor internacional. Então, o quadro mudou drasticamente. E ele mudou drasticamente porque uma série de políticas foram adotadas. O tripé que eu me refiro aqui é, basicamente, aquele que é composto por uma responsabilidade fiscal, e aí, eu acho que a gente não pode se circunscrever aqui estritamente só a própria lei de responsabilidade fiscal, mas também há outros mecanismos e outros arcabouços que existiam, por exemplo, e são complementares e são funcionais ao processo. Foi destacado aqui na apresentação do Dr. Werder uma série de coisas que precederam a lei de responsabilidade fiscal, outros que, alguns que ainda têm vigência hoje e que complementam esse arcabouço. Se você olha a negociação dos estados e municípios, isso permitiu que você tivesse uma condição de sustentabilidade melhor para aquelas esferas. Se você olha, por outro lado, também, outros mecanismos que existem hoje e que existiam no passado, por exemplo, o crédito estendido ao setor público, ou seja, o contingenciamento de crédito através de regras internas, isso também era funcional para que você mantivesse o estado sobre uma opção clara de recursos escassos e demandas que você buscava contemplar. E o segundo aspecto do tripé é o que foi chamado de política monetária baseada nos regimes de metas. em um recorte para trás, você olha uma taxa de inflação bastante elevada no período pré-2000 e hoje você tem um mecanismo pelo qual você consegue administrar a partir da integração de políticas uma taxa de inflação que é bastante diferente daquela do passado. Então, aquelas pessoas que viveram a década de 80, 70, hoje visualizam um quadro bem diferente, bem distinto. E, por outro lado, um mecanismo que é o terceiro ponto do tripé é exatamente a questão cambial. Essa é uma questão fundamental, porque por trás dessa questão cambial há todo, de fato, um regime de câmbio flutuante, mas por trás desse regime de câmbio flutuante também há condições necessidades e necessidades de que você confira a economia, os setores da economia competitividade. E eu vou explorar isso um pouco aqui, acho que, do ponto de vista do governo, diversas ações foram tomadas nesse período, eu vou me concentrar nas mais recentes, e esses efeitos têm sido positivos para que você, por um lado, busque fazer com que a estabilidade macroeconômica conduza ao crescimento econômico, e a partir dali você tenha os benefícios decorrentes desse crescimento. Vamos. Esse segundo slide aqui, como é que eu vou? Esse segundo slide, ele traz exatamente esse aspecto que eu havia falado, ou seja, por um lado, você tem condições para que o Estado atue, e também são o resultado dessas ações. O primeiro aspecto é a consolidação fiscal. Ao longo da última década, foram feitos programas de ajuste fiscal com os Estados, foram feitas metas e foram cumpridas metas pelo governo central, e essas metas, elas conduziram a uma redução drástica da relação de dívida-pívida. O resultado fiscal sólido, ele faz com que eu tenha, no campo fiscal, condições para que, associadas às outras medidas de política, eu consiga fazer com que a economia cresça. Na política monetária, as pessoas têm a ênfase do ponto de vista das reuniões do sistema de metas, isso também tem conduzido, em um período mais recente, a uma redução da taxa de juros, que reduz o peso da dívida, em alguns momentos não tão direta, esse peso não é tão, essa redução não é tão direta, há algum efeito que ele é retardado em relação à composição da dívida, e, ao mesmo tempo, se eu prossigo numa política fiscal que ela tem uma consolidação e tem solidez, isso vai me permitir que ela contribua para que a política monetária também continue em uma trajetória declinante de taxa de juros e faça com que os investimentos e o custo do dinheiro e o custo do capital sejam reduzidos. por outro lado, acho que também se tornou evidente após o período de 2000 e, sobretudo, 2008, com a crise, a questão cambial, fundamental na utilização dos instrumentos que nós temos hoje, focados no controle do fluxo de capitais externos ao país, bem como também nas medidas que o governo tem adotado para estimular a competitividade e fazer com que os preços dos produtos nacionais se tornem mais atraentes em relação aos produtos externos. Isso, obviamente, tem um reflexo positivo sobre o lado das exportações. E, do lado do mercado interno, acho que esse é o grande ponto também, porque, nesse período que passamos, uma das coisas fundamentais foi que as opções de política também adotadas, elas fizeram com que houvesse crescimento de renda, hoje você tem um conjunto de pessoas com carteira assinada bem mais expressiva, isso se reflete na questão previdenciária, no equilíbrio previdenciário, você tem mais e mais pessoas passando de uma classe para outra, então, você criou um novo mercado de consumo no país. Acho que isso também é, de fato, é uma opção de política, ele tem seus custos e tem os seus retornos que a sociedade explicita. Um dos aspectos mencionados aqui pelo Mansueto é a questão do salário mínimo, que tem reabatimento, obviamente, sobre diversos aspectos, tem reabatimento sobre a questão previdenciária, mas também tem efeitos positivos sobre a renda. Bom, partindo desse aspecto, então, acho que dentro do conjunto global do que foi o país nesses últimos anos, alguns aspectos se sobressaem. O primeiro deles é olhar o que nós chamamos de Estado planejador. Então, quem olha um pouco para trás e consegue contextualizar algumas das discussões que ocorreram na década de 2000, ele consegue identificar que a ênfase, a necessidade de apoio do governo em termos de dar suporte aos programas de investimento, ele se tornou bastante acentuado e o governo deu respostas a isso. Então, se nós olharmos para trás, observamos que ainda na época do acordo com o Fundo Monetário Internacional, nós tínhamos uma coisa chamada PPI, que era projetos específicos que você reduzia a batia da meta com o Fundo Monetário. O que eram projetos? Eram projetos que eram selecionados pelo governo, pela opção de governo de investir em determinados setores e esses setores tinham a característica de ter um efeito positivo de retorno sobre o conjunto completo dos demais investimentos. Isso significava que os programas sobre aquele amparo seriam monitorados, avaliados e poderiam ter efeitos positivos sobre o crescimento econômico. Isso depois passou a se tornar o que nós chamamos hoje do PAC. O PPE é o antecessor do PAC através de políticas tomadas pelo governo, decisões sobre quais setores, quais as obras, quais os investimentos de infraestrutura significativos que fariam com que o país se desenvolvesse a partir daquele momento. Um segundo aspecto é o Estado regulatório, o Estado reformador, que é um Estado que trabalha em termos de marcos regulatórios. Então, aí se incluem aqui as reformas da Previdência, se incluem aqui também a regulamentação de outras leis tão específicas, como, por exemplo, lei de saneamento, leis que vieram dar os marcos regulatórios e, mais recentemente, também questões relacionadas com aeroportos e outros setores. E o Estado distribuidor de renda. O Estado distribuidor de renda é aquele Estado que busca, através dos seus programas efetivos, conduzir, reduzir as desigualdades e fazer com que o índice de Gini, por exemplo, hoje no país, ele seja bem diferente do índice de Gini de 10 anos atrás. O Estado, também que distribui renda é um Estado também que privilegia e que faz com que hoje o país caminhe muito mais rapidamente para reduzir, por exemplo, atingir as suas metas de milênio e reduzir o nível de pobreza. Apoio à competitividade do setor privado, acho que é decorrência dos aspectos efetivos de que o setor público não consegue atingir por si só todos os objetivos que busca contemplar, sobretudo, quando falamos de investimento. Então, o papel fundamental do setor privado também é importante. Em alguns casos, o setor privado, ele necessita de apoio do setor público e isso tem ocorrido no governo, seja através de subsídios, seja através de uma série de operações. e depois o papel das empresas públicas, ou seja, o que temos hoje, quais são os papéis fundamentais de uma Petrobras, de uma Eletrobras, de empresas que têm condição de alavancar o crescimento econômico, alavancar o investimento e também empresas que têm condições de fornecer crédito. Então, o papel fundamental de algumas empresas, as instituições financeiras, federais, tem sido exatamente no sentido do trabalho relacionado ao crédito. Por tudo isso, o que está por trás? Está por trás um equilíbrio macroeconômico que seja consistente. Olharmos para trás, os debates da década de 90 se situavam muito sobre um tema que hoje não é o tema no Brasil, que é o tema de sustentabilidade. Então, hoje, as pessoas que olham especificamente para o lado fiscal, elas não têm um foco específico em termos de sustentabilidade. A comunidade internacional hoje reconhece isso. Não há aqui, no Brasil, comparado aos outros países, uma preocupação efetiva em relação a uma trajetória explosiva de dívida, bem diferente de alguns outros países que estão lá fora. mas as pessoas olham para o nosso resultado fiscal e vejam, olha, setores que foram privilegiados, setores que não estão sendo contemplados, magnitude do gasto, opções da sociedade. Diante de tudo isso, nós, que, quando trabalhamos na política fiscal, ainda nos afrontamos com um aspecto que é fundamental. Do orçamento que nós recebemos, em nível de governo federal, praticamente 90%, ele está todo ele engessado. Então, eu não tenho muito aonde dizer, vou mudar o gasto e, a partir disso daqui, mudar drasticamente. É como se eu estivesse me movimentando um grande elefante. Ou seja, opções foram feitas no passado, conduziram a uma estrutura do gasto que eu devo trabalhar para, além de atender as demandas da sociedade, fazer com que eu cumpra uma coisa que está estabelecida na lei de... que... ... ... que